O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem do braço do Senhor Pra essa guerra já te corrompou Então você é mais que vencedor Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem do braço do Senhor Sua força vem do braço do Senhor Já te corrompou Então você é mais que vencedor Então você é mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Muito bem amados, queridas irmãs, amados irmãos A paz do Senhor Jesus Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus Neste dia 28 de março Quero cumprimentar com carinho você que está conosco Agora são meia noite e seis minutos E nós vamos juntos até próximo das seis horas da manhã Quando tem a oração da manhã Onde vamos estar eu e a pastora Jó Sandete Falando com vocês Nessa madrugada Vocês terão a seleção de mensagens de Deus para o seu coração Madrugada é lugar de reflexão O silêncio da madrugada nos aproxima de Deus Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus Em vez da voz dos homens E os barulhos que existem Eles trazem para nós muita confusão Quem escuta as vozes do mundo Entra em confusão E quem escuta a voz de Deus Entra na direção E não é qualquer direção É a direção de Deus Então quero cumprimentar com carinho Os profissionais que trabalham na madrugada Policiais, civis, militares, federais Enfermeiros, enfermeiras, médicas Pessoal do raio-x Pessoal da cozinha dos hospitais Todos que trabalham em hospitais Os que trabalham em condomínios Os guardas de condomínio Os que trabalham também nas guritas Abrindo, fechando o portão a noite toda Estão sempre aqui conosco As mães de família Pais de família Pessoas que estão preocupadas Com as mais diversas situações da Bíblia As situações que encontram na Bíblia Melhor dizendo Conforto Eu vou aqui Estão preocupados com as mais diversas situações da vida E encontram na Bíblia Na palavra de Deus Descanso para vossas almas Amém? Aqui na abertura Eu quero falar hoje Sobre gigantes A Bíblia fala sobre gigantes Inclusive narra uma história Que é muito conhecida Todo mundo Meninos pequenos Quando começam a ter conhecimento de Deus Já conhecem a história de Davi Derrotando Golias Mas não são somente esses gigantes Existem os refaíns Os refaíns eram Uma antiga raça de povos Que habitavam na Transjordânia Na Antiguidade E nós podemos encontrar Que nos textos da Bíblia Sagrada Algumas vezes Os refaíns aparecem relacionados A ideia de que Formavam a tribo de gigantes Na Septuaginta Tradução grega Diz que eles eram gigantes A primeira vez que os refaíns São mencionados na Bíblia No livro do Gênesis Quando Moisés escreve Que na Batalha dos Reis Os refaíns Eles foram derrotados Em Astarote e Carnaim Em aproximadamente Dois mil anos Antes do nascimento De Jesus Cristo Isso pela coalizão Liderada Por Kerdel Leomer Em Gênesis 14, 5 Depois do mesmo livro De Gênesis O Senhor também prometeu A Abraão Que daria a sua descendência As terras habitadas Por vários povos De Canaim E entre essas terras Estava o território Dos refaíns Como você pode ver Em Gênesis capítulo 20 E no restante Da história bíblica Do Antigo Testamento Mostra que de fato Essa promessa do Senhor Em sua aliança com Abraão Foi cumprida Deus cumpriu Parece que os refaíns E seus descendentes Ocupavam um território Considerável em Canaã Ao longo do tempo Eles foram derrotando eles E à luz dos relatos bíblicos Alguns estudiosos Afirmam que eles se estabeleceram Em ambas as margens do Jordão Em leste e oeste Deuteronômio capítulo 2 Versículos 11 a 21 Fala sobre isso No texto bíblico Alguns povos São designados como refaíns Como por exemplo Os emins Os anzumins A Bíblia diz que Os refaíns Era um povo grande Numeroso De estatura muito elevada Como está em Deuteronômio 2 10 a 12 Parece que os emins Viviam onde Posteriormente Os moabitas Vieram a viver Já os anzumins Habitavam onde Mais tarde Se tornou a terra Dos amonitas Então Eu estou dando Essa explicação bíblica Para você saber Que sempre houve Gigantes E você pode perceber Que no meio Desses gigantes O povo de Deus Se encontrava E o povo de Deus Lutava para derrotá-los Nós podemos ver Calebe Quando foi tomar posse De Hebron Ele derrotou Os refaíns Que estavam lá Os gigantes Que estavam lá Você pode ver Que quando Moisés Mandou os 12 espias Cada um De uma tribo de Israel Olhar para a terra Prometida por Deus Encontrou lá Gigantes Os filhos de Anak E voltaram de lá Os 12 espias Como são conhecidos Dez Dez A maioria Voltaram dizendo A gente não consegue Eles são muito grandes Eles são gigantes Nós somos para eles Como gafanhotos E somente Josué E Caleb Disseram Não Se o Senhor Se agrada de nós E nos prometeu a terra Ele vai nos dar E nós vamos receber Essa terra Aleluia E esses dois homens Desses 12 Foram os únicos Que entraram No descanso Da terra prometida Por Deus O que é que essa palavra Vem falar O nosso coração Irmãos Essa palavra Vem dizer para nós Que Se nós somos fracos Não merecemos As bênçãos de Deus Nós temos que ser forte E olha Não está fácil não Sabemos que não está Sabemos que existe Uma grande luta Do inferno Contra o povo de Deus Em todas as áreas Nunca nós vivemos Uma situação Como estamos vivendo agora O mundo em guerra De tsunamis Terremotos Epidemias A ameaça Ao povo É muito grande Como naquele tempo O povo de Deus Que ia entrar Na terra prometida Eles tinham Muitos inimigos Mas eram muitos E eles foram derrotando Um a um Com fé Com esperança E com a certeza De que Deus Daria a eles a vitória Hoje eu e você Somos convidados A derrotarmos Os gigantes Da nossa vida E o gigante Ele está fora E está dentro Está fora Quando são problemas Que estão fora Do nosso seio familiar E está dentro Quando ele entra Para dentro Da nossa família Com o intuito De destruir Os nossos filhos A nossa casa Quantas famílias Não foram destruídas Já Porque faltou Força De Caleb E de Josué Para derrotar Os gigantes Você não vai Vencer As guerras Da vida Chorando Não Você não vai vencer Chorando Você vai vencer Orando Você vai vencer Jejuando Você vai vencer Estando na presença De Deus As batalhas Elas são muito ferrenhas São muito duras Absorve essa palavra E coloque no seu coração A palavra de Deus Diz que nós somos Mais do que vencedores Por aquele que nos amou Primeiro Quem foi que nos amou Primeiro? Jesus Deus nos amou Primeiro Descanse a sua alma Sinta prazer Em estar na presença De Deus E Ele vai conceder O que deseja O seu coração Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E Ele tudo fará É o que diz A palavra de Deus E nós não podemos Viver De problemas Sabe o que é Que acontece? A gente se alimenta Muito do que Está acontecendo De ruim no mundo E isso afeta O nosso emocional E abala a nossa fé A gente se alimenta Muito das péssimas notícias Às vezes Procuramos notícias Ruins Porque sentimos Falta delas Estamos habituados Com notícias ruins Mas nós temos Que ter consciência De que Deus É que nos faz Mais do que vencedor Nos isolar do mundo Lembra quando Jesus Entrou no barco de Pedro E disse Afaste o barco Um pouco da terra Pedro afastou E Jesus começou A pregar para aquele povo Começou a falar Para eles Essa mensagem Gerou a mensagem De Deus Dizendo que Era necessário Se afastar um pouco Das coisas do mundo Para ouvir a voz de Deus É necessário Se afastar Para ouvir a voz de Deus Porque as vezes Não nos afastamos E somos Contaminados Pelos muitos Acontecimentos Da vida E permitimos Que essas coisas Entrem no nosso coração Como uma seta Devastadora Que vai destruir A nossa paz E nós não podemos Viver disso Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas É o que diz A santa e poderosa A palavra de Deus Fique com essa palavra No seu coração No início Desta madrugada Com Deus Alimente-se Das mensagens Que você vai ouvir E se Deus quiser Você vai ficar ouvindo E vai adormecer Você vai descansar Nos braços De Deus Ouvindo A voz de Deus Através da boca Deste humilde profeta Que vos fala Nesta madrugada Vamos seguir Com as mensagens Que Deus abençoe A sua vida A palavra de Deus Hoje Nós recebemos Duas profetas Hoje de manhã Bem cedo Eu e a pastora Jó Sonete A irmã Gilvanete Que é agente carcerária E tem feito Um trabalho Maravilhoso Tem aberto As portas Da penitenciária Para a palavra De Deus Entrar Para aquelas Pessoas ali E a irmã Elisângela Que é prima Da irmã Gilvanete E ela nos deu Essa palavra Aqui Antes da oração Nós já tínhamos orado Mas elas chegaram Fomos orar novamente Mateus capítulo 7 Versículo 7 Quando Jesus Disse Pedi Dá-se-vos-á Buscai Achareis Batei E abris-se-vos-á Essa palavra Irmãos É direcionada A todos nós Crentes É Deus Dizendo assim Se você pede Você vai receber Quem não pede É porque não crê Quem não reivindica É porque crê Que não tem direito Quando Deus Está dizendo Pedir Ele está dizendo Você tem o direito De pedir Porque você é filho Porque você é filha Você tem o direito De pedir Porque o Pai Deus Ele te ama E ama dar A seus filhos Aquilo que você pede É por isso Que nós estamos Numa campanha De oração intensa Orando bastante Pedindo a Deus Pela vida das famílias Para proteger as famílias Para proteger sua casa Para Deus mudar a história Porque nós sabemos Que tem muitos irmãos e irmãs Que estão vendo assim Aquele panorama sombrio Sabe Aquela visão Turva Aquela visão Que não promete Nada para o futuro E eu sei o que é isso Porque eu já vivi isso De olhar para meus filhos Para minha família E não ver E não ver perspectiva De toda vida Que algum ligar Era um susto Pensando que algo Muito grave Teria acontecido Eu sei que tem pessoas Aqui na live Que estão passando por isso Muitas dificuldades Na criação dos filhos Na preservação E na manutenção Do casamento Mulheres Que estão pagando Um preço alto Pastora Ângela Para manter o matrimônio Para manter o casamento Para manter a família unida Mulheres que têm pensado Deus O que é que vai ser Se a minha família For destruída For desfacelada O que é que vai ser Dos meus filhos Mulheres que estão A ponto de perder O equilíbrio Que já pensaram Mil e uma loucuras E é por isso Que nós estamos Exatamente orando Para repreender Todo o mal Porque nunca As hostes malignas Trabalharam tanto Contra a família Como nos dias atuais Irmão Olhem direitinho Porque só não vê Quem é cego espiritual Porque quem tem visão Do Espírito Santo Vê Sabe O exército inimigo Querem não se aproximar Sitiando as casas As famílias Colocando as famílias Em situações difíceis Os filhos Que são Motivo de alegria Para o casal comemorar Frutos desse amor Estão se transformando No principal motivo De separações Mas Deus está repreendendo Mas Deus está trabalhando Mas Deus está mudando Porque o nosso Deus É Deus Que muda a história Que muda o diagnóstico médico Que muda a sentença Dada pelo mundo Quantos Quantos não estão passando Por uma situação Por uma situação de ser avaliado Senhor Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Deus quer proteger a sua família Deus quer guardar a sua família Nós estamos agora em quatro dias Ontem foi o primeiro dia De um janeiro profético Profetizando mudança Cura Profetizando portas abertas De emprego Profetizando o fim das contendas Muitas mães de família Já amanhecem o dia Com o coração na mão Não sabem como vai ser o dia Alguns estão vivendo A escassez do dinheiro Para manter a família Outras tem o dinheiro Mas vive A escassez do amor Não há compreensão Não há cumplicidade Não há Uma comunhão Por um lado Tem os recursos Tem um emprego bom Tem posição social Mas a família é um caos É briga É contenda É um querendo destruir o outro É o marido Que não fala com a esposa É o pai Que não fala com o filho Mas tudo isso Está repreendido No sangue de Jesus Cristo A família Projeta em Deus A sua família É projeto de Deus E o inimigo Não pode lutar Contra isso Se você se determinar A pagar o preço A orar A consagrar A entregar para Deus Aquilo que você consagra Entrega a Deus Ele não pode colocar a mão E se tiver colocado Vai ter que tirar Porque é assim Que diz a palavra E nós vivemos na palavra Exerça a autoridade Exerça a autoridade De quem é filha E filho do rei Quando você exerce isso Quando você Assume a paternidade de Deus Sobre a sua vida O poder de Deus Repousa sobre a sua vida E nada pode destruir Os planos Os sonhos de Deus Para você e sua família Ah Deus Faz tanto tempo Que eu estou na fila De espera Peça Busque Você vai achar A porta vai se abrir Porque o Deus Que te escuta Ele vai executar Exatamente o que deseja O seu coração E muito mais Do que o que você pensa Ou imagina O segredo é pedir E crer E ficar na posição Para receber o que Deus tem A bênção Sobre você E sua família Vem dos altos céus Vem de Jesus Cristo Pastora Ângela Glória a Deus Pedir Crendo Que Ele é Pai E que Ele nos dá O melhor Que Ele trabalha Em favor dos filhos Que nele esperam Seguindo este versículo A palavra vai dizer Qual de entre vós É o homem Que pedindo pão O seu filho Lhe dará uma pedra E pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpente Se vós, pois, sendo maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais O vosso Pai Que está nos céus Dará bens Aos que lhes pedirem A gente tem que pedir É para Ele mesmo Porque Sabendo que Ele é Pai Sabendo que Nós podemos Confiar no seu amor Leal Ele sabe como agir Ele pode agir Ele sabe como fazer Ele sabe o tempo perfeito Para chegar E Ele quer Nos ajudar Qual é o Pai Que não quer ajudar O seu filho Qual é o Pai Que não quer estender a mão Para abençoar Os seus filhos Talvez você esteja Já dizendo Deus, eu não vou pedir Mais nada E Deus está dizendo Pelo contrário Você tem que pedir Você tem que me pedir Porque eu que posso fazer Às vezes a gente está cansado Né pastor De Falar com Deus De pedir a Deus De clamar ao Senhor Por uma situação E dizer Eu não vou mais pedir Como se essa fosse a solução Quando é pedindo Que chega A solução É Que vai Exatamente Ter o resultado Que a gente Tanto espera Que é ver a nossa família Envolvida Né No amor do Senhor Caminhando com o Senhor Andando com o Senhor Quando a gente fala A família é um projeto de Deus É um projeto de Deus Ontem no Primeiro dia do janeiro Profético Orando Profetizando Sobre famílias e amigos Na ministração do pastor Falando sobre Noé Como um missionário Que colocou dentro da arca A sua família Você vai para a palavra Vai ver Deus dizendo Vai entrar você Sua esposa Seus filhos Suas noras É Deus dizendo A família Aí lá no próximo capítulo Vai dizer E entrou Noé Com sua esposa Com seus filhos Com suas noras Era Deus dizendo Eu queria que fosse a família E assim se cumpriu Foi a família Salvação Para toda a nossa casa Sabe Eu sei que nossos maiores embates São dentro do lar Mas é buscando a Deus Que nós vamos ver O operar grandioso do Senhor Fazendo a gente contemplar Vitória sobre vitória Vitória sobre vitória Irmã Se eu não acreditar Que Deus é Deus Para agir em todas as minhas causas E dentre elas O meu lar Eu vou fazer o que? Eu creio é nele Ele é quem faz Ele é quem pode E ele quer Creia que Deus quer Será que se meu filho Chegar para mim E disser Mãe eu quero tanta ajuda Para isso Eu sei que é para o bem dele Eu não vou ajudar ele Eu vou irmão Eu vou irmão Dentro da minha possibilidade Eu vou Agora Eu faço dentro da minha possibilidade Deus faz dentro da impossibilidade Aleluia Impossível é coisa Para Deus É Deus chamando a nossa atenção E dizendo Não pare de orar Não pare de clamar Peça porque eu gosto de atender Vai batendo aí Porque eu quero abrir Vai fazendo aí Aquilo que compete a você fazer O que compete a mim fazer Senhor Confiar no Senhor Pedir ao Senhor Esperar no Senhor Crer no Senhor E ele é quem faz Ele é quem faz A gente busca Ah irmão Se a gente busca em Deus A gente encontra A gente encontra o amor de Deus A gente acha a misericórdia de Deus A gente percebe a bondade E o querer do Senhor A gente contempla a fidelidade dele Eu vou dizer uma coisa para você Você pode bater em muitas portas E elas se fecharem Agora quando você bate Você bate no coração de papai Que é tocado pela oração Pelo clamor de um filho Pode ter certeza Tem porta se abrindo Tem agir do céu Aleluia Fazendo, acontecendo Se movendo em nosso favor Deus ama tanto a gente Tanto, tanto, tanto E nós conhecemos essa palavra Quando a gente vê o que Deus foi O que Ele foi capaz de fazer Para demonstrar esse amor por nós Dar o seu unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus ama tanta gente Que Ele tem as suas maneiras De fazer e dizer Olha aqui o que eu faço por você Conversando com a irmã Givanete e a Elisângela ali Antes de entrar no culto no lar Nós estávamos falando como Deus Na sua bondade e misericórdia Vai lá tocar um coração Por exemplo De alguém que está Preso De um prisioneiro Nós estávamos ali falando Pastor Como Deus levanta Filhos e filhas Como missionários Para, por exemplo Fazer uma obra Dentro de um presídio Passando por tantos constrangimentos Eu perguntava a ela Sobre uma irmã Que eu sei que faz obra Dentro dos presídios E ela disse Ângela Aquela irmã já passou Tanto constrangimento Mas ela nunca desistiu De fazer a obra de Deus lá Ela foi comissionada E ela passa por tudo aquilo E chega lá E faz a obra de Deus E ganha alma para Jesus E resgata E depois a gente vê Esses filhos Que estavam lá Prisioneiros Agora libertos Pelo poder do Senhor E ganhando mais almas Para Jesus Eu disse Deus do céu Que amor é esse? Me lembro certa vez Que fui fazer Uma missão Em um presídio Eu olhava para aquelas mulheres E dizia Que amor é esse Que Deus tem por vocês? Que tira a gente No nosso sábado Podendo a gente Estar com a nossa família Levanta a gente Para passar por todo Um processo Até chegar aqui Olhar para vocês E falar do amor dele Que amor é esse? Que faz o Senhor Mover os nossos corações A gente nem conhece vocês A gente não tem Laço afetivo nenhum Com vocês Mas o Senhor Nos conecta Pelo seu amor Para dizer para você Que assim como Ele nos fez livres Ele quer fazer vocês livres também E aquelas mulheres chorando É assim que Deus faz Por que Deus está falando isso? Por que tem filhos Que já desistiram de bater Pachor Que já não bate na porta Através de oração Dizendo Deus me atende aí Senhor Eu fico imaginando Eu chegando aqui Na casa do meu pai Batendo na porta E ele me ouvindo E ele nem aí Fingindo que não está Me ouvindo Não Ele vai dizer Calma aí filha Já estou abrindo Não é assim? Entra O que você quer? O que eu posso fazer? Ei Mas Deus não está dormindo Deus está acordado E Ele está ouvindo a gente Se movimenta aí Em oração Porque você vai pedir Você vai encontrar Você vai buscar Você vai achar Você vai bater A porta vai se abrir E você vai declarar As grandezas de Deus Irmão Por que você está dizendo isso? Porque é assim mesmo Porque é isso que a palavra diz E eu e você cremos Nós estamos aqui Porque nós vivemos A palavra de Deus Verdade Porque nós somos testemunhos Do Senhor na terra E você sabe Que Deus te ouve Então ora Irmão Mas se Ele está vendo tudo Eu preciso orar? Precisa Porque tem uma coisa Que Deus gosta de fazer De se movimentar Através da sua fé Senhor eu creio Faz A gente honra Deus Quando o cenário é esse Ninguém espera nada Aí você diz Mas o meu Deus Ainda vai chegar Aleluia Eu estou orando Eu estou batendo Eu estou buscando E nele eu vou achar E nele a porta Vai se abrir E nele o milagre Vai acontecer Aleluia Em qual situação Qualquer uma É Sei que tem mãe chorando Dizendo É Deus É como se Eu já não Cresce mais Que o Senhor Pode mudar Essa situação E Deus está dizendo Eu estou olhando Para você Estou olhando Para Ele também Eu estou vendo Eu estou vendo As suas lágrimas Estou cuidando Lá Sabe É você pedindo Aqui E Deus trabalhando Lá Os seus olhos Não alcançam Mas o Senhor Tudo vê Deus está falando Para mães Nesta manhã Filhas Antes Dele serem teus Eles são meus Aleluia Lembro-me De um momento Tão marcante Uma irmã liga Desesperada Pastor Eu não tenho mais O contato do meu filho Eu não sei Onde ele está E ela chorando Dizendo Eu só queria saber Se ele está bem A gente sempre se falava E a senhora Conhece a história dele Então eu não sei Se meu filho Está melhor Se ele tem conseguido Diminuir No vício Ou se ele está Se drogando mais ainda Na verdade Pastor Eu não sei nem Se ele está vivo E naquela hora No desespero Daquela mãe Eu disse Então vamos orar Os seus olhos Não podem ver ele Mas os olhos Do Senhor Passeiam por toda a terra Vamos orar Você não sabe Onde ele está Mas Deus sabe Ninguém se esconde Da face do Senhor E ali a gente fez Uma oração rápida Deus Tu és misericordioso Tu és bondoso O filho da tua serva Senhor Antes é teu Os olhos dela Não conseguem Contemplar ele Mas os teus olhos Senhor O buscam E o acham Pai em nome de Jesus Ainda hoje Dá um sinal Para essa mãe Dá uma resposta Para essa mãe Para o coração dela Se acalmar E saber que este filho Está bem E amém Menos de 20 minutos Depois aquela mãe Liga e agora O choro era de alegria O filho tinha entrado Em contato E tinha dito Mãe Estou ligando Do celular do meu amigo Estou sem celular Anota aí Que esse é o contato Como é que você está Meu filho Estou bem mãe Estou em tal lugar Assim, assim Estou na casa de fulaninho Estou isso, estou aquilo Não se preocupa não mãe Está tudo bem Glória a Deus Irmão Quem busca no Senhor Acha Quem pede a Ele Tem resposta Aleluia Deus te abençoe Em Cristo Jesus E que o seu coração Se alegre Porque A quem você pede É o Todo Poderoso Que não está contemplando Não é só O servo Chico Chaga A serva Ângela E cada um de vocês Que estão Adorando a Ele Exaltando o nome dEle Nesta manhã Mas Ele está contemplando É todo o universo E Ele tem o controle De tudo Em suas mãos Amém Aí você diz assim Olha Olha Satanás Pode tirar a mão Da minha família Pode tirar a sua mãozinha E suas patas Em cima dos meus filhos Diga a mulher Da minha família Pode tirar A minha família Consagrada a Deus A minha família É um projeto de Deus E eu já entreguei Todos na mão dEle E vai orando E vai repreendendo Não fique triste Não desanime Sabe por quê? Porque é tudo que Ele quer Lembra de Moisés Lá no monte Estava Arão de um lado E o do outro O que é que a palavra diz? Que quando Ele baixava o cajado Israel perdia Quando Arão de um lado E o do outro levantava O exército de Israel ganhava Então levantem as tuas mãos E dê glória Porque depressão nunca ganhou guerra Tristeza nunca ganhou guerra Quando você fica desanimado O diabo vence E você se sentindo derrotado Você vai ser sempre o escravo dele E Deus não te criou Para ser escravo ou escrava Deus te criou Para ser filha E filho de Deus E a sua família tem dono Sua família tem dono E o nome dEle é Jesus Crente Sua família tem dono Deus quer a felicidade Da sua família Já fizeram tantos planos Para acabar com sua família Maquinaram Planejaram Tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar Contra o projeto Que nasceu O coração de Deus E quem aflanta Esse Deus não fica vivo Nem pra contar a história O inimigo já tentou O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu E já tentou entrar nas leis Para mudar nossa marca Mas Ele esquece que a sua família Está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus Ao redor dos teus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça Do céu Quem é grato da glória Profetiza agora Minha família é de Deus O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu E todo dia Ele tenta Só mudando a estratégia Mas Ele esquece que a sua família Está debaixo da promessa Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus Ao redor dos teus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça Quem é grato da glória A glória profetiza agora Minha família é de Deus Está debaixo da graça Revestida da graça Revestida da graça Revestida da graça Conta a fúria Deus acalma Tua família Deus restaurar Deus hoje entra no teu lar Começa a arrumar Se tinha algo errado Deus já pôs em seu lugar Vai glorificando E a Ele adorando E enquanto isso Nosso Deus vai trabalhando Minha família tem dono A minha casa tem dono Deus acampa anjos dos céus Ao redor dos meus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem me deu Minha família é brindada por Deus Minha família tem a graça dos céus Eu sou grato e dou glória Profetizo agora Minha família é de Deus Minha família é de Deus Minha família é de Deus É demais Vocês são guerreiros meninas Glória a Deus Você está toda 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 Está toda africana hoje Glória a Deus A mensagem de hoje é no Salmo 23 O Salmo 23 no versículo primeiro diz O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta Isso aqui no original Comumente as traduções bíblicas diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará É a mesma coisa, de nada sentirei falta Aqui nós temos uma coleção chamada Coleção Os Tesouros de Davi Escrito pelo grande príncipe dos pregadores Espúja Eu fui fazer um estudo no Salmo 23 E confesso que Lendo também em Norma Champlin Nos seus comentários bíblicos Eu fiquei impactado Impactado porque quando Davi salmou De hoje de Salmo Quando ele inspirado pelo Espírito Santo Criou o Salmo 23 Foi um dos momentos que Davi se sentiu mais abandonado Deixa eu contar para você Olha aqui como é que eu já estou aqui Estou todo arrupiado só de falar sobre isso Veja bem Quando Gessé o pai de Davi Ele teve um caso Um caso Ninguém sabe quantas vezes ele ficou com a mãe de Davi também Isso não importa Isso é o que menos importa Mas a verdade é que ele teve um caso com uma prostituta Era grega E lá nasceu Davi Nos braços de sua mãe Era a mãe dele E é o que é que acontece No costume judaico Quando um homem De uma daquelas tribos Das 12 tribos de Israel Tinha um filho fora do casamento O preconceito era tão grande Pastor Angelo Se nascesse mulher Ficava lá Com a mãe Mas se nascesse homem O pai tinha que trazer para dentro de casa O pai tinha que trazer para dentro de casa E quando Davi nasceu Surgiu o comentário Esse menino é filho de Gessé E Gessé Ele era o líder de uma tribo Gessé era da tribo de Levi E era uma tribo respeitada E ele foi obrigado Ir lá e pegar o menino Mas ele só podia pegar o menino Depois do menino desmamado Porque também era a lei judaica Que não se tirava o filho de uma mãe Ela amamentando Nem Deus fez isso Ana Quando trouxe Samuel para o templo Pastora A Bíblia é clara Depois que o menino desmamou E naquele tempo Não era como hoje não Que a mãe amamenta um filho Seis meses um ano Amamentava três anos Quatro anos Menino com cinco anos Estava mamando no peito Então você imagine agora Davi criança Já tendo consciência De quem era sua mãe Já chamando ela de mãe Ser arrancada dos braços E arrancada dos braços dela Para ir para dentro de uma casa Onde ele não conhecia ninguém E debaixo de uma rejeição muito grande Porque quando Gessé vai buscar Davi O que é que nós podemos imaginar De acordo com a narrativa bíblica Nós vamos imaginar Que Gessé foi Mas deixou em casa uma mulher revoltada Deixou em casa seus filhos Que já eram mais velhos Já tinham nascido Dizendo vai buscar esse menino para cá Filha de uma prostituta Para botar aqui em casa Quando a Bíblia narra a história de Jefté A Bíblia vai dizer que Jefté Era filho de Giliard Que era um varão corajoso Mas era porém filho de uma prostituta Como se fosse desvalorizando ele E a Bíblia também diz Que ele foi rejeitado E posto para fora por seus irmãos Tão logo Giliard, seu pai, faleceu Agora imagine a vinda de Davi Com seu pai Gessé Que ele não conhecia Com certeza não sabia quem era Chega aquele homem estranho para ele Imagine a cena E Davi então É levado aos prantos Com certeza chorando Mamãe, mamãe, mamãe E é levado Porque fazia parte da lei E a mãe fica chorando E ele é levado Para a casa de Gessé E quando chega lá É colocado num canto lá Rejeitado Não comia na mesa com seus irmãos Não recebia a atenção de um filho E Davi passa a viver naquelas condições E desde muito pequeno Davi passa a ser o limpador de lixo da casa Pastor Ele diz Deus me tirou de trás das malhadas De trás do monturo O monturo é lixo Ele toda semana Ele ia lá pegar o lixo da casa do pai dele Mesmo com todos os irmãos que tinham lá Só homens eram sete Ele tinha que ir lá limpar o lixo E botar fogo naquele lixo E Davi chegou a época Que a rejeição dentro da casa de Gessé Seu pai Era tão grande Que a única saída que Gessé encontrou Foi botar ele nos campos de Boaz Chamado Campo dos Pastores E Davi foi morar lá sozinho Mais uma vez Davi passa pela rejeição Mais uma vez Davi é rejeitado Lá Davi tinha que fazer a sua comida Com certeza se alimentava muito de frutas Vivia lá sem o aconchego de uma família Lembrando da sua mãe Lembrando de tudo E a história conta Que a harpa de Davi foi ele mesmo que fez Ele mesmo fez um instrumento para adoração Que ninguém ia dar como se fosse hoje um violão Uma harpa ou um instrumento não Os irmãos de Davi Assim como os irmãos de Gessé Queria ver ele morto Queria ver ele morto O cadáver E Davi no meio daquela rejeição toda Davi viveu Depois a rejeição do próprio rei Saúl A quem ele cantou Quem ele tocou Quem ele expulsou os demônios Espíritos maus Que estavam no rei E depois mais uma vez Davi é rejeitado de novo E vai para onde? Ele agora Não pôde ficar na casa da sua mãe Não pôde ficar na casa do seu pai Gessé Nem pôde ficar com as ovelhas que ele tanto amava Ele teve que ir para o deserto Ele teve que ir para Aleluia Para as cavernas de Adulão E Davi queria uma prova Eu vim aqui para quê? Só para sofrer? Só para ser rejeitado? Eu vim aqui para quê? Imagine agora Davi com a sua arpinha Jogado dentro das montanhas No deserto Frio, fome, sede e solidão Eram as suas companhias E a sua arpa É por isso que naquela hora Ele compõe os salmos mais lindos da Bíblia A Bíblia tem Foram muitos outros Mas a Bíblia tem 75 salmos de Davi A metade São salmos tão belos, tão bonitos Onde Davi chora E desse salmo aqui que ele diz O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta Davi estava exatamente aí Tinha sido tirada a sua mãe Tinha sido tirado o seu pai Tinha sido tirado o palácio de Saul Você imagina quando Davi foi tocar para Saul A alegria dele Olha que eu estou tocando para o rei de Israel E de repente aquele rei de Israel se volta contra ele Passa a persegui-lo querendo matá-lo Querem destruir a sua vida com o exército todo atrás dele Davi com a cabeça premium E Davi Tem um salmo que ele diz Tu és o meu porto seguro Deus O Senhor é minha fortaleza Tem um momento que ele diz Senhor tire tudo de mim Mas não me tire teu Santo Espírito Ele estava dizendo Eu já perdi tanto Senhor eu já sofri tanto Davi estava dizendo para Deus Olha, não pude ficar com meu pai Não pude ficar com a minha mãe Não pude ficar com minhas ovelhinhas Não pude ficar no palácio com Saul Perdi tudo Agora o Senhor eu não posso perder Eu não tenho como perder o Senhor E Deus disse para Davi Davi eu te transformei num Destruidor de gigantes E eu fico pensando Deus, como é? O trabalhar de Deus O Deus O Deus do projeto do deserto O Deus que pega um rejeitado Um que foi Ele era totalmente improvável Quem é que imaginava que Deus botaria Davi no trono de Israel? Mas não tinha nem quem pensasse nisso Na casa de Jessé Houve desdém Sabe, houve Zombaria Quando Davi recebeu o óleo da unção na cabeça Mesmo sendo ungido Por um profeta Por um juiz Por um sacerdote Ninguém acreditava Ninguém acreditava Ninguém acreditava que Deus estava ungindo Davi em rei Esse menino Que nem mãe tem Tem pai, mas não pode nem dizer Não pode nem chamar de pai Tem família, mas não pode chamar de família Esse pastorzinho aí Que só tem cheiro de ovelha Eita glória A única coisa que Davi tinha era sua harpa O cheiro das ovelhas E o mais forte A presença de Deus Isso ele sempre teve Desde o seu nascimento Para o profeta Jeremias Deus disse a ele Eu te escolhi no ventre da tua mãe Para Davi Deus disse a mesma coisa Tu fosse rejeitado desde pequeno Mas eu nunca te rejeitei e te amo Porque sei que tu me amas A mensagem de hoje do culto no lar É para dizer a você que tem se sentido rejeitado Rejeitada Muitas vezes dentro da sua própria casa Eu sei que tem mãe que olha para o filho E pensa assim Deus O que é que ele pensa a meu respeito? Tem mulheres que dá tanto Pelos filhos, pelo esposo, pelos netos Se sente tão cansada Às vezes com dores em todo o corpo Às vezes com febre Às vezes com frio Às vezes sentindo o calafrio Mas vai para o fogão Para aquecer a comida Para fazer a comida Cumpre com seus deveres E quando se deita Olhando para o teto do seu quarto Chega às vezes a dizer assim Deus, quem é que sou eu? Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou a máquina de trabalhar? Eu sou o objeto de prazer do meu marido? Eu sou apenas Alguém que está aqui E quando eu partir Ninguém vai sentir minha falta Quem é que eu sou Nesse contexto de vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que o Senhor Está permitindo que tudo isso aconteça? Mas se você puder Se você pudesse ouvir a voz de Deus Você ouvia Ele dizer Tu és a minha filha amada Todo esse processo Tem uma finalidade Porque você vem para o trono Eu vou te colocar em lugar de destaque A tua coroa de salvação Vai brilhar mais do que a coroa de muitos E eu te amo Porque você mesmo Na tua pouca força Não nega o meu nome Não despreza a minha palavra O grande segredo do crente vencedor É não negar o nome de Jesus E não desprezar a palavra dele Mesmo em meio a todas as lutas Mesmo em meio a todas as As coisas que possam acontecer na vida Você não tem desprezado Rejeitado Olhado com desprezo Mas escolhido Separado Ungido por Deus E Deus vai provar para todos Que tu és quem Ele ungiu Que você é exatamente A quem Ele quis ungir E tornar especial para Ele E aquele que Deus levanta Ninguém derruba E aquele que tem promessa de Deus Ela se cumprirá Receba Davi dizendo Naquele momento de desprezo Jogado nas cavernas de Adulão Quando tudo parecia tão difícil Ele dizendo O Senhor é o meu pastor E de nada eu sentirei falta Ele está dizendo Está me faltando pai Está me faltando mãe Está me faltando casa Está me faltando as minhas ovelhinhas Está me faltando palácio Onde estive tantas vezes Onde fui chamado com destaque Mas tu és o meu pastor E de nada sentirei falta Esse de nada sentirei falta Ele está dizendo Eu não sinto falta de nada disso Que me foi tirado Porque tu és o meu pastor Deus Tu és o Deus Que está na minha vida E eu não sentirei falta De tudo isso Porque a tua presença Deus Me preenche todo esse vazio Enche o meu coração De uma alegria Inexplicável Por isso que de nada Eu sentirei falta Que a vida de Davi Possa servir de exemplo Para cada um de nós E que nos momentos De completo vazio E abandono em nossas vidas A gente possa dizer para Deus Senhor O Senhor é meu pastor E de nada sentirei falta Pastor Ângela Deus Senhor Como aquele que preenche Todas as suas necessidades Tudo que poderia ficar vazio Que lindo Perceba que Davi poderia Na nossa forma de Analisar Ter motivos suficientes Para ser Uma criança Um jovem Revoltado Amargurado Por todo o sofrimento Como eu vejo irmãos Colocando aqui Eu fui rejeitada Desde criança Eu sou rejeitada Pela minha família Não lembram de mim Outros dizem Até mesmo dentro da igreja Eu sou rejeitado Então na nossa visão Humana A gente diria Davi teria motivos Para ser um jovem Revoltado Amargurado Se sentindo desprezado Deixado de lado Perceba que Quando Samuel Vai ungir E o Senhor Assim mostra Que é Davi Depois de passar Os filhos Os sete filhos de Jessé E Samuel pergunta Ainda tem mais algum filho? Se fosse Samuel perguntando A um dos irmãos Vocês tem mais algum irmão? Iam dizer Não, não tem não É necessário Que Samuel pergunte Se ainda tem mais um filho Para Jessé dizer Tem, tem um O mais moço Ele está cuidando das ovelhas É necessário Alguém perguntar Para você se lembrar Para você dizer Não, aqui tem alguém Que não está presente Tem a falta de alguém Sabe? Eu fico pensando Que Quando Davi Compõe esse salmo Ele está dizendo Eu fiz do Senhor O acolhimento Da mãe Que eu já não Tinha perto Eu fiz do Senhor O território Para eu me sentir em casa Eu fiz do Senhor O suprimento Eu fiz do Senhor O meu melhor amigo Eu fiz do Senhor O meu irmão Porque nenhum queria Conversar comigo Eu não tinha Companhias Eu não tinha Com quem brincar Eu fiz do Senhor A minha alegria Para eu cuidar de tudo E fiz do Senhor Aquele para quem Eu estava fazendo Por isso Com tanto amor Eu realizei Tudo aquilo que Era para mim fazer Davi podia ficar revoltado Com o seu pai Por colocar ele Para fazer algo Que os outros irmãos Não queriam fazer No entanto Ele dá a sua vida Para honrar a confiança Do seu pai Ele não despreza Aquilo que lhe foi lançado Cuidar das ovelhas Você imagina Como que Davi se sentia Porque A Bíblia diz Que quando Davi Se dispõe a lutar Com o gigante Golias E o seu irmão mais velho Ele abre Fica sabendo Ele abre Fica irado O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou Aquelas poucas ovelhas? Eu bem sei Da maldade do seu coração E Davi disse O que que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta Então Davi Já estava acostumado Com o tipo de Julgamento De crítica De palavras Opressoras Um cenário Muito hostil Onde quando a gente vê Que família É para ser um lugar De refúgio De acolhimento De abraço De tranquilidade De promover paz De deixar você mais tranquilo Era o contrário Para Davi Era um cenário Hostil Mas Davi Ele faz do Senhor Tudo que ele precisa Quando ele diz De nada eu sentirei falta Ele está dizendo O Senhor é tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Para suportar esse cenário hostil É tudo que eu preciso Para o meu coração não ficar amargurado Como é que alguém não fica amargurado Com tudo que Davi passou, pastor? É Porque faz do Senhor Tudo que ele precisa O Senhor como O Supremo e bom pastor O Senhor com Pleno suprimento Para as nossas necessidades A gente percebe que Esse salmo Ele é um reservatório inesgotável Gente De consolo Ele tem Uma força Nessa declaração Sabe? A gente vê Davi mostrando que Apesar das Situações difíceis O Senhor está com ele E não importe pelo que ele passe Ele sabe que pode contar com Deus Essa comunhão Com Deus Sustenta Essa comunhão Fortalece Essa comunhão Levanta Essa comunhão Traz alegria Mesmo todos dizendo Que você não teria motivo Para se alegrar É como se Você imaginasse Davi dizendo assim Que razão que eu tenho para viver? É Não estou em casa com minha mãe Vim para a casa do meu pai Meus irmãos me rejeitaram Estou aqui atrás das malhadas Ninguém me dá valor O que eu estou fazendo aqui? Poderia entrar naquela Famosa crise existencial Que a gente costuma dizer No entanto Davi E aí a gente entende Por que Deus diz Um homem segundo o meu coração Davi buscou tudo em Deus Ele buscou Ele buscou o consolo em Deus Ele buscou a alegria em Deus Ele buscou a força em Deus Ele se declarou para Deus Ele buscou fazer o melhor Através da presença do Senhor Ele buscou tudo em Deus Então se eu buscar tudo em Deus O meu coração estará movido Pelo que vem do Senhor Por isso que não havia espaço em Davi Para amarguras Para tanta tristeza Davi era para ser o que a gente vê hoje Um jovem totalmente depressivo Olhe olhe Se a ideia não fosse Sai daqui Foge daqui Vai para qualquer lugar Porque melhor Imagina O que que passa na cabeça de uma pessoa Uma hora dessa pastor? Melhor é eu ir para qualquer lugar Que ninguém me conheça Do que eu estar Onde é para mim estar bem E eu só sou maltratado Poderia ter tido aquela ideia de Eu vou fugir para qualquer lugar Eu vou para algum canto Não Davi Ele está ali Sabe Eu fico pensando Nós tivemos lá No campo de Boás Eu fico pensando Quantas noites Davi passou ali Quantas noites olhando para Um céu que Provavelmente para muitos Traria uma nostalgia Para Davi Era um consolo Deus que comanda tudo Que chama essas estrelas É o meu Deus Quantas vezes Davi deve ter chorado Dizendo Senhor obrigado Porque Apesar de tudo Eu sei que o Senhor está comigo Senhor obrigado Porque Mesmo que ninguém Da minha família Da família do meu pai Me queira Eu sei que o Senhor Não me abandona Senhor obrigado Porque Eu gostaria muito De ter companhias Mas o Senhor Conversa comigo o dia todo Eu não sinto falta De alguém para estar comigo Porque eu passo o dia todo Conversando com o Senhor Havia um preenchimento De Davi Imagina irmãos Que presença gloriosa Davi deveria sentir Porque Ele tinha Deus Para conversar Era Deus a quem ele buscava Sem dúvida Que era para o Senhor A quem ele contava As suas dores na alma Devia dizer Deus Refrigera aqui minha alma Porque hoje me bateu uma saudade De casa Me bateu uma saudade Do abraço da minha mãe Me bateu uma saudade Sabe De me sentir bem Quando a gente não se sente bem Num lugar Por mais que você Esteja dentro de um quarto Na sua própria cama Você ainda sente que está todo mundo Te observando É Que cada passo que você dá É motivo Para uma análise E vir uma enxurrada De críticas Um ambiente hostil É quando tudo que você faz Não está bom Só espera Uma Situação Para detonar você E não é um contra um Pensa aí, paixão Não é você Alguém contra você Um contra um São vários Em cima de você Mas Davi Ele tinha um Deus Que você ganha Com mil Com dez mil Com um Ou com nenhum Porque ele é maior Porque ele é grande Sabe Um coração tão lindo Porque Mesmo sabendo Do plano de Deus Do realizar do Senhor Do ungir para ser rei Davi permanece sendo Servo Ele permanece Se comportando Como Servo Aleluia Ele entende Que é Deus Quem quer fazer E ele não chega Impondo Agora vocês me respeitem Olha aí Deus me ungiu Ah Agora eu sei bem O que eu vou fazer Quando eu sentar Na cadeira do trono Hum Vou pegar vocês Não O tempo de Solidão De Davi Foi um tempo De total comunhão Com Deus Pega isso para você Talvez você esteja dizendo Eu estou assim Sozinha Sozinha Todo mundo trabalhando Todo mundo ocupado Ninguém ligando Ninguém lembrando Todo mundo me rejeitando E Deus está dizendo Aproveita esse tempo Para ter total comunhão Comigo Para fazer de mim A sua Providência Em que Senhor? Em tudo Em tudo Preciso de força Eu sou sua força Senhor Eu estou precisando De proteção Eu te protejo Deus eu estou precisando Que o meu coração se alegre Eu estou aqui Para alegrar o teu coração Senhor eu preciso muito 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 De um direcionamento Então pronto está aqui Eu estou falando com você Receba tudo que você precisa Receba tudo de Deus Faça do Senhor O seu pastor O supremo pastor O bom pastor Que cuida da ovelhinha Que sabe quando ela Está triste Quando ela está com frio Quando ela está Com machucadinha Ele se importa muito É verdade Em derramar o azeite E curar Que ele olha para ela E sabe Tem algo acontecendo Talvez ninguém Tenha percebido E o Senhor está dizendo Eu sei o que está acontecendo Viu um jovem Passar e dizer Fulaninho está bem E a outra pessoa Bem próxima Dizer Não está tudo bem Aí ele diz Ah não está não Como que ele diz assim Você não percebeu Essa pessoa não está bem O nosso Deus Ele olha para a gente Ele sabe Exatamente Do que a gente precisa Você está aí Está dizendo Deus ninguém Está percebendo O que eu estou precisando De como eu estou me sentindo Deus está dizendo Mas eu sei Do que você precisa Eu sei Como agir na sua vida Algo que eu aprendo muito Aleluia É que Deus nos dá Até aquilo que nós não pedimos Dentro da nossa necessidade Porque ele conhece Quando Elias está Debaixo do pé de zimbro Está cansado Está com medo Recebeu as ameaças De Jezabel Ele não pediu ao Senhor Alimento Ele não pediu água Ele está cansado E dorme De tanto cansaço Tristeza Desânimo E quando o anjo O acorda Já está lá Pão e água Ele pediu Não ele não pediu Mas Deus sabe Que ele precisava Deus sabe Do que você precisa Receba em nome De Jesus Neste dia Receba em nome De Jesus Nesta manhã A providência Plena de Deus Sobre a tua vida Porque ele é suficiente Para nos manter De pé E caminhando No seu propósito Amém? Deixe a benção em Cristo Amém Amados queridos O exemplo de Davi É um exemplo Para ser seguido Por todos nós Quando você sentir-se Rejeitado Triste Sozinho Não esqueça O Deus Que nós servimos Não vai ter virado As costas Para você Ele vai estar Sempre Ao seu lado E quando Deus Está ao seu lado É para dar a você A demonstração Do amor Dele Quando Jesus Cristo Ficou sozinho No Getsemane Abandonado Pelos seus discípulos E na cruz Quando ele disse Pai Por que me abandonaste? Ele estava sentindo O abandono de Deus Não era porque Deus tinha virado as costas Para ele Deus tinha virado as costas Para o pecado Lembre-se que Deus Vai estar sempre Sempre Na sua E na minha vida Mesmo que todos Te persigam Ele vai te abençoar Marco Antônio da Pão da Vida Cantando Perseguições Eita Deus Fui julgado, condenado E lançado Na cova dos leões Não me deram chances Para me defender Nem argumentar Simplesmente colocaram A sentença Sem defesas Comecei a sussurrar Muitos que eu confiava Com o amigo Veio me apedrechar Não entendo Por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Pois Jesus É quem vai tomar Providência E o quadro da história Vai mudar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória a contar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar O sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente E tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Não entendo por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Pois Jesus É quem vai tomar Providência E o quadro da história Vai mudar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória a contar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Tem Jesus Como o seu guia Salmo 138, versículo 7 Foi o salmo que Deus deu a minha esposa Hoje pela manhã para a gente orar E a gente Às vezes a palavra chega assim E fala com você de uma maneira tão tremenda E essa palavra falou muito ao meu coração No salmo 138, versículo 7 Diz, embora eu ande no meio da angústia Tu vai me revificar Contra a ira dos meus inimigos Estende a tua mão E a tua destra me salva Aqui Davi estava dizendo assim, Senhor Mesmo que eu esteja angustiado O Senhor vai me trazer alegria Os meus inimigos Querem me derrotar, Senhor Mas o Senhor vai estender a sua mão Estender a mão É proteger É tornar a mão de Deus escudo É isso que ele está dizendo A tua mão é meu escudo, Senhor A tua destra, a mão direita de Deus Me salva É importante a gente saber disso Porque Muitas vezes você pensar assim Mas eu não tenho inimigo nenhum Como eu, por exemplo Eu não tenho inimigo Se você perguntar Pastor, o seu tem inimigo Eu vou dizer Não, não tenho inimigo É assim Que eu saiba, não Mas O crente Ele não pode dizer Que não tem inimigo, irmãos Ele não pode dizer isso Porque O crente é perseguido mesmo Pelo mundo Pelas coisas do mundo Você sabe O quanto o crente é perseguido E Jesus disse Eles perseguiram a mim Perseguiram também a vós Mas mesmo no meio de tudo isso Existem aqueles que são Seus inimigos de graça Pastor, o que é isso? É aquele que você não fez nada Aquele que você às vezes só ajudou É aquele que às vezes você estendeu a mão Mas ele se virou contra você Quem mais você confiava Quem mais você queria bem De repente Não entendeu o seu amor E virou aquele Aquela coisa estranha Aquele protótipo do diabo Não tem isso Por que, pastor? Porque é assim mesmo A vida é isso mesmo Jesus foi perseguido Jesus foi traído Jesus foi negado Até pelos que andavam com ele Duvidaram dele Duvidaram da sua ressurreição Não sabiam quem ele era E os irmãos de Jesus Capítulo 7 do Evangelho de João Também não andavam com ele Não estavam nem aí Era Maria dizendo Ele é filho do Espírito Santo Não estavam nem aí Porque quem conhece o teu valor É o pescador, meu irmão Palavra forte essa Quem conhece o meu valor É o pescador É aquele que velou por mim É aquele que me resgatou É aquele que me tirou Do lama sal Esse conhece o meu valor Eu podia não ter valor antes Mas agora eu tenho Por que? Porque agora eu estou Lavado no sangue do cordeiro Mas tem pessoas que não aceitam Tem pessoas que você pode Se arrumar todinha As irmãs sabem disso Você se arruma todinha Fica belíssima Fica bonita Mas tem sempre aquela pessoa Que vai olhar para você E falar Mulher Esse vestido ficou ridículo em você Tudo que ela queria Era aquele vestido para vestir Mas porque ela é usada Para tentar entristecer Seu coração E para frustrar Seus sonhos Mas é preciso entender Que os sonhos de Deus Ninguém vai conseguir frustrar Quem é que frustra? Os sonhos de Deus Para a sua vida Então a mensagem de hoje é Não importa Quanto se levante Nem a angústia Que você está passando por ela O importante é que Deus Está te revificando Revificar é o que? É mais uma vez Porque Ele tem te Vivificado Ele tem te animado Não temas Eu sou contigo Choro para durar a noite Alegria vem o amanhecer E por aí vai Mas hoje Ele está te Revificando Ele está dizendo Mais uma vez Levanta Bora Vamos embora Porque quando você Caminha com Deus Não tem quem te derrote Não Eles podem até Contar com a sua derrota Podem até achar Que você vai Desaparecer Mas não vai não Porque o Deus Que te chamou É o que te sustenta O Deus Que te escolheu É o que te prepara Te capacita Te protege Te blinda Te guarda Debaixo das asas Do Espírito Santo E lá você é inacessível As mãos daqueles Que querem te ferir Por quê? Porque como diz a palavra A poderosa Destra de justiça De Deus Vai estar te guardando Te protegendo E ninguém vai conseguir Te atingir Você sabe por que Que as pessoas Às vezes Querem o seu lugar Ou não conseguem Absorver O que Deus está fazendo Na sua vida Porque elas não conseguem Fazer o que você faz Elas não conseguem Elas podem fazer Mas elas acham Que não podem Porque para fazer O que Deus está fazendo Na sua vida Primeiro é preciso Ter intimidade com Ele Você já pensou A história do rei Davi? Eu fico assim Olhando A história de José A história de Gideão A história de Eliseu A história de Jesus Nascido Numa estribaria Colocado numa manjedoura Hoje onde é que ele está? Rei dos reis Senhor dos senhores José Escravo no Egito Prisioneiro Acusado De tentativa De estupro José sai Da prisão Para o trono Irmãos Veja que é a diferença Da prisão Para o trono Pastora Os paralelos de Deus Eles são Meu Deus do céu Estou toda arrupeada Que os paralelos de Deus Isso é terrível Porque Deus faz coisas A Bíblia diz que Ele é terrível Ele é terrível Porque Ele surpreende Tem pessoas Que gostaria De ver você Para sempre Mendigando Pedindo Implorando Dizendo Dizendo que está apertado Dizendo que está doente Dizendo que o casamento Está acabando Tem pessoas Que queriam ver você Só se lamentando Tem gente Que o seu lamento É como uma canção Para os ouvidos dela Faz bem a ela Sabe? Mas Deus está dizendo assim Quem escuta Teu lamento Vai escutar A partir de hoje Tu dando glória Vai escutar Tu contando Testemunho Do que Ele vai fazer Na tua vida Porque os extremos De Deus Presta atenção Nos extremos De Deus José Da cisterna Do mercado Escravo Da prisão De Potifar Para o trono Do Egito Potifar O que mandou Prender ele Ficou sendo Submisso a ele Ele recebia Ordem José Os irmãos de José Que venderam José Tiveram que se prostrar E comer na mão dele Davi De trás das malhadas Como ele disse Deus me tirou De trás das malhadas Me tirou De trás do monturo Ele era o limpador De lixo Da casa do seu pai Nem na casa de José Ele não podia morar Ele estava lá No campo dos pastores Nós conhecemos Esse da Israel De trás do lixo De trás das malhadas Para o trono de Israel Ei O percurso Pode ser dolorido A estrada Pode ser como Vale de Baca Como diz a Bíblia Um vale de pedras De obstáculos De inimigos Pela estrada Mas tu vai chegar lá Porque quem está te levando É Deus Não é o homem É Deus É a vontade do coração dele De te exaltar De te abençoar De realizar na tua vida Na prisão Então hoje Então hoje diga Eu sei Quem foi Que me chamou O que me chamou É fiel É poderoso As vezes você olha assim Não tem Deus Os sonhos Eu olho assim Eu vejo que Como é que vai se cumprir isso Ah Deus Davi na caverna Ele dizia assim É Eu fui ungido rei Eu não sei como é que vou chegar lá Eu só sei que vou José na prisão Dizia Eu não sei para onde eu vou não Mas eu sei que Deus vai me tirar dessa situação Só tenha a certeza Porque a mão poderosa de Deus está estendida sobre a tua vida A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Que ele falou Está falado E acabou Ele falou Está falado Que lindo Se Deus falou Está falado Está sacramentado Eita Jesus Deus hoje está dizendo para você assim Teus sonhos Podem não estar diante dos teus olhos Porque você está com a vista turva Turvada pela falta de fé Mas Deus está dizendo Mas teus sonhos Estão diante de mim E aquilo que está diante de mim Tem o meu olhar misericordioso E aquilo que eu prometo Eu realizo Deus está dizendo para os filhos e as filhas dele hoje Hoje é dia de você saber Que eu sou Deus na tua vida Amém E para tu saber que é Deus que está falando Ainda hoje Ainda hoje Antes que chegue a meia noite E o dia vire Deus vai te dar um sinal Pastor para todo mundo Está assistindo Para todo mundo Até os que vão assistir gravado aí Glória a Deus Deus vai dar um sinal Como profeta do Deus Altíssimo Apacentador do rebanho dele Homem com vida consagrada Colocado no altar dele Chamado por ele Para apacentar rebanhos No mundo inteiro Eu estou dizendo Ainda hoje Deus vai te dar um sinal E quando ele te der Tu vai saber que foi ele Tu vai ouvir um hino Vai ouvir uma palavra Alguém vai chegar Vai dizer alguma coisa Mas Deus vai confirmar Hoje O que eu estou dizendo aqui Que ele vai te abençoar Ele não vai abrir a porta Não Ele vai escancarar E tu sabe Que a porta que ele abre Quem é que fecha? Mas ele vai fechar A porta da inveja A porta da oração contrária A porta dos olhos daquele Que quer ver você na miséria Quer ver você derrotada Deus vai fechar Essa porta ele fecha Pode ter certeza E a porta que ele fecha Ninguém abre Recebe essa palavra Ou diga assim Eita palavra Eu estava precisando Deus está falando comigo Porque o sinal vem daqui a pouco Vem daqui a pouco Eu quero ver vocês amanhã aqui É para voltar aqui Não faça como os nove leprosos não Que Jesus curou dez Só voltou um para agradecer Amanhã eu quero você na live Dizendo Pastor Deus falou comigo Pastor Bem que o senhor falou Deus confirmou Deus me deu o sinal Deus vai dar um sinal E cuidado Que quando ele dá sinal Tem vezes que a pessoa Não fica nem em pé Cai no chão Glória É Quando o sinal estiver chegando Você diga Deus peraí Deixa eu sentar Deixa eu me acomodar Porque vai ser forte Estou vendo gente Dirigindo E recebendo o sinal Estou vendo gente Na cozinha Recebendo o sinal Estou vendo gente Cuidando da casa Cuidando do escritório Estou vendo gente Por todo canto Andando a pé Na parada de ônibus No metrô Recebendo o sinal Deus vai dar o sinal Onde você estiver Antes que chegue meia noite Ele vai dar o sinal Receba Em nome de Jesus E fica ligado Até a dormeção do queixo Foi embora dessa vez É o sinal É o sinal Glória a Deus E Deus bom e tremendo Esse é o nosso Deus A gente serve a Deus E sabe que ele é O que pega as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias O pequeno Para confundir o forte Porque é porque ele é Deus Porque talvez você pense assim Quem é que vai esperar Alguma coisa de mim É desse jeito mesmo Como é que você vai esperar Algo do menor da casa Pastor Não espera É Você vai esperar algo De alguém que Está preso Talvez tenha alguma mãe Dizendo aí Pois é pastor Meu filho está preso Ninguém vai esperar nada dele Não é? Pois é Mas acredite O Deus que chama Ele tira da prisão Escreve uma nova história E faz essa vida Que ninguém esperava nada Declarar a grandeza de Deus E mostrar como o Senhor É poderoso Para fazer coisas Grandes 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 Eita glória Tem como você esperar Algo de alguém Que está Escondido Que está lá fazendo Serviço que ninguém Quer fazer Que está lá como Davi atrás das malhadas Que nem é convidado Para sentar à mesa Que nem está envolvido Na família Que é o rejeitado Não Não espera Pois é Aí Deus levanta esse Unge Deus levanta esse Faz uma promessa Deus levanta esse E faz como Como fez com Davi Porque na verdade Davi foi ungido E não foi diretamente Para o trono Talvez muitos ficarem Hum Você vai ser reinado Quem? Ele Ele foi Foi voltar Não foi? A fazer o que estava fazendo A continuar cuidando do rebanho A continuar lutando com ursos E leões Para defender as ovelhas De seu pai Pois é Mas o sinal de Deus Veio Qual foi? Você ainda não sentou no trono Mas eu vou mostrar que sou contigo Você vai derrotar o gigante Golias Eita Era o sinal que Deus Era com Davi É ninguém esperando Ninguém aguardando Que fosse através De um Davi Pois é Mas Deus deu o sinal É Eu sou com ele Chamei Tenho uma promessa Sobre a vida dele E vocês vão ver o que? Ele ser rei Como eu disse que ele será Pronto, acabou Ele já é Quando a gente entende Que quando Deus lança algo Sobre nós Já está feito Ah, irmãos A gente caminha feliz Em toda jornada Desse jeito A gente Caminha já satisfeito No que Deus tem determinado Para nós Talvez você diga Mas ninguém acredita Eu gosto de dizer Que quem tem que acreditar Na promessa Sou eu É quem recebe Eu recebi a promessa Eu recebi a promessa Quem tem que acreditar É eu Se quem está ao meu redor Não acreditar Não vai fazer diferença Eu acredito E eu vou viver a promessa E nós Temos muito isso De esperar Que os outros Embarquem Né No nosso sonho Para a gente viver o sonho Esperar que os outros Acreditem No que a gente já recebeu De Deus Para a gente viver O chamado de Deus E Deus está dizendo Você tem que acreditar em mim Você acredita em mim Ok Quem vai te direcionar Sou eu Quem vai te dar As estratégias Sou eu Quem vai te ajudar Sou eu Quem vai fazer Sou eu Então por que Tu está se importando Com o que os outros Estão achando Né Não é Pachor A pessoa fica Ah mas Ah disseram isso Ok Disseram Deixa falar Isso não vai fazer diferença Quando você está confiando Naquele que fez a promessa E você continua Ouvindo Ele O que Deus está dizendo É continua Focando em mim Olhando para mim Esperando em mim Confiando em mim Ouvindo a mim Que dá tudo certo É só isso Quem fez a promessa Foi Deus Se foi Deus Que fez a promessa Querido Querida Por que que tu está Querendo se apegar O que os outros Estão dizendo Porque se foi Deus Que fez a promessa Quem vai comer A promessa É ele Pachor Não é teu marido Não é teu filho Não é teu irmão Não é quem está Caminhando com você Não é quem está No teu trabalho Não é aquele Que está do lado Que ouviu Deus fazer a promessa Está dizendo Não Isso mesmo não foi De Deus Não é você Oh Deus Eu recebo Oh Jesus Aleluia Obrigado Senhor Eu creio Eu espero Eu quero Eu confio Amém queridos Sabe Tem algo que eu gosto De observar Que é No início da nossa caminhada A gente está tão envolvido Está tão maravilhado Com as coisas de Deus Que você faz tudo Que Deus diz Sem nem pensar É assim ou não é? Você está tão cheio Da presença Você está tão maravilhado Com a transformação Com o que você é agora Em Cristo Jesus Você ouve e já faz Porque você está só Conectado com o Senhor Aí a gente vai caminhando E no decorrer da caminhada A gente vai ouvindo O que um fala O que o outro fala O que um pensa O que o outro pensa Aí Deus fala com você E você fica Será? Ípcio Você entende Que quando você está Focado em Deus Quando você ouve A voz de Deus Você não tem tempo Para ouvir Nem crítica Nem dar atenção O que os outros Estão achando Porque meu filho Você está muito ocupado Com o que Deus Tem para você fazer Você está muito ocupado Conversando com o papai E recebendo dele Então preste atenção Sintoniza aí É com os altos céus Ai mãe É porque chegaram Para falar um negócio De você minha filha Não quero saber não Vou fazer pandemias Estou numa grande ópera Não posso me distrair Aleluia Faz isso Estou conectada com o céu Preciso ouvir Jesus Irmã Mas você não sabe Pensa aí Aquela irmã Vem de novo Falar com você Deixa ela com Jesus Eu estou aqui Irmã Leva a mão não Mas ore lá Eu oro daqui A senhora ora aí Porque Eu estou numa grande obra Não posso perder tempo não Não posso me distrair não Ei querido Querida Distrações Distrações Paralisa a gente É Então se liga Para caminhar Caminhar E dar cada passo Que o Senhor está te direcionando A fazer Cada coisa que Deus está dizendo Então somente ouça a voz do Senhor E se disserem Ah mas está preso Ah mas está atrás das malhadas Ah mas ninguém mandou chamar Não dá atenção a isso não Se conecta com o céu Porque se Deus disse Que vem um sinal Que ele é com você Que foi ele que chamou Então vai acontecer Deus vai mostrar Diante de um gigante Que ele te usa Para derrotar o gigante Deus vai fazer Como o José Como fez com o José Que onde estava A Bíblia diz E Deus era com ele Havia sinal De que Deus era com o José Que havia da parte do Senhor Algo tremendo Na vida de José Porque aonde ele pisava Fosse na casa de Potifar Fosse na prisão Ah colocava na mão do rapaz O negócio dava certo É um sinal Deus está com ele Deus está com ele Eu imagino Que foram esses Sinais Esses reconhecimentos De que Se confiava em algo Na mão de José Que fazia com que José pensasse É Deus O Senhor está no controle Aleluia É Senhor O sonho que eu tive Realmente foi do Senhor E o sonho que o Senhor me deu Foi Feixes Molhos Meus irmãos Curvados a mim Então Eu vou ver isso Se cumprir O que Deus está dizendo Lembra do que Deus falou Se Deus falou Já foi dito Está falado Deus falou É coisa decretada Não importa o que aconteça Continue crendo No Deus Fiel No Deus Da promessa Amém Deus te abençoe em Cristo Jesus E a gente se alegra Porque ele é grande É poderoso É fiel É o Deus das nossas vidas Pastora Jossa Neto Colocou aqui Eu amo aquele que me ama E quem me procura Acha Provérbios 8 17 A querida irmã Isabel Cardoso Está dizendo Hoje é meu aniversário Parabéns Isabel Quem está fazendo aniversário Hoje também é a irmã Margareta Esposa do irmão Luiz Carvalho Deus abençoe Margareta E Deus abençoe sua vida A Marta Carvalho Colocou Hoje é o aniversário Hoje Meu irmão Davi Está fazendo 92 anos Eita Davi Que Deus abençoe 92 mesmo 92 Glória a Deus Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer uma coisa Para você Preste atenção No que eu vou dizer Está prestando Abriu as orelhas 24 horas com você Muito bem amados Queridos do Senhor Jesus Se ele falou Está falado É Quero aqui mandar um abraço Carinhoso Para Vanessa Barreto Ela está dizendo Ore para minha prima Engravidar Engravidar Jane Pai querido Coloca a tua mão Deus agora No ventre da Jane E abre a madre dela Papai Para que o teu nome Seja glorificado E a Vanessa Está assumindo aqui O compromisso De voltar para dar o testemunho Porque a Jane Vai ter o bebê Dos sonhos dela Para a glória Do teu santo nome Jesus Amém Eita Deus Deus é Deus Quero aqui abraçar A Maria do Carmo Olímpia A Rosineide Oliveira dos Santos Ao Guerreiro Matos Deus abençoe Ana Cristina Miquelinha Oliveira Wellington Silva Os amados irmãos Que estão aqui conosco Deus abençoe Marla Maria Deus abençoe Alô Chiquinha Saudade do seu sorriso Chiquinha Chiquinha vamos tomar Um cafézinho Da pastora Jalçandete Deixa eu ver aqui Conselhos e testemunhos Bora Oi Paulo Já tem aí pastor Conselho aí Vamos trazer Conselhos e testemunhos Louvado Alô Quem chamou daqui Um abraço carinhoso aqui Deixa eu ver Quero abraçar com carinho A Simone A Simone A Simone Deus abençoe você Irmã Simone Deus abençoe Deus multiplique Na sua vida Poderosamente Minha amada Deus abençoe Todos que estão Na escuta Quero abraçar Com carinho A Slene Ferreira Deus abençoe A Slene A sua vida Quero dizer que Todos os dizimistas Todos os ofertantes Todos que pedem oração Aqui É anotado Nós temos um call center Com várias irmãs Trabalhando Anotando tudo No nosso caderno de oração Para nós orarmos a Deus Pela sua vida Pela vida da sua família Tá bom Então você não fica Sem oração Porque nós temos Essa direção De Deus Quero abraçar com carinho O pastor Marcos Ferro E o pastor Manuel Ferro Com suas esposas Os irmãos Davidson E Daniel Nos assistindo Quero mandar um abraço Carinhoso lá Onde é Junqueiro É Junqueiro Um abraço carinhoso Para vocês aí Só confere aqui Pastor Eu sei se já foi Por favor Não me lembro Não, né? Não foi não Pode ler isso daí Pastor Um pedido de conselho A irmã Você podia identificar Mas acho Importante Não te identificar Ah, deixa eu mostrar Para vocês aqui Espera aí Sim Eu fui no dentista hoje Olha aqui E lá do dentista Eu fiquei me declarando Para a pastora Jossanete Como é? Olha aqui Mandando foto minha Beijando ela Mandando as declarações De amor Isso ela em casa E o pastor lá Ela em casa E eu lá no dentista Falando com ela Ela falando para mim Mandando eu te amo Coraçãozinho Outro beijo Ela mandou para mim A gente é assim A gente não pode Ficar longe não Que fica falando Com o outro Direto Estou contando aqui Que é para os homens Fazer isso Olha Se tem uma coisa Que sua mulher gosta É quando você Sai de perto dela Você falar qualquer coisa Para ela Oh amor Estou com saudade De você Imagina Eu disse Um abraço Que ele deu nisso Um abraço Aí João Câmara A esposa vai dizer assim Eu mando A pastora diz Homem Me deixe quieto Estou terminando De fazer o almoço Eu sei É Um abraço Irmã Carla Irmão Elvis Toda a família Meninas Sejam migas É Ai Jesus Deixa eu trazer aqui Um pedido de conselho A irmã diz assim Eu preciso de um conselho A respeito de uma dúvida Que eu tenho A respeito da igreja Que eu congrego Eu não tenho nada Para reclamar dos pastores Eles são uma bênção A pastora é uma mulher De muita oração E o pastor também Vejo Deus agir De forma tremenda Na vida deles Mas Tem algo Que está me deixando Incomodada Ou preocupada Não sei qual seria A palavra certa Faz um ano Que estamos congregando ali E não vemos eles Fazendo apelo Para alguém aceitar a Jesus E eles não falam Em batismo Batismo nas águas E isso me preocupa Eu tenho um filho Com 12 anos E eu quero muito Que ele se batize No momento certo É claro Eu vejo que tem uma irmã Que sempre pergunta Do batismo Mas eles não respondem E outra coisa Pastor Que eu percebi lá É que quase todos Têm tatuagem E meu filho de 12 anos Está participando Da cela dos juniores E o líder da cela Falou para eles Que às vezes O Espírito Santo Pede para ele Tatuar algo E ele faz a tatuagem Ele tem muitas tatuagens Eu nasci em lá Cristão E sempre vi reverência Na igreja E ali estou estranhando Muita coisa Eles servem Santa ceia de bermuda Usam boné Brinco Não sei se estou errada Ao estar percebendo Tudo isso Preciso de conselho Eu já orei Mas eu não tenho Esse entendimento Eu e meu esposo Estamos assistindo As lives Que é uma bênção Pastor E eu estava com muita dor Na minha perna esquerda Parecia uma rasgadura Na carne Daí o senhor Ou pelo óleo Eu passei na perna E hoje Eu estava assistindo Novamente Quando eu escutei O testemunho De uma mulher Que usou óleo Eu lembrei De que passei na perna E não estou sentindo Dor nenhuma Estou curada Para a honra e glória Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Minha amada Eu tenho um conselho Para dar a você Que talvez alguns mais conservadores Vão dizer assim Nosso pastor Dá um conselho desse Nós temos que ter muito cuidado Quando nós pensamos Em tirar um filho nosso De uma igreja Porque as igrejas Tem aquelas igrejas heréticas Que sai fora da palavra Mas nós temos uma Nós temos uma igreja Que tornou-se Igreja padrão do Brasil Que é a igreja Assembleia de Deus Tradicional Afundada por Daniel Berg Por Gunnar Vingri Mas o homem Ele é Ele é tão falho Que a mulher do Gunnar Vingri Fez tudo pela igreja E foi abandonada pela igreja Então o homem é falho Nós nunca devemos Nos amparar no homem Nunca Né Eu digo isso E estou pregando O que eu vivo Porque Graças a Deus Eu oro Deus opera milagres Eu oro Pessoas são curadas Né Casamentos são restaurados Nós temos vários casos Vários testemunhos Mas eu nunca quero Que a pessoa agradeça a mim Só para você saber Que eu estou Eu estou dizendo isso Para dizer Eu estou pregando O que eu vivo Mas se eu tivesse Um filho meu Congregando Numa igreja Dessa Eu ia Ficar chamando ele Para ir na minha igreja Só para ele ficar lá E visitando a minha igreja Para ele conhecer A igreja Porque O que é que acontece O risco que corre É você tirar ele da igreja E ele ir para o mundo De vez É um risco Né Outro dia Uma irmã disse Pastor Meu filho está em uma igreja Que tem aula De taekwondo De karatê E eu digo Mas o que é que tem De errado nisso Uma igreja Que usa isso Como a isca Do pescador Para atrair seu filho Dando a ele Uma vida saudável Porque esporte É saudável Eu disse a ela A nossa igreja Ela é Uma igreja Que tem um departamento De esporte Irmão João Esposo da irmã Calina É encarregado Ele é o diretor De esporte Da igreja Nós temos quadra de esporte Na casa do pai Onde eles jogam Ainda ontem Foram para lá Antes de ontem Não Foi ontem mesmo Ontem eles estavam lá jogando Tem um time de futebol Agora Nós não podemos Tirar do jovem Aquilo que atraiu ele Para a igreja Porque ele vai se firmando Na fé devagar Você sabe o que é que acontece E não leve a mal O que eu vou dizer Eu estou orientando aqui Como pai Como avô Como esposa E como pastor Quando nós temos Um filho nosso Que está precisando É aula de balé Maria do Carmo Está dizendo Pastor E aula de balé Não tem problema Balé é uma coisa linda Maravilhoso É uma arte Que também precisa De preparo físico Que também Não deixa de ser Uma forma da pessoa Se desestressar A criança Por exemplo Que faz balé Eu acho aquilo Maravilhoso Aquilo ali Nós temos que entender O seguinte Olha Deixa eu explicar A vocês Vamos para o ministério De Jesus Cristo Vamos pegar a bíblia Para poder ilustrar Esse conselho Esse conselho Jesus pegou Homens brutos O que é brutos Homens que não conheciam A doutrina dele Eles conheciam A doutrina dos fariseus Dos saduceus Dos escribas Que eram os religiosos Da época Então com eles Era olho por olho Dente por dentro Por isso que Pedro Diz Quantas vezes eu devo Perdoar meu irmão Sete E Jesus disse Não setenta vezes sete Para Pedro Já era uma grande vantagem Dizer sete Porque lá não era Perdoar não Era olho por olho E dente por dente Era lei mosaica Aí Jesus pegou Esses homens Eles ficaram Três anos e meio Andando com Jesus E mesmo Três anos e meio Sendo lapidados Preparados Pelo próprio Deus Caminhando Com Deus Vendo aqueles Milagres Extraordinários Pedro negou ele Tomé duvidou Da sua ressurreição Felipe não sabia Quem ele era E Judas o traiu E sem falar Nos demais Todos falharam O trabalhar de Deus Na vida das pessoas É um trabalhar Devagar É como o oleiro Na roda do oleiro Com aquele barro Transformando ele Num vaso Então tenha paciência E agradeça a Deus Por seu filho Estar nessa igreja Mas vá convidando ele Mas filho Eu vou Eu vou visitar A sua igreja Você visita a minha E vai fazendo Essa ponte Sem dizer Para ele Que a igreja dele Está errada Não diga Tem mulher Que não gosta Da igreja E sai Larga o marido Lá e vai Para outra igreja Não pode fazer isso Onde seu esposo Estiver Você tem que estar Porque ele é o cabeça Da família A única coisa Que você não pode estar É no pecado Com ele Mas na igreja Nós temos que ter Sabedoria Para não perder Aquela pessoa Que está se voltando Para Deus Porque para seu filho No coração dele Ele está se vindo a Deus Pastor Pastor Mas ele está se vindo Bom Mas se ele tivesse Vindo errado O importante É que a intenção Do coração dele É que ele está Se vindo a Deus Ele vai conhecer a verdade E a Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Deus libertará O radicalismo De alguns pastores Tem afastado O povo de Deus Eles não agem Com sabedoria Eles não têm A paciência De esperar Que Deus Faça a transformação Que o Espírito Santo Convença dos pecados E vá aperfeiçoando Aquela pessoa Quando uma pessoa Vem falar comigo Eu vejo que ela Me conta coisas Que ela está falando Comigo assim Olhando meus olhos Ela faz assim Baixa os olhos Segura as mãos E começa a contar Aquilo ali Esperando que eu vá Reagir de uma forma Nossa irmão Você fez isso Meu Deus Não Nunca vou fazer isso Vou agir da forma Mais natural possível Porque aquela pessoa Está confiando a mim Em seus segredos Aí eu vou na palavra Dar um conselho Falar do perdão de Deus Da misericórdia de Deus Né O ser humano Ele é Muito adepto Muito voltado Para o impossível Me fascina O ser humano Sempre gostou Das coisas Impossíveis Por isso que ele gosta De Deus Porque Deus Faz o impossível Aí o que é que acontece Quando você diz Que ele não pode Fazer isso Ou aquilo Ele vai querer fazer Tem que agir Com sabedoria E depois Tem um detalhe Certa feita Já tem Algum tempo Não sei quanto tempo Mas tem um bom tempo Uma irmã Que congregava Na nossa igreja Ela disse Pastor Eu trago meu filho Para a igreja Mas Ele não consegue Se concentrar Pastor Ele quer ficar No celular Dentro da igreja E eu fico Perda a vida Porque vem Para a igreja Só duas Horinhas ali E eu disse Olha O amor de Deus Não é impositivo O que é impositivo? Você vai ter que me amar Não O amor de Deus É um amor Espontâneo Jesus disse Para Pedro Pedro Tu me amas Olha o jeito De Ele falar com Pedro Tu me amas Olha o jeito De Ele falar com a mulher Aquela mulher Que tinha tido Cinco maridos E que agora Era amante De alguém Comprometido A mulher samaritana Ele disse Dá-me de beber água Deus sempre chega De uma maneira suave Deus só age com pulso Com força Quando aquela pessoa Não quer de maneira nenhuma Ouvir Ele E Ele tem projeto Na vida daquela pessoa Ele vai quebrar E vai fazer outro vaso Mas Deus é amor Então é devagar Porque eu converso muito Com a pastora Angela Falando muito sobre isso Porque isso acontece Até com meus filhos Deus Ele convence Pela dor Ou pelo amor A gente não fala Se não vier no amor Vem na dor Mas o que é O que é o amor Ele constrange você Com o amor dEle Como é constranger Ele te dá tanto Ele te abençoa tanto Ele te ajuda tanto Que você diz assim Eu não mereço isso Meu Deus Eu não mereço O Senhor é muito bom Eu não mereço isso Senhor Senhor Por que o Senhor me trata assim Porque eu não mereço Você vai reconhecer Que o amor dEle É extravagante É exagerado E você não merece Isso é convencer Pelo amor É tanto que a própria Bíblia Diz que o amor de Deus Constrange E pela dor É quando o coração É quando o coração é duro demais Ele diz Eu arranco Arrancar é chegar E pegar Eu quebro É chegar Bater Mas quem sabe Essa dosagem Quem sabe como fazer isso É só Ele Só Ele A gente A gente não sabe As vezes Você está pedindo a Deus Deus castiga Esse homem aí Esse meu marido Não quer ir para a igreja Esse meu marido Não quer nada com o Senhor Eu vivo orando Vivo de joelho Vivo clamando por ele Mas Deus tem um amor Tão grande por ele Que Deus é longânimo Longânimo quer dizer Ele é longo Ele sabe esperar Ele sabe trabalhar Ele está trabalhando No coração daquele homem E vocês veem Nem percebem Mas se você prestar atenção Você vai ver Deus trabalhando Aí você se desespera E quer a mudança radical Ah Assim era bom demais Eu queria Eu queria que todos os meus filhos Como fossem Como o pastor Gabriel Como a pastora Anja Como a pastora Kelinho Como a pastora Márcia Sabe Eu queria que todos eles fossem Mas não são Mas Deus já fez na vida De alguns E vai fazer dos outros Porque eu estou debaixo da promessa E a gente às vezes Não percebe Né pastor Trabalhar de Deus Deus conhece a estrutura De cada um Quem conhece? Deus Quem sabe o que a pessoa pensa? O que ela está sentindo? Deus Quem sabe por que Se levantou alguns bloqueios Às vezes a pessoa Ela diz Eu não quero Ou eu não vou E na sua cabeça É porque não quer Deus Mas Deus sabe As razões Os motivos Que fez com que Ela chegasse a dizer isso Sabe É bem interessante pastor Porque às vezes Deus está lá Você está orando Deus está num trato Deus está Sabe Mexendo o coraçãozinho Deus está trabalhando ali Você chega e estraga tudo É Eu me lembro que eu A gente ora porque Como o pastor falou A gente quer que Os nossos filhos Eles estejam tão envolvidos Como nós estamos Que eles estejam Buscando o crescimento espiritual Como nós buscamos Que eles já entendam Muitas coisas Como nós já entendemos Que queiram muito mais de Deus Como a gente quer Mas Deus está trabalhando E eu me lembro Que um dia eu cheguei em casa E de repente O meu mais velho Deitou assim na rede Do meu lado Aí disse Mãe Vamos ver se a senhora Conhece muitos louvores Aí começou a cantar Um trechinho de um hino Aí eu olhei assim Conhece esse hino Aí ele disse Continua Aí eu Ele continua mãe Eu quero saber se a senhora Conhece Aí eu continuei o hino Aí daqui a pouco Ele começou a louvar outro E outro E disse Coloca aí no seu celular mãe Pra gente ouvir E eu Ouvindo ele Acompanhando o louvor Aí eu Você conhece a letra? Ele disse Ué conheço Eu não conhecia as letras Ele conhecia Ele acompanhava Cantando junto Com aquele áudio Aí eu Observando E ele percebeu Que eu estava bem surpreso Ele disse Que foi? E eu disse Não estou assim Porque você conhece as letras Os louvores Ué mãe Eu escuto todo dia Entende? Então você está orando Deus está trabalhando E você acha que não está acontecendo nada Ei Seja intencional É uma palavra que se usa muito hoje Pastor Seja intencional Num momento como esse Então seja intencional Seja proposital Pare de atenção Louve junto Converse Pega o gancho Aproveita Eu conheço pessoas Que por exemplo Você acha que não está Nem aí pra Deus Certa vez eu viajando Com um irmão meu E ele me surpreendeu Naquela viagem Porque Diante de outras Que a gente já havia feito junto A gente passava toda a viagem Deus Gerando no meu coração Palavras para liberar sobre ele Ele muito maravilhado Mas teve uma delas Que na volta Foi ele que me surpreendeu Pastor Ele olhava assim No caminho E ele dizia Olha que coisa linda Ei é muito lindo Né a natureza É Aí ele falava Deus é muito perfeito Né E começou a dizer Olha Angela Você quer ser impactado Pela presença de Deus Faça o que eu fiz Um dia desse Eu disse o que Ele disse Peguei um descampado Sozinho E ali eu fiquei conversando Com Deus Olhando pra natureza Observando a grandeza De Deus Você entende? Às vezes você acha Que a pessoa não está Ó Nem aí E Deus está trabalhando E Deus está atraindo Com o seu amor eterno E Deus está operando Porque a gente Porque a gente vê muito E perceber A irmã Verônica Ela mora em Goiás Ela falou pra mim Ela foi criada Muito na igreja Desde pequenininha Então Casou com Um irmão Que era da igreja E depois ele se afastou Né Problema lá com a igreja Se afastou E ficou aquele homem De coração duro demais E ela Ela ligava Conversava comigo Chorava Pastor eu tenho orado por ele Porque eu vejo ele Muito seco Muito rígido E eu disse Só digo uma coisa a você A semente lançada de Deus Ela não morre A palavra de Deus Diz em Isaías 55 11 A minha palavra Não voltará para mim vazia Antes Ela prosperará Para aquilo que está proposto Aí ela disse Quando foi um dia Ela chegou em casa E aí ela tinha deixado A porta do fundo A aberta Ela chegou Viu o carro dele Na porta Ela disse Só ele chegou Não botou o carro Na garagem Aí ela foi Entrou pelo corredor E foi bem caladinha Quando ela vai entrando Na cozinha Escutou A voz dele Aí ela foi Devagarinho Sabe Tirou Ela disse Pastor eu tirei Até o sapato E fui de pezinho No chão Devagarinho Porque eu estava Escutando ele Quando eu cheguei Pastor Na porta do quarto Eu me arrupiei Toda Porque eu olhei Para dentro do quarto Ele estava De joelho Chorando E dizendo Deus Tem dó de mim Tem pena de mim Eu sou miserável Pecador Senhor me ajuda Ele clamando E ela ficou Escutando ali Diz que ele orou Uns 20 minutos Com ela ali Ela Ele chorando Dentro do quarto E ela chorando Lá de fora Porque ela achou Que ele não procurava Mais Deus E quando ele levantou Ela estava banhada Em lágrimas E ele também Ela disse que segurava O solúcio Para ele não ouvir Algumas vezes Saiu de perto da porta Para ele não ouvir Porque não queria atrapalhar Aquele momento Aí ela Quando ele saiu Que viu Ela disse Você estava aí Aí se abraçaram Choraram Ele disse Eu fui demitido Me mandar embora Hoje Ele com emprego De mais de 10 anos Um homem já Com a idade Ele é quase da minha idade Ele é mais doido Eu fiquei com 4 anos Eu tenho 62 Hoje Ele tem quanto? Tem 62 4 Ele tem 58 Aí ela disse Que Ela disse Mas meu amor Não se preocupe Não Você vai receber Seus direitos Você tem esse tempo todinho Uma empresa organizada Vai lhe pagar esses direitos Você Ainda vai ter Os meses De seguro desemprego E Deus vai nos dar direção Não se incomode Aí ele disse Que ficou mais tranquilo Aí ela foi fazer a janta Aquele negócio Ela disse Que ele nunca ficou Sentado na mesa da cozinha Conversando com ela Naquele dia Ele ficou Enquanto ela preparava a janta Ele dialogando com ela Falando com ela Sabe Eu acho que Deus Me castigou Porque eu saí Porque eu me distanciei E ela disse Mas será que as minhas orações Por você Nenhuma valeu? Porque eu tenho pedido a Deus Para Perdoar O seu coração Ter se endurecido Você ter esfriado Da fé Mas E ele quebrantado Aqui E lá chorava E aquele negócio Resultado Ele foi para a empresa Para Para o Departamento Pessoal da empresa Recebeu as contas lá Deu um monte De dinheiro Né? Quando ele recebeu A segunda parcela Do seguro E ele ficou Indo para a igreja Com ela Agora era crente Sim Quando ele recebeu A segunda parcela Do seguro A empresa chamou A mesma empresa Chamou ele E disse Olha A gente está prezando Novamente você Aí ele foi e disse Não rapaz Eu É porque agora Eu estou pensando Sabe Eu estou estudando aí Pensando em comprar Uma franquia Montar um negócio Diferente Trabalhar para mim mesmo Já estou com a idade Um pouco avançada E tal A empresa Ofereceu a ele Um cargo de chefia E uma promoção No salário O salário dele Quase dobrou Aí ele voltou Para a empresa Quer dizer Voltou por cima Aí ela disse Está vendo os propósitos De Deus Que tudo coopera Para o bem Dos que é um a Deus Resultado Ele hoje está firme Na igreja Inclusive Gosta muito Do culto no lar O nome dele É Marcondes Aí eu fico feliz Em saber isso Porque Quando você Vê as coisas Acontecer E você descansa Em Deus Pode ficar tranquilo Que ele vai fazer o melhor Deus fechou aquela porta Ele recebeu aquele dinheiro Trocou de carro Depois que ele voltou Para a empresa Ele trocou de carro Ele reformou a casa toda Fez a reforma Que ela desejava Sabe Ampliou a casa Construiu um quarto Do filho dele Um quarto para a filha Sabe Investiu na educação Dos filhos Porque era muito dinheiro Dez anos de serviço Uma empresa boa Resultado Foi bom Não foi Então o que eu quero dizer Para você Que Às vezes você está orando Às vezes você está buscando Ainda dentro do conselho Dessa irmã Preocupada com o filho De estar numa igreja Dessa maneira Não se preocupe não Deus está cuidando Fique tranquilo Sabe Porque se tem o nome Igreja Começa a ir lá Só para ver Se aquela igreja Realmente está Sendo direcionada A Jesus Cristo Porque às vezes Eles fazem alguma coisa Que você censura Porque você é tradicional Por isso ou por aquilo Mas não se incomode Deixe Deus trabalhar Na hora certa Deus vai fazer Exatamente aquilo Que ele quer fazer Na vida dele Porque Deus Não perde batalha Você viu a palavra de hoje Do culto no lar Essa não é uma palavra Que muita gente Quer não Sabia Mas é uma palavra Abençoada E eu vou explicar Por que A palavra que eu coloquei Aqui hoje No culto no lar É o Versículo 5 Capítulo 14 De 1 João Na carta de 1 João Essa palavra Diz assim E essa É a confiança Que temos nele Que se pedirmos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Se pedirmos Alguma coisa Segundo a sua vontade Segundo a vontade De Deus Essa palavra Está dizendo assim Se nós pedirmos Aquilo que agrada Ao coração de Deus Ele vai nos dar Sabe o que Essa palavra Está dizendo Essa palavra Está dizendo Que as vezes Você pede aquilo Que Deus Não se agrada E a palavra de Deus Diz que ele só faz Aquilo que agrada Ao coração dele Por que isso Pastor Porque Deus Deus não é menino Deus sabe Que alguns pedidos Eles são Terríveis Não é verdade? Você já pensou Um amante Pedindo a Deus Para trazer um homem Casado para a vida dela Aí Deus Vai atender Essa amante Tira ele da esposa Dos filhos Destruir uma família Para atender O pedido dela Isso não agrada a ele Então ele não vai fazer Você já pensou Você pedindo Para alguém Ser destruído Se Deus tem plano Na vida dessa pessoa E Deus também Não é de destruir Ninguém Porque ele diz Que a morte do ímpio Não agrada a ele E o apóstolo Tiago diz assim Vocês não sabem pedir não É porque as vezes Aquilo que nós pedimos A gente pede Pensando só em nós E Deus Ele é um Deus De coletivo Deus é pai de todos Então a vontade de Deus Pastor É fazer aquilo Que agrada a todos Você tem bem E tem graciano Deus tem bilhões Aí você imagina Que você vai fazer Alguma coisa Para bem Mas você já pensa Em graciano É graciano É mais velhinho Graciano já está Com quase 14 anos Como será que ele vai reagir Ao ver bem Receber esse presente É verdade? Ou bem Ao ver graciano Ser presenteado Tem toda essa história Então a decisão de Deus É uma decisão precisa E sábia Porque ele é sábia Ele é o poder absoluto E toda a sabedoria Vem dele Então muitas vezes Eu estou pedindo a Deus Pastor Aquilo que ele não quer me dar Por quê? Porque ele sabe Que eu vou me machucar Mas não vai ganhar não Viu Calino Pode ficar tranquila Sossega o coração Eu quero dizer a você Que onde tem oração Pedindo aquilo que agrada O coração de Deus Vai ser atendida Mas aonde tem oração Absurda Pedindo aquilo que não agrada O coração dele Ele não vai atender Está aqui a palavra Esta é a confiança Que temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade A vontade de quem? É a vontade dele Não é a minha não É a dele Ele vai nos ouvir Você já observou Que às vezes Preste atenção Aquilo que você pede a Deus Demora E outras coisas Você pede a Deus É ligeir Pastor Tem umas coisas Que eu peço a Deus Que eu digo assim Nossa Pensei que Ia demorar Deus já fez E tem coisas Que eu estou pedindo Já tem Bastante tempo Então Porque Deus Ele vai preparar Quando você vai dar Um presente a alguém Aí na sua casa Você vai numa loja Comprar um presente De aniversário Qual que é presente? Qual é a sua intenção? Fazer a melhor embalagem Eu quero a embalagem Mais bonita O laço mais bonito Eu quero Às vezes A vendedora Está embalando Você fala Ô mulher Não gostei não Melhora aí Essa embalagem aí A pastora Jossa Neto Ela gosta muito De embalar as coisas dela Porque ela faz do jeito Ela é muito boa nisso Né pastor? Muito boa De embalagem Muito boa Trabalhou com isso Muito tempo E tem talento Para isso Mas às vezes Você está aguardando É porque Deus está embalando Ele está preparando Porque Deus Para te dar algo Ele vai preparar Uma situação E Deus Não é Deus De chegar assim E dizer Olha Eu vou Fazer isso agora Pela irmã fulana Porque ela está pedindo E você se vire Não Ele é pai Ele é pai Às vezes Você está pedindo a Deus Algo que vai causar Desgosto no coração De alguém E ele não vai fazer Porque ele vai fazer De maneira que agrade A todos Deus só não vai agradar Quem peca Para ele continuar pecando Isso aí Também não vai Mas Deus vai fazer Aquilo que você está pedindo E a Bíblia Nos consola Dizendo que ele faz Muito mais Do que o que pedimos Eu imagino não Pastor Está dando para entender Né? Pois é Vai receber nessa palavra Para descansar o seu coração E saber que o nosso Deus É um Deus É um Deus de propósito Quando a palavra de Deus Diz em Romanos 8 28 Que tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Ela está dizendo Exatamente isso Tudo vai cooperar Para o teu bem Para o teu aperfeiçoamento O teu tempo de luta O teu tempo de sofrimento O teu tempo Está passando pela prova Está passando pelo deserto O teu tempo até de humilhação Porque depois da humilhação Vem dupla honra Deus está preparando a situação E tem mais ali No finalzinho Ele ainda diz assim Ele Nos ouve Esta é a confiança Que temos nele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Eita Eu estou pensando aqui Sabe o que? Se ele ouve Pastor Ele ainda vai analisar Em qual tempo Ele vai fazer Se nós estamos Preparados Para receber Está recebendo Porque eu digo para Deus Que eu só quero aquilo Que ele me dá Eu digo assim para Deus Eu digo Deus Digo nas minhas orações E já disse isso Milhares de vezes Eu só quero Que o Senhor me dá Nada mais Deus Aquilo que não vier do Senhor Não quero Por favor Não deixe chegar A minhas mãos A minha mente Ao meu coração A minha vida Nada Que não venha de ti Mas nada mesmo Eu só quero aquilo Que vem do Senhor Porque o filho Que come na mão Do pai e da mãe Não tem perigo De ele se contaminar Pastor Elas Glória a Deus Confiar Nessa vontade De Deus É confiar Na porta Que Deus fecha No não Que ele dá É No tempo Que ele ainda não fez Sabe A palavra do Senhor O Senhor diz Que a vontade dele É boa É perfeita E é agradável E a palavra Também nos ensina A orar Conforme a vontade dele Então é dizendo Se você sabe Que ele é seu pai Que ele te ama Que ele quer o seu bem Que ele tem planos de paz Que ele quer fazer você Caminhar E prosperar Então você vai confiar Na vontade dele A gente ora A gente clama A gente pede Mas ao final Tem que sempre haver Essa submissão De quem Se submete Porque confia No seu Senhor Que seja feita Senhor A sua vontade Porque Em todas as ações De Deus Há um propósito E sem dúvida Que você Em meio a isso Vai pensar Deus Por que o Senhor Ainda não fez O tempo está passando Outras vezes Você vai dizer Senhor Por que o Senhor Não abriu essa porta Em algum momento Você vai dizer Deus Por que o Senhor Está deixando Isso acontecer Não é assim Mas certamente Que um coração Que busca o Senhor E sabe que a sua vida É guiada por Ele Vai descansar Numa certeza A minha vida Está debaixo De um decreto E não é de um homem É do todo poderoso Então eu posso Confiar no meu Deus Em meio a aflições Vai ter momentos Que você vai dizer Deus Me tira dessa prova Senhor Chega aqui agora Eu não suporto mais E lá na frente Tendo passado Pela prova Tendo vencido A angústia Você vai dizer Deus Realmente O Senhor promoveu Coisas que eu nem imaginava No meio dessa situação É Não é assim Quando Jesus pede Para passar o cálice E ao final Ele vai dizer Ele pede E pede E pede Mas ao final Ele diz Que seja feita A sua vontade Me lembro de algumas vezes De ter dito isso Para o Senhor E por mais que na hora Nos doa dizer isso Porque você quer que Deus Faça a sua vontade Claro que você quer Deus eu quero que o Senhor Faça assim Eu queria que o Senhor Agisse dessa forma Né E quando você realmente Se dispõe A dizer Deus seja feita A tua vontade Mesmo sabendo Que a vontade de Deus Pode não ser Exatamente O que você gostaria Que fosse Lá na frente Você acaba dizendo É Senhor Realmente vale a pena Entregar essa causa Nas tuas mãos Confiar nas tuas mãos Não ficar Sabe Argumentando Ou Batendo com Deus E dizendo Olha Senhor Mas tinha que ser assim Porque você sabe Que no final Ele é quem sabe de tudo De tudo Em todo o tempo Quantas portas Deus já fechou Portas que você gostaria De entrar Quantos não Deus já te deu Por esses dias Eu conversava com a irmã E eu dizia Já pensou se Deus Atendesse tudo Que a gente quisesse Pachorro Primeiro A gente nem estaria Aqui Depois Nós Provavelmente Estaríamos com outras Pessoas Como Nossos companheiros Nossos cônjuges Não é verdade Que a gente sempre pede E acha que está certo Muitas pessoas Teriam sido Feridas Através das nossas Petições Do nosso Querer Da nossa Razão E Desse jeito Quantas pessoas Teriam Nos visto Viver coisas Que Não era Da parte de Deus Então Deus no seu amor Ele cuida da gente Dizendo Eu disciplino Eu corrijo Eu abraço Eu envolvo Eu te escondo Quando preciso esconder Você já parou Para pensar Quantas vezes Você pediu Para ser notado E Deus E Deus Simplesmente Te escondeu Não deixou Ninguém Lembrar De você É verdade Quantas vezes Em um deserto Você pediu Senhor Faz alguém Lembrar De mim E alguém Nem lembrou Ninguém Lembrou Na verdade E depois Você entendeu Que A sua experiência Foi de Confirmações Dos planos De Deus Foi de Passar E ser aprovado Por Deus E reconhecer A voz de Deus E viver O sobrenatural Do Senhor Se você Realmente Tirasse um tempinho Hoje Assim Só para dizer Não Deus Quantas coisas Eu já pedi O Senhor E o Senhor Não me concedeu Realmente O Senhor sabe Todas as coisas Porque se o Senhor Tivesse feito Teria acontecido Isso 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 Porque na hora Que a gente Quer algo A gente não mede A gente não mede As consequências Não mede O que está por vir A gente simplesmente Quer Por acreditar Que é a melhor decisão Por acreditar Que é o melhor caminho Quantas vezes Deus mudou A sua rota Se a gente Tiver o Senhor A direção dele Como o GPS Da nossa vida Você vai ver Você quer ir por um lado Deus está dizendo Não é por aqui É por aqui É pelo outro lado Senhor eu quero fazer assim Não, mas não é assim É dessa forma Você vai querer ir Deus vai dizer para você não ir Outras vezes você vai Não vai querer ir Deus vai dizer para você ir Nós precisamos sempre Da presença de Deus Da direção de Deus Da voz de Deus E confiar Na vontade dele Ainda ontem eu lembrei de algo Pastor E fiquei assim Deus Quantas pessoas devem questionar Às vezes Algumas coisas que a gente vive E a resposta Que veio para mim Da parte do Senhor Foi Só deu uma resposta Minha filha Está tudo certo Está tudo certo Porque é Deus Quem quer assim Estou sendo guiada Pelo meu Senhor Então o que eu fizer Onde eu estiver Como eu fizer Sendo guiado pelo Senhor Está tudo bem Porque é a vontade dele E tem uma coisa Que ninguém pode questionar É a vontade de Deus Você acha que Você ficar se descabelando Batendo a cabeça na parede Gritando Fazendo biquinho Vai mudar o que Deus Quer fazer Deus é muito seguro Em tudo que Ele faz Nós não somos Pastor Nós não somos Às vezes nós tomamos Decisões E alguém vem E conversa com a gente E o seu pensamento Já começa meio que Será que eu estou certo? Será que eu agir Da forma correta Daqui a pouco Alguém vem Faz um drama E o seu coração Que é enganoso Se deixa envolver Pela emoção Deus não é assim Deus Ele é certo Porque Ele sabe de tudo Aleluia Então Às vezes você está até aí Dizendo Senhor Mas eu já pedi tanto Eu já chorei tanto Eu já clamei tanto O Senhor está vendo As minhas lágrimas E o Senhor continua Agindo dessa forma Na minha vida É porque Deus sabe O que é melhor para você E não vai ser Você trancar a porta Como um filho rebelde faz Na sua fase de adolescente Eu não quero falar com você Alguém já fez isso? Me deixa quieto Me deixa em paz E você tranca a porta Tem que esperar Ele abrir Se não quiser se estressar Deixa Ele um tempo lá Você pode trancar a porta Mas Deus está lá Não tem lugar que você possa Se esconder Ou fugir Aleluia Da face do Senhor Então Ele está lá Olhando e está dizendo Tudo bem Você vai ficar chateado Mas eu sei que é o melhor para você Deus não se deixa ser pressionado Não tem como a gente Encurralar Deus Pressionar Deus Ele é o Todo-Poderoso Ele sabe o que Ele está fazendo E por mais que muitas vezes Você queira acreditar Que Deus não se importa Ou que Ele se esqueceu Ou que Ele está indiferente A sua dor Acredite Ele está com você Aleluia Ele te ama E Ele sabe muito bem O que Ele está fazendo Tudo que Deus faz O que apraz Quando você diz Não, mas Ele só faz o que apraz Porque o que apraz a Deus É ver seus filhos bem Qual é a alegria de um pai? Qual é a alegria de uma mãe? Não é ver seus filhos bem O que eu vou fazer É para ver meu filho bem Ainda que na mente dele Uma correção, por exemplo Traga para ele chateação Sofrimento Ou decepção por aquele momento Mas eu estou fazendo Porque eu sei Que eu quero ver ele bem Então o que agrada a Deus O que agrada a Deus fazer É para o nosso bem Nós como coroa da sua criação Nós somos testemunhos de Cristo na terra O plano que Deus fez Foi lindo e perfeito para nós Então toda a forma de Deus trabalhar E nos conduzir Vai ser para o nosso bem Se você está aí orando E não colocou Que seja feita segundo a sua vontade Começa a declarar agora Senhor, eu já tenho orado muito Por esta causa Eu já tenho clamado muito Eu já tenho até dado Algumas dicas para o Senhor Porque a gente faz isso mesmo É natural E Deus entende Quando a gente diz Deus, bem que o Senhor Podia fazer assim Assim, assim Você diz Senhor, eu já fiz isso Mas eu sei que como pai O Senhor me entende Eu quero Verdadeiramente confiar em Ti E deixar o meu coração Transmitir E a minha boca Expressar Falar Declarar Mas que seja feita A Tua vontade Porque ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Amém? Deixe a bênção em Cristo Jesus Amém Eu quero aqui Falar para a irmã Ivanilde Alves Ela disse Oremos pelo meu esposo Por libertação Sou crente Ele não O nome dele é Raimundo Nonato Esperando em Deus Pela conversão dele Eu creio em nome de Jesus Me dê uma palavra Pastor Chico Chagas A palavra está em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Versículo 31 Aceita o Senhor Jesus Salva-te e Tua casa A palavra de Deus hoje Para o culto no lar É uma palavra Que fala sobre a nossa vitória Nossa vitória em Cristo A vitória em Cristo É algo surpreendente Algo tremendo Porque Eu gosto muito de falar sobre fé As vezes me torna até Sei lá, inconveniente Porque falo muito sobre isso Mas não tem como você ser crente Que vive os milagres de Deus Sem fé E a palavra que coloquei aqui hoje Era Ora A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos A prova Como é que você vai provar o que você não vê? Com a sua fé Com a sua fé Esse final de semana Nós estivemos com os irmãos Que vieram de Alagoas Pastor Marcos Sua esposa Pastor Manuel Sua esposa O irmão David O irmão Daniel E suas esposas E a irmã Kátia Eles foram hospedados Na fazenda do pai E nós falamos muito sobre isso Fizemos lá três devocionais Três cultos maravilhosos E falamos muito sobre fé E a gente precisa falar sobre isso Especialmente nós pastores Porque Os irmãos e irmãs Que nos ouvem Em vários lugares do mundo Eles precisam entender Que a nossa fé É o que agrada a Deus E é Os ingredientes do milagre O milagre Ele é composto de fé Quando você coloca a sua fé em ação Você está dizendo para Deus Que crê no poder dele E aí já é Meu caminho andado Para Deus realizar O que Ele quer fazer na sua vida Porque sem fé A gente não agrada a Deus A gente não tem a direção de Deus E vamos ficar meio que Como um barco à deriva Pastor, mas Explique melhor o que é fé Essa palavra tão pequena F-E Acento agudo Fé O que é fé, pastor? Fé é quando você crê Fé é quando você tem consciência É quando você tem convicção Que Deus realiza aquilo Que você está precisando As coisas mais impossíveis As coisas Que para você Você falar Para mim não dá, não Não tenho forças Para transportar isso aqui, não É como se você tivesse Um container para transportar E você dissesse Aqui só vai um caminhão Pois é Eu com as minhas mãos Eu não consigo Não consigo botar nas minhas costas Não consigo transportar nos meus braços Não consigo E aí você vai entender Que Deus Consegue E Ele não consegue Fazendo esforço Porque Deus Ele não precisa de esforço Para fazer o milagre Na sua vida Precisa Deus precisa fazer esforço Força Não Ele não precisa fazer isso Ele simplesmente diz Faças Né Bartimeu era cego de nascença Palavra de esclarecimento O cego de Jericó E Jesus perguntou O que é que você O que é que eu faço a você Ele disse Deus Senhor eu quero ver Jesus disse Veja O leproso disse Senhor se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar limpo Jesus diz eu quero ser limpo Deus não precisa se esforçar Você vai pagar uma prestação Num celular Comprou para um filho seu Um carro Sei lá Qualquer coisa Você faz um esforço danado Faz uma economia danada Você faz hora extra Você trabalha Em outros serviços Você faz um monte de coisa Para poder realizar aquilo Agora Deus não precisa disso Por quê? Porque Ele é absoluto Porque Ele é soberano Então Deus Ele não precisa se esforçar Para operar o meu milagre Então o que é que Ele precisa Para realizar o meu milagre? Ah Ele precisa da fé Tem duas coisas que Deus precisa Para realizar o nosso milagre A primeira coisa é fé E a segunda coisa Você se tornar merecedor Ou merecedora De que Ele faça esse milagre Porque às vezes Nós estamos Clamando a Deus Pedindo as coisas a Deus Mas não estamos Na posição de receber Se alguém chegasse para você Vamos supor que essa ovelhinha aqui É você Você chegasse Para mim agora e dissesse Me dê um presente E já virasse as costas E fosse embora Quando eu fosse estender a mão Para lhe dar o presente Você já estava distante Não recebia o presente Por quê? Porque não estava próximo Então Deus precisa Que nós estejamos Na posição Para recebermos O que Ele Vai nos dar Quando o filho nosso Pede alguma coisa Ele pede E fica esperando A sua resposta Fica esperando Você estender a mão E fazer aquilo Que Ele Que você está pedindo E assim não é Mamãe Estou com fome Me dê um pão Já fica as vezes Com a mãozinha assim Aí você toma Toma meu filho Mamãe me dê um chocolate Papai me dê É assim ou não é? Mas a mãozinha está aqui Quer dizer Ele está na posição Para receber das suas mãos O que você tem para dar Aí o que é que eu estou Querendo dizer Eu estou querendo dizer Que tem pessoas Que pedem a Deus Mas não fica na posição Pedem a Deus Correm para o pecado Pedem a Deus Correm para a desobediência Pedem a Deus Saem da presença dEle Por um motivo ou por outro E aí? Como é que eu vou dar algo A meu filho Se ele não está na minha presença Para receber? Então muitas pessoas Estão vivendo Uma época de De incerteza em suas vidas Não é porque Deus Não queira dar Deus quer Mas é porque elas Não estão fazendo Por merecer Aquilo que Deus Quer dar Nós precisamos Entender isso Irmãos Como é o Trabalhar de Deus Por que Deus é assim? Porque Deus é santo Três vezes santo E como Deus é santo Nós precisamos Estar na presença dEle Em santidade Tem gente que diz Não, eu fui crente Eu já vi pessoas Dizer isso Eu fui crente Não sei quantos anos Eu fui Outro dia uma pessoa Outro dia não Já tem um tempo já Não sei quanto tempo Se um mês Ou dois Ou três Uma pessoa ligou para mim Eu atendi Comecei a conversar com ela E ela disse Eu não sei como é que pode isso Na igreja que eu congrego Todo mundo é abençoado Só eu que não sou Eu peço as coisas a Deus Ele nunca me dá Eu vejo todo mundo agradecendo Todo mundo testemunhando Mas eu não recebo E eu falei Tem algo errado Não tem não Se você pede as coisas a Deus Eu sei que tem um tempo dEle E Ele só faz no tempo dEle Como também Ele só faz o que agrada a Ele O que é que agrada a Ele? Dá Aqueles que estão na presença dEle Seus filhos Que respeitam Ele Que sabem que Ele é Deus Que procuram fazer tudo para agradá-Lo Aí depois conversando com essa pessoa Ela mesmo me disse Que ela é crente Mas no final de semana Que ela quer ir para uma festa Ela gosta muito de dançar Ela vai, dança, fuma, bebe E aí? Tem algumas pessoas Que querem as coisas de Deus Sai com um, sai com o outro Ficar com um, ficar com o outro Não tem um comportamento de crente Quer dizer, se não tem comportamento de De filho ou filha de Deus Como é que quer receber? Eu tenho doze filhos, eu Se a pessoa disser Olá, pastor Seu filho lá Quando ele mostrar meu filho Eu já vou dizer É Jomar É Chiquinho É pastor Gabriel É pastor Anja É pastor Amar É pastor Kelly Eu conheço meus filhos É pastor Jones É Eu começo a dizer Que é a lição Porque eu conheço Mas se a pessoa disser Pastor Chico Olha lá Seu filho Eu olho assim Não, aquele ali Não é meu filho Não Por quê? Porque eu conheço Deus conhece Quem é filho dele Deus sabe quem é Então às vezes Você se acha Filho Mas não é filho Por quê pastor? Porque não faz O que agrada ao pai Você sabia que tem pais Pais aqui na terra Entre nós Que tem vergonha De dizer Que é pai Daquele filho Ou daquela filha Inclusive tem pai Que já disse isso Para a filha Eu tenho vergonha De ser seu pai Tem pai Que na hora da raiva Não deveria dizer Mas diz Antes você não tivesse Nem nascido Imagine aí Deus não faz isso Mas Deus fica triste Se a palavra de Deus Diz que Deus Não tem alegria Pela morte dos pecadores Diz que pela morte do injusto Então se ele não tem alegria Ele tem tristeza Se a palavra de Deus Diz em Romanos 10, 38 O meu justo Quer dizer Aquele que foi justificado Pelo sangue de Jesus Ele viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na minha alma por ele Então essa pessoa Está entristecendo a Deus E aí? Como é que eu quero Sabe? Provar a minha fé A Deus Eu digo que creio Senhor, eu creio Mas eu não creio O suficiente Para me abster do pecado Para fugir Das armadilhas do diabo O diabo Você sabe como é Que o diabo trabalha? Ele trabalha Roubando bênçãos Ele é ladrão A palavra de Deus diz Ele é caluniador Ele é acusador Ele trabalha roubando a bênção O que o inimigo faz É o seguinte O inimigo faz assim Você está pedindo a bênção Deus está olhando para você Deus está te ouvindo E aí? Você naquela hora Que pediu a bênção Deus está disposto A te dar a bênção O que é que o diabo vai fazer Para tomar a sua bênção? Ele não vai ficar para ele Que Deus não vai abençoar ele Mas ele quer impedir Que a bênção de Deus Chegue até você Como é que ele impede? Ele impede fazendo com que você Saia da presença Faz de conta que você está aqui De frente para Deus Aí você pede a Deus Deus está olhando para você Aí ele está ali Ele faz Aí você olha Vem cá Olha aqui Isso aqui como é gostoso Aí você vai para lá Pronto Está aí A ovelhinha agora Nesse momento está aqui Saiu da presença Virou as costas para mim Faz de conta que ela está de costas Virou as costas para mim Foi embora Aí Deus fica olhando Eu queria abençoar Mas ela foi embora Não ficou Ele trabalha fazendo isso Quando o Balaão Foi chamado O Balaque Para amaldiçoar o povo de Deus E não conseguia amaldiçoar Ele disse para Balaque Eu não tenho como amaldiçoar esse povo Esse povo está em santidade Se você quiser que eu amaldiçoe Manda umas mulheres para lá Olha aí Para que esses homens adoterem E aí eu amaldiço Ou seja A legalidade que nós damos Para o diabo agir nas nossas vidas É quando nós saímos da presença de Deus Aí ele vai Está trazendo aquele momento ali A derrota do crente O diabo trabalha para derrotar Ele não pode derrotar Deus Ele não tem poder para isso Mas ele pode derrotar o crente Que der ouvidos a ele Quando nós damos ouvido ao inimigo Nós estamos dando a ele legalidade Para ele nos derrotar Chega um amigo Você agora é crente As amigas Mulher você é crente? Falha mulher Por que você foi ser crente? Ah porque eu me sinto bem Porque eu sinto a presença de Deus Porque eu preciso de Deus Todos nós precisamos Não sei o que Não mulher Você está deixando de viver sua vida Você não vai poder beber Não vai poder dançar Não vai poder ficar com ninguém Você não sei o que E você Se você der ouvidos àquilo ali E for com aquela pessoa Para o pecado Naquele momento As suas bênçãos são suspensas Todas São suspensas por Deus Por que? Porque você saiu completamente Da presença de Deus Está me entendendo? Saiu da presença Quem sai da presença Não tem como receber Então a palavra hoje É para dizer que Os ingredientes da fé Aquilo que vai Os ingredientes do milagre É a fé E a obediência Com a fé você crê Com a obediência Você fica na presença Você fica olhando para ele Deus Me dê pai Me dê pai Eu estou precisando Ele vai olhar para você E vai dizer Amém Estou me agradando em você Minha filha Estou me agradando em você Meu filho Estou me agradando Porque você está fazendo Aquilo que agrada Ao meu coração Eu vou te abençoar E ele abençoa Temos que ter cuidado Para não perdermos O que Deus tem Para nos dar O inimigo Ele gosta muito De trabalhar Tirando-nos Da presença de Deus Porque no mundo Você tem duas escolhas Especialmente agora Nessa época De internet Você sabia Que tem o famoso Crente O crente Do microfone Nossa pastor Que crente é esse É o crente Que só é crente Quando está com o microfone Na mão Tirou o microfone E ele acabou Se ele não dá um louvor Ele não dá um glória Ele não faz nada Sem microfone Ele é um crente morto Ele até podia comprar Um microfone E pendurar aqui no pescoço E andar com ele Para ver se Ele deixava o Espírito Santo Usar ele O crente do microfone O profeta do microfone Tem gente Que na igreja É calado O tempo todo Não dá um glória O famoso Queixo de concreto Mas bota o microfone Na mão Para ver Quer dizer Ele só dá glória Para se amostrar Quando está só Não glorifica Não chora Não sente Não se aquebranta E aí Ele pensa Ele pensa Que a igreja Acha que ele é Cheio do Espírito Santo Mas quem conhece ele É Deus Tem o crente Da ocasião O que é o crente Da ocasião É o crente Que é de acordo Com o momento Se ele estiver Perto de crente Ele é crente Se ele estiver Perto dos filhos De Satanás Ele é filho Do diabo Ele gosta De piada imoral Boca cebosa Fala tudo Quer dizer Ele não está Agradando a Deus É crente Do momento Aí tem o crente Raimundo Que esse é o mais Conhecido da igreja Um pé na igreja Um pé no mundo Tem o crente Raimundo Aí tem o crente Boi O crente Boi É aquele Que o pastor Está pregando A irmã Está contando O timo E o milagre E ele faz Hum Será que é verdade Ele não crê No milagre Dos outros Então não recebe O dele Deus não dá Porque se der a ele Também Ele não vai acreditar Que foi Deus Ele vai achar Que foi coincidência E tem o crente Gato O crente Gato Não é porque Ele é bonito Não É porque Ele fica Em cima do muro Ele olha Para o lado De Deus E para o lado Do cão Para o lado De Deus Para o lado Do cão Ele não sabe Onde é que fica Fica em cima Do muro Tem um crente Que quer Olofotes Ele só vai Para o culto Se tiver oportunidade Se ele for Três cultos Não chamar ele Para louvar Ou dar uma Saudação Ele não vai mais Eu sei que todo mundo Ama fazer a obra de Deus Mas você tem que ser crente Onde você estiver E do jeito que você estiver Sabe por quê? Porque você tem que escolher Entre galardão de Deus Ou capa de revista Vamos ouvir esse hino Da Marilda Calisto Que fala a grande verdade Você quer capa de revista Ou quer galardão? Eu quero galardão Quero galardão Jesus Nós queremos galardão Jesus Existe um jeito de achar Que todo mundo está errado Só você está certo Não é normal Já está mais do que na hora De você virar a página da história E olhar direito Pra ver o que é real Se vai valer Se vai valer a pena Dizer então Te dá Te dá Se não vale um pouco Pra não se arrepender Os sinais estão aí Em toda parte Jesus vai voltar Os sinais estão aí Em toda parte Nos murais E nos jornais No rádio nunca mais tocou Aquela canção que diz Ser valente Belejando o Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Ser valente Belejando o Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz O que adianta eu ganhar Um lindo troféu aqui E ser capa de revista Ser chamado de cantor Ter um carro importado E morar numa mansão Se diante do Deus vivo Eu não ter Meu galardão Esquitaque do relógio Não para Não para Não para A prata e o ouro Não compram A minha alma Minha alma foi comprada Pelo sangue Lá na luz Minha alma foi comprada Pelo sangue de Jesus Os sinais estão aí Em toda parte Nos murais E nos jornais No rádio nunca mais tocou Aquela canção que diz Ser valente Belejando o Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Ser valente Belejando o Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz O que adianta eu ganhar Um lindo troféu aqui E ser capa de revista Ser chamado de cantor Ter um carro importado E morar numa mansão Se diante do Deus vivo Eu não ter Meu galardão Esquitaque do relógio Não para Eita glória A prata e o ouro Não compram A minha alma Minha alma foi comprada Pelo sangue de Jesus Eita Minha alma foi comprada Pelo sangue de Jesus Foi sim Jesus Minha alma foi comprada Pelo teu sangue Aleluia Louvado seja o nome Do que vive Reina para sempre Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Eita Jesus maravilhoso Que Deus grandão Que Deus maravilhoso Que Deus cheio Da glória dele Pois é irmãos Nós tivemos Um final de semana Muito abençoado Um culto muito abençoado Não só em Mossoró Mas em todas as igrejas Pão da Vida Com almas ganhas Para o reino de Deus Nós louvamos o nome do Senhor E agradecemos Pela bondade infinita Do nosso Deus Daqui a pouco Eu vou mostrar aqui O vídeo Da consagração Dos pastores De Alagoas Eu quero aqui mandar Um abraço A todos os irmãos De Alagoas Glorificar o nome Do Senhor Porque Deus Ele é tremendo Quando Deus ama Uma obra Quando Deus tem compromisso Com a obra Irmãos Ele Ele vai providenciar O crescimento Dessa obra Ele vai mover Pessoas De várias partes Para fazer a obra O Senhor Ele é grande Ele é poderoso Né Ele sabe Todas as coisas E Ele vai estar Fazendo a obra Deixa eu só localizar aqui Glorificando E exaltando O nome do Senhor Pela alegria Que Deus colocou No coração Do pastor Chico Chagas Nesse final de semana Nós passamos Com os irmãos Que vieram Lá do estado De Alagoas Né Irmãos Conhecedores Da palavra De Deus Obreiros Preparados Né Para fazer a obra Eu louvo a Deus E agradeço Pelo amor Que Deus tem Por essa obra Pela alegria Que Deus tem Por essa obra Os irmãos Sabem que O amor De Deus Pela pão Da vida É algo Que você Sabe Não tem Como Não reconhecer A presença De Deus Na pão Da vida Uma igreja Que Agrada O coração De Deus Que faz Aquilo Que agrada Deus Nós tivemos Um final de semana Maravilhoso Falando com os pastores Que vieram Sobre A pão Da vida Sobre esse trabalho Que a igreja Realiza Eles estiveram Conosco Vendo Trabalhar De Deus Participaram Do almoço Dos moradores De rua Foram Na casa Do pai Momentos Maravilhosos Nós vivemos Juntos E eu fiquei Muito feliz Irmãos Muito grato Ao nosso Deus Porque Eu vi Lágrimas Eu vi Choro Eu vi As irmãs Que vieram Chorando De emoção Ao ver Né Ao ver Deus Na vida Da pão Da vida Ontem No almoço Dos moradores De rua Isso aí Foi ontem Né Mulheres Grávidas Morando Na rua Se a gente Não tem levado Esse comezinho Muitas Não tinha nada Para comer Ontem Domingo Tudo fechado E os irmãos Estavam conosco Ali Nós oramos Com os moradores De rua Agradecendo A Deus Por esse momento Tremendo Maravilhoso Que Deus Nos proporcionou Né Então nós temos Uma gratidão Muito grande Ao nosso Deus Por tudo isso Irmãos Que Ele tem Feito Glorificamos Adoramos Bendizemos O nome Santo Do Senhor Nosso Deus Porque Irmãos Não tem Nada Melhor Do que Você Fazer O que Agrada A Deus Quando Você Faz O que Agrada A Deus Não tenha Nem dúvida Que Deus Vai fazer O que Te agrada Fez O que Agrada A Ele Fez Então pronto Ele vai Fazer O que Te agrada Porque Deus é Fiel Irmãos Deus É Fiel Ah Mas Pastor Eu tenho Medo De fazer E não Receber Eu tenho Medo De ser Fiel Não tenha Medo Não Irmãos Não tenha Medo Não Porque O nosso Deus É Fiel Ele É Fiel E A fidelidade Dele Dura Para Sempre É As Pessoas Que Ajudam Esse Que está Falando Agora Ele E a Esposa No meio Da rua Com nove Meses De Gravidez E nós Fomos ao Encontro Dele E dela Ontem Entregamos Dois Lençóis Novos Macios As Irmãs Estavam Conos Quando Viram Eu Quero Dizer A Você Porque Às Vez Você Está Vendo Eu Falar Isso Aqui Mostrando Isso Aqui Olha Os Pastores Marcos E Manoel As Suas Esposas Irmão Daniel Olha Esse É um Filho Que nós Temos Chama A gente De pai Tem o maior Carinho Por nós Então Às Vezes Você Vê A gente Fazendo Essa Obra Aqui Tem Muita Gente Que Diz Assim Nossa Pastor Para Que Você Mostra O senhor Faz E Mostra Não era Para Mostrar Não Sabe Por que Que eu Mostro Porque Eu Não Faço Com Meu Dinheiro Não Isso Aqui Não É Feito Com Meu Dinheiro Isso Aqui É Feito Com Dizmos E Ofertas Dos Irmãos E Das Pessoas Que Amam A Obra De Deus Que Mandam Aí Como É Que Eu Vou Provar Que Eu Fiz Se Não Mostrar Como É Que Eu Vou Dizer Aos Irmãos Que Eu Fiz Não Eu Fiz Sim Mas Se Eu Se Eu Não Mostrar Vão Achar Que Eu Não Fiz Quando Você Faz Com Seu Dinheiro Aí Você Não Precisa Mostrar Para Ninguém Você Está Fazendo Com Seu Dinheiro Mas Quando Você Faz Com Dinheiro Dos Irmãos Você Tem Que Mostrar É Preciso Mostrar Porque Se você Não Mostrar Ele Não Vai Saber Que Você Empregou Os Dismos E Ofertas Dele Na Obra Estão Me Entendendo Agora Por Por Que O Pastor Chico Mostra É Por Causa Disso A Gente Faz Essa Obra Há Muito Tempo Sabe Há Mais Dez Anos E Sempre Mostramos Para As Pessoas Verem Se Você Quiser Ajudar Em Cima E Está O QR Code Para Você Fazer O Seu Pix Ajudar Nós Construímos Uma Clínica Maravilhosa Que Está Terminando Uma Clínica Abinçoadíssima Uma Estrutura Os Irmãos Ficarem Impactados Você Vê Pela TV Vê Pelo Celular Vê A gente Mostrando Aqui Que a gente Mostra Mesmo Mas Você Só Vai Saber A Dimensão Quando Você Vier Vê Com Seus Olhos Ah Aí Você Vê Quando Você Vinha Realmente Vê Com Seus Olhos Aí Você Vai Dizer Rapaz É Maior Do Que Eu Pensava Mesmo É Muito Maior Do Que Eu Imaginava Enquanto Isso Você Não Vai Saber Não E Eu Louvo A Deus Agradeço A Deus Porque Deus Tem Levantado Vidas Apaixonadas Pela Obra Dele Sam Irmãos Queridos Que Ofertam Dizimam Que Mandam Dizer Para mim Pastor Eu Amo Tanto Essa Obra Eu Não Tenho Pastor Como Como Não Me Emocionar Vendo Essa Obra Eu Amo Essa Obra Pastor Eu Fico Feliz Porque Eu Sei Que Foi Deus Que Levantou Eu Sei Que É Deus Que Está Levantando Glória a Deus Tem Muita Gente Irmãos Muita Gente Mesmo Que Precisa Entender Que Às Vez O Chamado De Deus Na Sua Vida Ele É Muito Maior Que O Que Você Imagina Muito Maior Tem 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 Que Recebe Um Chamado De Deus Mas Não Entende Não Sabe Tem Gente Que Foge Tem Pessoas Que Fogem Você Está Mostrando Uma obra Dessa Aqui Ela Está Fugindo Ela Está Correndo Ela Ela Não Fica Para Para ver E Para ser Abençoado Não Sabe Tem Gente Que Tem Inveja Porque Tem O Desejo De Fazer Mas Não Tem A Coragem Para Fazer Pastores Eu estou Falando De Crentes Pastores Homens De Igreja Que Não Se Sentem Bem Quando Vê A Gente Fazendo A Obra Eles Não Fazem E Não Quer Que A Gente Faça Não E Se Você For Dar Atenção A Ele Você Não Faz Não A Palavra De Deus Diz Nos Importa Ouvir A Voz De Deus Né Assim não É Porque Você Está Junto Com Esse Povo Na Rua Não É Todo Mundo Que Quer Estar Não Porque Eles Não Tem Nada Para Dar As Pessoas Só Querem Ajudar Quem Pode Recompensar Eles Só Querem Ajudar Quem Tem Condições De Recompensar Eles A Gente Vai Atrás Do Desamparado Do Que Está Sozinho Do Rejeitado Até Às Vezes Pela Família Nós Vamos Atrás Né Aí Um Morador De rua Desse Ele Conta O milagre Tem Gente Que Não Acredita Que Deus Fez Um Milagre Na Vida Dele Como Se Ser Pobre Fosse Algo Que Deus Não Operava Porque A pessoa É Pobre Já Pensou Nós Tivemos Um Irmão Contando Que Deus Curou Ele De Um Câncer Olha o pastor Manuel Emocionado Com a esposa Abraçando Ela Emocionado Chorando Ficaram Emocionados Quando Viram A obra Que Deus Está Fazendo Choraram Quando Chegou Dois Um Dizendo Tinha Sido Curado E O Outro Dizendo Que Queria Aceitar Jesus Olha Aí Os Irmãos De Alagoas As Irmãs A Irmã Cátia Se Emocionou Porque Ela Via Pela 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 Internet O Pastor Enxugando As Láguas Eles Nunca Têm Visto Ao Vivo Quando Vê A Qualidade Da Comida Que Nós Damos A Eles Aí Eles Ficam Maravilhados Meu Deus Do Céu Pastor Coisa Linda Que Coisa Abençoada De Deus É Isso Por Que Porque Eles Não Estavam Acostumados A Verem Isso Amado Zapão Da Vida Vai Continuar Assim Sabe Por Que Nós Estamos No Caminho Certo Nós Estamos No Caminho Certo Nós Vamos Continuar Desse Jeito Porque A Palavra De Deus Nos Diz Que Nós Estamos Fazendo O Que Agrada A Deus Aleluia Jesus Estamos Fazendo O Que Agrada A Deus E Se Estamos Fazendo O Que Agrada A Deus Vamos Continuar Fazendo Porque Ele Está Abençoando A Quem Nos Abençoa Está Abençoando Esta Obra Porque Ele Sabe Do Nosso Coração Olha Esse Irmãozinho Aí Ele Chorou Dizendo Deus Deus Me curou De um Câncer Ele Tinha Ele Tinha Problemas Na Medula Óssea Olha Ele Falando Escute Ele Cura A Glória Eita Glória Que Maravilha É É Está Na Internet Já Está Vindo Aqui É Glória A Deus Eu Tinha Saber Ah Tinha 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 O exame. Cuidado para não derramar a sua comida. Tá bom. Ah, comer que é para ficar mais forte ainda. Vamos lá, vamos lá para a praça. Vamos buscar. Vamos buscar. Olha, irmão aí. Estimulhando foi curado de câncer. Eita deus. Olha, quer aceitar Jesus e não morar por ele. Vai aceitar Jesus primeiro. Pai Santo, Deus amado, aqui está teu filho. Confessando teu nome como salvador da vida dele, Deus. E nós podemos ver pelos olhos da fé o nome dele ser escrito no livro da vida. Abençoa, Pai Santo, a vida do teu filho. Dá saúde, paz e felicidade. Meu Deus. Abençoa, Pai. Está vendo aí, irmãos, como é Como é abençoado A obra da pão da vida A pessoa vem se entregar a Jesus Onde a gente está Vem buscar Deus Onde a gente está Muitas vezes eu estou num canto A pessoa, Chica, pastor, Chica, eu quero aceitar Jesus agora Eu quero me entregar para Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Do Deus que vive e reina para sempre Olha os irmãos Chegando aí na casa do Pai Conhecendo a casa do Pai Vendo a beleza Do que Deus está fazendo Das coisas que Deus está fazendo Das coisas que Deus está realizando Eles ficaram maravilhados Porque você vê pela internet Mas quando você chega na casa do Pai Você percebe que é bem maior do que o que você imagina A obra é bem maior Nós estávamos mostrando para eles com detalhes Eles foram embora impactados Saíram hoje de manhã cedo Antes de seis da manhã Pegaram a estrada Porque eles têm doze horas de viagem Para chegar lá Onde eles moram Eu quero aqui agradecer a Deus Pela vida Desses amados irmãos Que vieram Trazidos por Jesus Cristo Até aqui Para serem Consagrados E receberam a direção de Deus A irmã Malene Seu esposo Daniel A irmã Edjane Seu esposo Pastor Marcos Ferro O irmão Irmã Gisélia E seu esposo Pastor Manuel Pastora Gisélia Agora Pastora Edjane O amado irmão David David Gisélia E sua esposa Não É David Dinha Gisélia E Manuel Pastora Gisélia E pastor Manuel Glória a Deus Será que escreveu direito aqui Jesus Louvado seja Deus Quero mandar um abraço Lá em Alagoas Para o amado irmão Adriano E sua esposa Eliette E a filha Elisa Todos os irmãos Lá de Junqueiro Onde está sendo aberta A igreja Pão da Vida Lá muito em breve Vai estar de portas abertas Para a glória Do nome santo de Jesus Nós glorificamos O nome do Senhor E agradecemos Então você Que é dizimista Desta obra Você faz a obra Que agrada O coração de Deus Porque você tem dado O seu dismo A sua oferta Tem trazido A esta obra Para a glória Do nome de Jesus E aonde nós chegamos Nós encontramos Pessoas que são usadas Por Deus Para ajudar A Pão da Vida Para ajudar A Pão da Vida Anjos Vocês dizimistas Quando eu digo a você Para abençoar Essa obra Eu estou dizendo isso Para você ser abençoado Pois quem abençoa A obra que Deus Colocou diante Dos seus olhos Já tem a recompensa Do céu garantida Ela tem a recompensa Do céu garantida E ninguém vai parar O Trabalhar Da Pão da Vida Não Ninguém vai parar Porque esse é o chamado De Deus Não tem quem pare Eu quero aqui Agradecer Aos irmãos Que fizeram a obra Lá em São Paulo Capital Agradecer A irmã Sônia Irmão Renato Não posso nem falar Nome wrong Que são tantos Mas essas três famílias O irmão Renato Irmã Sônia Irmão Júnior Sua esposa Zoraide Irmã Renê Irmã Ana Maria Essas famílias Ajudaram muito A Igreja Pão da Vida Lá no início Isso aqui é irmão Júnior Irmão Júnior Irmão Zoraide A irmã Zoraide Vocês estão vendo aí Ela é irmã da irmã Solange Que vocês viram esses dias Aqui com a irmã Sônia Elas são irmãs E o irmão Renê É irmã delas também Então essa família Entrou para a família Pão da Vida Por reconhecer Deus Nessa obra E tem ajudado Tremendamente aqui É eles Com as camisas Do encontro com Deus Esse final de semana Irmão Júnior Muito obrigado Irmão Júnior Foi quem arranjou a casa Para o pastor Henrique Foi quem arranjou O prédio da igreja Para a gente alugar Olha a irmã Angela Tiba Lembra que vocês Vê ela aqui Essa aqui é a irmã Angela Tiba Está aí com o pastor Ellison Pastor Aquelinha Lá em São Paulo O pastor Ellison Foi para participar Para ajudar o pastor Henrique Essa obra O meu filho John Também estava lá Olha aqui A pastor Henrique Pastora Aparecida A irmã Lidiane Que é a filha Da pastora Aparecida Que foi morar com ela Agora né Mudou-se para São Paulo Também Com Aquelinha E Ellison Deixa eu mostrar Olha que foto linda Irmãos Essa aqui tem que fazer assim Olha que foto linda Os irmãos que Estavam participando Do encontro com Deus Lá em São Paulo Capital Olha a alegria Aí eles estavam De frente ao púlpito Da igreja Pão da vida Em São Paulo Capital Visite a pão da vida Em São Paulo Capital No bairro Santana Rua Doutor Zouquim 550 Cinco minutos do metrô Bem pertinho Para você ir lá Conhecer Nós mandamos para lá Um pastor Maravilhoso Pastor Henrique Jorge Pastor Aparecida Visite Para você participar Da alegria De estar numa igreja Família Deixa eu ver quem mais Olha que coisa linda Glória a Deus Como Deus é tremendo A irmã Elisa Veio dos Estados Unidos Estava lá no encontro Com Deus Olha aqui a irmã Elisa Elisa Helena Foi conosco Para Israel Foi conosco Para Israel Em junho passado Dos Estados Unidos Ela já foi direto Para Tel Aviv Depois Ficou na caravana Conosco lá Agora estava No encontro com Deus Que benção grandiosa Que coisa tremenda A irmã Ivone Oi irmã Ivone Um abraço carinhoso Irmã Ivone O Ellison Mandou dizer para mim Pastor Eu estou mandando Para o senhor As fotos que eu tenho aqui Mas eu não tenho Todas as fotos não Algumas irmãs Tirou fotos Mas eu não tenho Todas as fotos A irmã Edileusa A irmã Edileusa E Claudenice Irmãs da Edileide A cara da Edileide Meu Deus do céu Olha como parece Vocês que conhecem a Edileide Olha como parece com a Edileide Jesus amado Eu disse a ela lá em São Paulo Quando eu estive lá Falei Mas menina Você parece demais Que sua irmã E não são gêmeas Mas parecem demais Estou vendo aqui Que o encontro com Deus Foi tremendo Agora veja aqui A irmã Regina Lá de Americana E a irmã Edileide Parece ou não parece? Olha a irmã Edileide Não parece com a irmã dela Que eu mostrei anteriormente Olha aí Eita Jesus Isso aqui foi encontro com Deus Esse final de semana Lá em São Paulo Capital Olha aqui as mulheres As irmãs fizeram Uma foto juntas Está vendo? Só as mulheres Que estavam participando Do encontro E foi a bênção Rapaz Foi bênção do céu Olha a irmã Elis Regina Que bênção Olha Nós vamos abrir Americana São Paulo Americana E Santa Bárbara Pertinho Abriu a igreja Lá para meu filho Jones Viviane Carol Tomaram conta Que são meus filhos Eita Jesus Obrigado Senhor Obrigado meu Pai Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Nesse ministério Obrigado Pela vida De tantos irmãos E irmãs Abençoados Abençoa teu povo Deus Realiza Coisas grandes Na vida deles Para que saiba Que tu és Deus Deus de toda a terra Eu aqui Avistei Gabriel Com notícias do céu Um anjo a falar Dizendo assim Deus te escolheu Pra gerar Será Emmanuel Pra salvar Israel Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Deus te escolheu Para gerar os sonhos dele Então diga Eis-me aqui Senhor Cumpra-se em mim A tua palavra Notícias do céu Um anjo a falar Dizendo a Deus te escolheu Deus te escolheu Pra gerar Será Emmanuel Pra salvar Israel Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais do que sonhei Eita glória Eita glória Vamos juntos, vamos entrar com a mensagem, vamos O texto de meditação hoje, meu e da pastora Joça Neto, nós lemos Eu leio um versículo pra ela e ela lê um pra mim E geralmente a gente pega o versículo que vem na Bíblia, né? A Bíblia tem aquele versículo do dia, né? Aí eu abro a minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia instalada diferente da dela Então vem todo dia um versículo pra mim e um versículo pra ela São versículos diferentes e a gente lê para orarmos e agradecermos a Deus Pela noite de descanso, por tudo, né? E aí hoje de manhã veio pra pastora Joça Neto O Provérbios 16, um que diz Nós fazemos os planos, mas quem realiza é Deus Em outras versões diz O planejar é do homem, mas a realização é de Deus Em outras versões diz O homem planeja o seu caminho, mas o seu futuro pertence a Deus E no meu, na minha Bíblia Vê essa passagem muito bela, belíssima, da palavra de Deus E está em Colossenses capítulo 2 Versículos 6 e 7 que diz Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo Assim também andai nele Arraigados, edificados nele Confirmados na fé Assim como fostes ensinados Crescendo em ação de graças Crescendo agradecendo a Deus A Jante Silva colocou aqui Isaías 65, 4 E acontecerá que antes de clamarem eles Eu responderei E estando eles ainda falando Eu os ouvirei Oh glória a Deus A palavra de Deus, amados Ela é Ela é algo extraordinário Porque A palavra de Deus, ela é alimento para o crente, né? Ela é alimento para o crente Nós Nós nos alimentamos da palavra E nos edificamos da palavra Eu queria falar hoje sobre aquilo que Nós desejamos Mas Deus não realiza como queremos Não é que Ele não vai fazer Não é isso É claro que Deus, Ele não vai abençoar a mim e a você Para nós fazermos o que é errado Aos olhos dEle Isso a gente sabe Né? Isso está claro Está evidente Mas nós temos que entender que A minha mente Mesmo sendo eu um homem de Deus Sendo vocês homens e mulheres de Deus Nós somos falhos E somos falhos E não temos os atributos de Deus Atributo da onisciência Da onipresença Eu já não falo nem da onipotência Porque Deus é o Todo-Poderoso Onipotência quer dizer Aquele que tem todo o poder Eu estou falando da onisciência Onipresença Que é Estar em toda a parte E conhecer todos os corações Nós não temos esses atributos de Deus E por não termos Às vezes o nosso coração nos engana Está na Bíblia Está lá escrito Em Jeremias 17,9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perversos Eu tenho falado sobre isso Para que os irmãos aprendam Que nós precisamos Descansar em Deus E viver para Deus Porque quando eu tenho A direção de Deus Eu tenho Um rumo certo a seguir Na verdade Veja bem Eu queria fazer aqui No início desse culto no lar Uma maneira diferente De fazer essa mensagem Interagindo com vocês Conversando com vocês Porque eu adoro Quando tem uma resposta De vocês aqui Porque o que eu mais amo Nesse culto no lar É que as pessoas Que nos acompanham Elas são muito sinceras E eu tenho procurado Ser sincero com vocês Em tudo Até porque Deus ama sinceridade Honestidade Deus ama verdade E as pessoas Que são verdadeiras São abençoadas por Ele Quantas vezes Você pensou Que ia ser de um jeito E foi de outro Quantas vezes Você planejou E deu errado Quantas vezes Você quis fazer E imaginou Uma coisa E foi outra Completamente diferente Quantas vezes Você imaginou Sucesso E foi fracasso Imaginou fracasso E foi sucesso Quantas vezes Você imaginou Que a reação De algumas pessoas Seria uma reação Completamente alheia Aquilo que você imaginava E a pessoa reagir De maneira diferente Ou decepcionando Ou lhe surpreendendo Para o bem Quantas vezes Não foi como você queria Você que já passou por isso Coloca assim Eu pastor A Francisca Simons Colocou muitas vezes Pastor Chico Na minha vida Não foi como eu queria Muitas coisas Que nós Pedimos a Deus Eu fui um homem Que eu planejei muito Eu era um homem De planos Mas eram meus planos Meus planos Eu abri muitas empresas Eu contratei Muitas pessoas Eu contratava uma pessoa E dizia assim Essa pessoa Vai ser o E no final Era decepção Ainda na pão da vida Já na pão da vida Eu trouxe pessoas Para o ministério Que foi uma decepção Terrível Terrível Mas não era um homem de Deus Não era uma mulher de Deus Mas foi decepção Terrível Ingratos Preguiçosos Por aí vai Sem falar outras coisas Várias vezes Fui surpreendido Por pessoas Que eu apostava nelas E eu esperava mais delas E não aconteceu E também Fui e sou surpreendido Até hoje Por aqueles Que eu não dava o valor Que eles mereciam E eles mostraram Que tinham valor Tremendo Que eles eram Muito especiais E são Valorosos Para nossas vidas Pessoas simples Com quem nós aprendemos Mais do que Com aqueles Que se dizem Mais instruídos As coisas de Deus É tremenda Deus diz Que ele usa As coisas loucas Deste mundo Para confundir As sábias E que a sabedoria Do homem Loucura para ele Então a gente Tem muitas decepções Na vida A gente tem Muitos planos Frustrados E as vezes E as vezes A gente entra Assim no meio Que em parafuso Não entendendo Que o nosso amor Não foi correspondido Mas entenda O ministério De Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo Serviu de exemplo Para nós Sendo ele Deus Perfeito A Bíblia diz Que em tudo Ele foi tentado Mas em nada Pecou Perfeito E Sofreu O que sofreu Então essa mensagem De hoje É para trazer Um conforto Ao seu coração Porque também Traz ao meu Eu não posso Achar Que as pessoas Elas tem que Corresponder As minhas expectativas Não é as minhas Elas tem que Corresponder a Deus Certa vez Um pastor Da nossa igreja Preste atenção Vou contar Essa aqui Porque Essa tem que ser contada Um pastor Da nossa igreja Pegou um casal Com dois filhos E botou Numa casa Da igreja Da igreja Pastor Chico Vou botar lá Para morar lá Porque ele não tem onde morar Estão passando fome Estão E botou esse casal lá Quando o pastor Falou comigo Eu digo Tudo bem Eu autorizo Sem problema Ele botou lá Vocês acreditam Que esse pastor Fez feira Pagou água Pagou energia Ajeitou tudo Para aquele casal Mas foi Fez coisa Por eles Que nem um pai Faz Como eu faço Muito E você também faz A gente faz Coisas Que nem um pai Faz O pai Que eu digo Terreno Irmãos Depois Depois de duas Semana Aquele homem Que foi socorrido Por esse pastor Vem falar comigo E falou mal Do pastor E criticou O pastor Porque o pastor Tinha pedido a ele Para fazer um Civici na casa Ele chegou e falou E eu fiquei olhando Para ele assim Eu falei Eu vou me beliscar Eu vou beliscar Aqui Para ver se Esse deve ser um pesadelo Eu devo estar sonhando Essa criatura Que estava passando Fome com a família Não tinha nem o que comer O pastor Deu tudo Aí eu olhei Para ele assim Eu falei Meu irmão Você é muito ingrato Meu amado Pelo amor de Deus Como é que um homem De Deus Acolhe você Mata a sua fome Da sua esposa Dos seus filhos E dá um teto Um lugar para morar Para descansar E você está falando mal Desse homem Rapaz Eu estou decepcionado Com você Sinceramente Você nunca vai ser nada Na vida desse jeito Ele ficou assim Eu digo Você acha que eu ia Concordar com você Meu irmão Eu estou contando isso aqui Para você saber que As decepções na vida Não devem mudar você Para você parar de ajudar Mas tem pessoas Que você tem que isolar Porque são pessoas Que Deus Estão tratando com elas Deus Estão tratando Aí quando você Mete a mão Sobra para você Por que Que ele falou mal Do pastor Porque o pastor Meteu a mão De Deus Estava trabalhando Sobrou para o pastor A peia no pastor A surra de Deus No pastor Veio através Da ingratidão Daquela pessoa É por isso Que eu digo Que o planejar É do homem Mas o realizar É de Deus Antes de você Botar a mão Veja Veja Sabe Se aquela pessoa Não está passando Por aquilo Não é um tratamento De Deus Para aperfeiçoar Aquela pessoa Para tirar aquela pessoa Daquela situação Que ela está passando Porque as vezes Deus deixa mesmo Pastor Como é que o senhor Prova isso na palavra Prova na palavra Prova O profeta Geu Ele foi dizer Que Deus Tinha serrado Os céus Tinha feito O céu de bronze E a terra de ferro Que não nascia Nada que eles plantassem Era um castigo Deus não deu comida Deus deixou Passar fome Para aprender Somente Quando eles Se voltaram Para Deus Foi que as sementes Que eles tinham plantado Há tempos atrás Brotaram Frutificaram E foi grande A lavoura E a colheta A gente As vezes Quer meter a mão Onde Deus Está trabalhando Ah E como é que eu faço Como é que eu vou saber Tem que orar Tem que orar Tem que orar Porque muitas vezes Tem gente dizimando Tem gente ofertando Em obra E não recebe Nada de Deus Porque essa obra Não tem compromisso Com Deus E Deus está querendo Fechar aquela obra E você com seus Dízimos dando ali Está mantendo Porque aquele enganador Que está ali Está sendo mantido Pelos seus dízimos E porque você está dando Ele está se mantendo ali E está fazendo É você e outras pessoas Mantendo uma obra Que Deus está querendo fechar Ei Olha aqui Preste atenção Deus é amor Mas Deus é fogo Consumidor também As vezes pregar Então você te castiga Foi Deus Não fique não Pode sair Vem para cá Agora você imagina O que é que Deus Vai fazer com você O que eu tenho percebido O que eu tenho aprendido Nesses anos Que eu estudo a Bíblia Mais de 40 anos Estudando a Bíblia É que muitas vezes A gente está metendo A mão de Deus Está trabalhando E sobra peia para nós Sobra surra Cacete Porque Deus diz Não mete a mão não Não estou trabalhando Na vida dessa pessoa aí Você não sabe Que é meu trabalhar Você não sabe Que ela está passando Por isso É eu tratando dela Por que você mete a mão Então as vezes Eu planejo ajudar Mas Deus não quer Deus está realizando Uma obra ali Aí eu fico As vezes Deus Meu coração fica deste tamanho Porque Eu sou cristão Eu tenho o teu amor Eu tenho o teu espírito Espírito Santo A minha vontade É de ajudar Um amigo meu Dono de uma loja De móveis Ele chegou em casa Tinha dois meninos Menino Menino De Dez Doze anos Estava na calçada Da casa dele Os bichinhos Ele olhou assim Vocês estão com fome Então vamos entrar Para comer Botou dentro da casa dele A mulher dele Botou o comer na mesa Eles comeram Depois arrastaram O revólver É um assalto Ele disse que Dentro daquele saco Sujo Tinha dois revólver Roubaram o dinheiro Roubaram o joia Roubaram tudo Depois foram presos Mas ele disse a mim Pastor Pelo amor de Deus Onde é que a gente está Que nem caridade A gente pode fazer mais Eu disse Eu disse pode Pode Mas nós temos Que saber fazer Olha Vou dizer uma coisa A vocês Se vir a Deus É ter a direção De Deus Você dá de comer O morador de rua Você abençoar Uma pessoa Lá não tem problema Nenhum Você matar a fome Dele Porque Deus Disse assim Nós temos que meditar Na palavra Deus disse assim Se teu inimigo Tiver sede Dê de beber Se tiver fome Dê de comer Mas disse dê Ele não destraga Para a sua casa Dê uma cama Não Ele disse dê Alimente e mate A fome dele Para ele manter-se vivo Mas às vezes Nós queremos trazer Deixa eu mostrar Para vocês Eu vou mostrar Porque Isso aqui Está vendo É uma inflamação Que eu tenho aqui Olha Vocês me veem aqui De uma pomada Uma pomada branca Que eu estou usando Que a irmã Sônia Lá de São Paulo Me deu Quando teve aqui em casa Está melhorando Está vendo Esse vermelhão aqui Sabe o que foi isso aqui Uma unhada Unhada Unha De uma pessoa Que eu sempre ajudei Essa pessoa endemoniada Veio para cima de mim E antes que eu começasse A orar por ela Ela já meteu as unhas Aqui Cortou aqui na época Cortou isso aqui Tem mais de três anos Nunca sarou Porque as unhas Dei lhe unha De gente de rua É muito infeccionada Aí eu estou tratando Graças a Deus Está sarando Eu parei de dar De comer a eles Não Mas o que é que eu entendo Tudo tem que ser Na direção de Deus Nós fazemos os planos Mas quem realiza É Deus Provérbios 16 1 Não é do homem Dirigir os seus passos Mas a Deus É o seu destino Então mesmo que me façam mal Eu vou fazer o bem Agora eu vou primeiro Perguntar para Deus Quando eu venho Uma pessoa Em uma situação difícil Eu vou perguntar Porque um dia Deus fechou Meu coração Fechou Apareceu uma mulher Aqui na live Dizendo que estava Morrendo de fome Que estava passando Uma fome Com a família Que já não suportava mais A dor no estômago As noites em claro Porque não conseguia dormir Papapá 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 Deixou o telefone dela Eu liguei para ela Minha senhora Eu quero mandar Deixar uma feira Grande na sua casa Me dê seu endereço E ela deu o endereço E na cidade dela Tinha uma missionária Eu chamo de missionária Todas as As irmãs aqui Que trabalham conosco Aqui é tudo missionária De Deus Eu liguei para ela E disse Irmã fulana Queria que você fosse Na casa dessa senhora Ela mora assim Assim me deu esse endereço Para ver a situação dela Porque por trás Da voz dela Conversando com ela Eu percebi Que não era verdade O que ela estava falando O Espírito Santo me revelou Deus disse Que ele revela O oculto e o escondido E eu percebi Que não era verdade Minha irmã Vá lá Veja a situação Leve uma feira E leve Trezentos reais Mas veja a situação Porque eu senti Um pouco de Artificialidade No falar dela O Espírito Santo revela Ela foi Mas ela foi Quando chegou lá Aquela mulher Vai saindo da garagem Uma garagem grande Tinha mais duas motos E um carro lá dentro Uma casa muito boa Ela tirou as fotos E mandou para mim Quando aquela mulher Vai saindo Ela disse É aqui que mora Dona fulana A mulher estava No volante do carro Ela disse Sim sou eu Por que? O que foi? Ela disse Eu sou missionária Fulana Estou aqui Porque o pastor Chico Chagas Mandou A mulher desmontou Na hora Desmontou Na hora Aí ela disse Eu estou vendo Que a senhora Não precisa Do que eu trouxe Para a senhora A missionária Entrou no carro Com o marido E foi embora Ligou para mim Pastor E aí Eu digo Não Dê a qualquer pessoa Dê a qualquer pessoa Ou seja Aquela mulher Que eu liguei Para ela depois E disse Não faça mais isso Não faça Você não precisa Você mora Com o coração Cheio de compaixão Manda para você Você já imaginou A gravidade Do que você está fazendo Você está tirando A ajuda Que poderia ir Para quem realmente Precisa Ah mas é porque O senhor não sabe A gente tem as coisas Mas a gente passa Dificuldade Sim mas você falou Estava passando fome Com a sua família E você não está Você com quatro veículos Na garagem Dois carros Duas motos Casa boa Cortei relações Com ela Um tempo depois Eu nunca disse Isso para vocês Um tempo depois Ela me liga De outro número Pensando que eu Não ia atender Eu tinha atendido Se ela tivesse ligado O mesmo número Eu atendi Aí ela disse Que agora sim Ela estava sendo Castigada por Deus E estava precisando De ajuda Agora o senhor Pode mandar aquela Missionária aqui de novo Que o senhor vai ver Como é que eu estou Eu já não moro Mais naquela casa Nós tivemos que vender Aquela casa Eu moro de aluguel Na verdade Eu estou morando aqui Quase que de favor Porque eu estou A minha irmã Me deu um quartinho Para me morar aqui Para me pagar Só duzentos reais Para ajudar na energia E na água E eu disse a ela Minha irmã Eu vou ser muito sincero Com você Eu vou dizer O que é que eu estou Sentindo aqui no meu coração Eu não vou lhe ajudar Porque o que eu estou Sentindo aqui Deus está tratando Com você E eu não vou Meter a mão Não se não sobra Para mim E não ajudei Fiquei com o coração Doendo Mas não ajudei Porque eu tenho Pedido a Deus E eu creio Que vocês também Têm pedido Que Deus nos ensine A andar Onde ele quer Porque Andar com Deus É fácil E ao mesmo tempo É difícil Porque as vezes O nosso coração Enganoso Quer nos mandar Por caminho Os que Deus diz Por aí não É por aqui É por aqui Vá por aqui E você quer ir por lá E Deus diz Não rapaz É aqui Eu estou mandando você Ir aqui Aqui É assim É assim ou não é A gente ama Quem não deve ser amado A gente se entrega Para quem não merece Essa entrega A gente abençoa Quem não precisa ser abençoado Ou então não deve ser abençoado Porque tem um tratamento De Jeová Na vida dele Ou dela E por aí vai Então diante dessas coisas Nós temos que aceitar Essa palavra aqui Que nós podemos planejar Mas quem realiza É Deus É Deus que realiza É Deus que faz Porque nós podemos ver Na história bíblica Eu estou falando Da história da bíblia Porque Deus Ele é tão sincero Ele é tão puro Que ele não escondeu Nada de ninguém Deus não escondeu O pecado de Davi Deus não escondeu A fúria de Moisés Deus não escondeu Que Moisés matou o egípcio Deus não escondeu Deus não escondeu Nem a fraqueza De Jesus Cristo Sim Jesus teve aquele momento Que ele ficou pai Ele temeu a morte Deus podia dizer Não meu filho foi para a cruz Eu não vou mostrar ao povo O que foi que ele passou Não Mas a bíblia Mostra a sinceridade De Deus Mostrando o seu filho No Getsemane Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Como também Deus não escondeu Os não os que ele deu Você sabia Que quando Moisés Tirou o povo Do Egito Para levar Para a terra prometida Ele queria ir por um caminho Por onde ele tinha vindo E Deus fez ele voltar E entrar naquele desfiladeiro Chamado Baal Zéfonri Pairote Foi Deus que botou ele ali Porque o mar vermelho Estava ali E ali era um lugar Que para um lado Era montanha Para o outro lado Era montanha Aqueles milhões de pessoas Entraram naquele desfiladeiro E atrás Vinha a poeira Do exército de faraó E Deus queria mostrar Para eles ali Que a angústia deles Com medo de serem alcançados Pelo exército de faraó Seria resolvida Por Deus Através de Moisés Porque Deus queria honrar Ele dizendo Ergue O que é que tu tem na mão É um cajado Levante e ordena E o mar vai se abrir Deus queria mostrar O poder dele Como é que Deus vai mostrar o poder Se eu estou medindo forças com ele Meu Deus Que palavra Como é que Deus vai trabalhar Na vida Até das pessoas Que eu amo Se eu estou querendo Fazer o contrário Do que ele está fazendo Mas como que eu vou saber Diga a ele Deus não me deixe errar Deus não me deixe abençoar Quem não merece Não me deixe abençoar Os ingratos Que são o Senhor Castigados por ti Os mentirosos Que são castigados por ti Não me deixe abençoar Aqueles que não merecem Deus Eu não quero errar Eu não quero Deus Atrapalhar o teu agir O teu trabalhar Nós temos que pedir isso a ele Eu reconheço Deus Que eu posso planejar Mas reconheço Que quem realiza É o Senhor Não me castigues Se as vezes Pela minha fraqueza humana Pelas minhas limitações Eu meto a mão Do não devia Só diga Tira a mão daí Estou trabalhando Fala comigo em palavras Fala comigo em sonhos Você pode prestar atenção Preste atenção irmãos Comece a prestar atenção Igreja Daqui pra frente Preste atenção Como é que Deus trabalha Como é o agir de Deus Como é que ele trabalha Na vida das pessoas Você vê um ingrato Daqui a pouco Vê ele na peia Pode prestar atenção As pessoas Que fazem gratidão Com você Não passa Nenhuma Sem passar Pelo chicote De Jeová Todas passam E Deus está assim Parece que o mundo Está perto Deus está perto De botar um fim Nisso aqui Eu até creio Que o arrebatamento Da igreja Está próximo De acontecer Sabe o que Deus está fazendo Ele não está demorando Mais não Não demora mais É ligeiro Eu estou vendo agora Antigamente a gente Esperava muito tempo Para Deus fazer Mas Deus agora está com pressa Alguém faz uma coisa Contra um filho dele Uma filha dele Olha A peia vem logo em seguida É ligeiro É ligeiro Eu digo porque eu tenho visto Como Deus tem trabalhado assim Então a mensagem de hoje é O planejar pode ser teu Aleluia Mas o realizar é dele E quem é dele diz Deus só deixa eu fazer Aquilo que o Senhor quer Se o Senhor não quer Não deixa eu meter a mão Se o Senhor não quer Não deixa eu entrar Onde não devo Aleluia Eu quero fazer a tua vontade Mesmo que doa Mesmo que eu sofra Mesmo que eu pago preço Mesmo que eu fico olhando Mas eu quero o Senhor Contemplar a tua glória Na minha vida E quero obedecer a tua voz Porque eu quero é morar no céu Eu não quero perder a minha salvação Por desobediência Ou por rebeldia Eu quero morar no céu Eu quero estar com o Senhor Eu vivo para ti Temos que dizer assim Eu e vocês Eu estou falando aqui Mas é nós Eu vivo para o Senhor Eu coloquei a minha vida No teu altar santo Como holocausto vivo Então dirija a minha vida Eu te amo Eu tenho o teu santo espírito Mas eu ainda sou carne Não fui arrebatado em glória Sou carne ainda Diga para Deus Eu sou carne ainda Então Deus me orienta Para fazer aquilo Que o Senhor gosta E aceitar aquilo Que o Senhor quer que seja feito E acabou Deus tira pessoas Da nossas vidas Às vezes a gente fica reclamando Fica chorando Entra em depressão Noites de sono perdida A gente fica se lamentando Ah porque fulano me deixou Ah porque não sei o que É porque eu amava Porque isso Porque aquilo Porque eu gostava De estar perto Você podia gostar De estar perto Mas a pessoa Não gostava De estar perto de você Não Ela foi embora Porque não gostava De estar perto de você Agora se você Quer ela de volta Ore Mas ore dizendo Só traga Se for transformado Só traga Se vier para me amar Porque voltar Para me fazer sofrer Fique lá Pode ficar lá Porque eu fico aqui Com Jesus Sempre com ele Em todos os momentos Em todos os instantes Porque se eu peço a Deus Eu sou filho dele Você é filho E filha de Deus Se eu peço a Deus Insistentemente Para ele ouvir a minha voz Para ele Consolar meu coração Para ele me restituir Aquilo que eu perdi Eu não sei Se o que eu perdi Voltando Vai me fazer feliz Ou vai me fazer sofrer Nem você sabe também Porque tem muita mulher Que desejou marido de volta De volta Orou Pediu Mas quando o marido Voltou O sofrimento Foi tão grande Que ela disse Homem antes Se ele tivesse ficado Era lá Por quê? Porque Deus fez a vontade Do teu coração Para mostrar a você Às vezes Deus faz Sabe? Eu vou trazer de volta Toma Está aqui Toma Você não está pedindo Está aqui Aí Deus ficou olhando Aí você começa a sofrer Você está vendo aí Por isso que eu não queria Te dar de volta Mas você pediu tanto Que eu tive que deixar Eu tive que permitir Para você entender Que não era isso Que eu tinha para você Eu tinha algo melhor Você sabia que quando Samuel Recebeu os anciões de Israel Chegaram para ele O profeta Samuel Filho de Ana O profeta O juiz O sacerdote Ele foi chorando Para os pés de Deus E disse assim Deus O povo está pedindo Para mim Ungir um rei Para eles Como tem as outras nações Porque segundo eles Deus Os meus filhos Já não andam Na tua presença Você sabe qual foi A resposta de Deus? Deus viu que Samuel Estava triste E disse Samuel Unja um rei Para eles E não fique triste não Eles não estão rejeitando Você Não estão rejeitando A mim O que era que Deus Estava dizendo? Ele estava dizendo Eles não estão rejeitando Você Não estão rejeitando A mim Porque você É meu representante Você é meu profeta Meu juiz Meu sacerdote Eles não tem rei Agora estão pedindo um rei Eles não acreditam Que eu posso transformar A vida dos teus filhos E fazê-los Tão poderosos Como você Agora diga para eles Que você vai ungir Um rei sobre eles Agora esse rei Vai cobrar imposto deles O povo não pagava imposto Esse rei vai cobrar imposto deles E vai mandar seus filhos Para morrerem Nas guerras E foi o que aconteceu Aí Samuel disse Ah Então eu pensei Que eles estavam rejeitando a mim Não estão rejeitando a mim Disse Deus É a mim que eles estão rejeitando Porque você é meu representante Se você é meu escolhido E eles rejeitam Você estão rejeitando A quem é a mim E Samuel Disse ao povo Olha Deus mandou dizer Que vocês querem um rei Tudo bem Vocês vão ter um rei Agora não esqueçam Que esse rei Vai pegar seus filhos Formar um exército Colocar eles na guerra Vão morrer na guerra E vocês vão pagar imposto Para manter essa guerra E manter esse reino E o povo quis E teve um rei Saúl O primeiro rei de Israel Que foi um desastre Se não fosse Davi Levantado por Deus Segundo o coração de Deus Aquele povo não tinha suportado não Olha Rosa Souza Gama Dizendo Verdade pastor Eu já fiz isso Voltei com meu ex-marido E foi pior Deus sempre confirma Que eu estou pregando Louvado seja o nome de Jesus Por isso Então a minha vontade Deus Eu quero que seja A tua vontade Que os planos Que chegarem ao meu coração Venham do teu coração Pai Essa deve ser A nossa oração E a gente tem que falar Para Deus Como Davi falava Porque Deus se agrada Diz Senhor Sou pequenininho Sou frágil Meu tempo Aqui na terra Não é muito longo Então não me deixe errar muito não Não me deixe errar muito não Chega Senhor Com força Na minha vida Impedindo A minha insensatez Impedindo aquilo Que eu vou fazer Que não te agrada Aí você diz Aê pastor Eu já errei tanto Parabéns Para você e para mim Porque eu também já errei demais Demais Me diga uma coisa Deixa eu perguntar para vocês Que hoje eu estou querendo interagir Com os filhos de Deus As filhas de Deus aqui Você já teve raiva De você mesmo Porque você errou? Já? Que a minha mulher Minha esposa Minha neguinha Já aconteceu dela dizer para mim Amor não fica assim não Eu disse Não eu estou com raiva de mim Estou com raiva de ninguém Eu estou com raiva de mim Porque eu podia ter evitado isso E aí Deus usa ela para me consolar Dizendo Amor trai um cafezinho para mim Amor Deus usa ela para me consolar Dizendo Será que não era Necessário você passar por isso? Como Jesus passou em Samaria Eu acho que era Olha aqui os irmãos Tudo dizendo Ah meu Deus Graças a Deus Eu pensei que era só eu Já pastor Já teve raiva de mim Olha aqui a Roma Dizendo já sim Já teve raiva de mim Já tive raiva de dizer Deus para que Por que que eu fiz isso? Para que que eu fui Meter minha mão nisso? Para que que eu me meti nisso aí? Para que que eu fui mexer com isso? Eu não precisava Estar mexendo com isso Não tinha necessidade nenhuma Por que Deus? Que eu fiz isso Deus? Louvado seja o nome de Jesus Sacida de Macaé Botou várias vezes Pastor já teve raiva de mim Por fazer coisas Que não devia ter feito Pois é Está vendo como é bom Interagir com vocês? Como é bom a gente ouvir Porque isso aqui Nessa quantidade que está aqui Conforta meu coração Para me dizer Deus Ainda bem que o Senhor Ainda bem que o Senhor É compreensivo Ainda bem que o Senhor Entende seus filhos Porque se não Pai Como seria isso aqui? Como seria Essa vida Pai? Se não fosse A tua compreensão Como viveria a gente No meio disso tudo? Deixa eu contar a história Para vocês Só para a gente trazer Um hino aqui Louvado a Deus Morador de rua Que eu amava Amava não Eu amo ainda Ele está por aí Não sei nem onde é que ele anda As pessoas que são Viciadas em drogas Elas são profissionais E mentir Nunca esqueça isso As pessoas Que são viciadas Em drogas Elas são mentirosas Mas são mentirosas E pensa que sabe mentir Porque para Deus Ninguém mente, né? Irmãos Elas mentem tanto Elas inventam as histórias Meu Deus do céu Vou contar duas histórias Bem curtinhas Primeira história Chegou um cara lá em casa Quando eu morava lá Na outra casa Chegou e disse Minha filha morreu em Natal Eu trabalho na Caerne A Caerne é a companhia De água e esgoto Aqui do Rio Grande do Norte Eu trabalho na Caerne Minha filha morreu em Natal E eu não posso trazer O corpo para cá Eu queria sepultar ela aqui Para ficar mais perto da gente Aí pastora Jossa Net É uma pulga atrás da orelha Pense de uma mulher esperta Uma mulher que Sabe Logo ela lidou muito tempo Com educação Com crianças do pet Então ela é muito esperta Com relação As pessoas estão falando Ela está olhando assim E é raro ela não adivinhar Se é mentira Quando ela diz Amor, isso é mentira Olha o dia atrás que é Aí ela me catupou por trás Assim E mesmo assim Eu enfio a mão no bolso E dei um dinheiro Aquele homem Para ajudar ele Trazer aquela criança Morta de Natal Irmão Seis meses depois A mesma pessoa Chegou na nossa casa Com a mesma história Seis meses depois Ele falou comigo Era o mês de junho Agora era dezembro E ele chegou Minha filha morreu em Natal Mesmo jeito E eu falei Rapaz, você não enterrou Aquela menina ainda não? Até hoje Você não fez o sepultamento Dessa menina Ele ficou assim Vamos ver Essa história Você já me contou Há seis meses atrás Em junho Você me contou isso Agora dezembro Você chega com a mesma conversa Ele baixou a cabeça E foi embora Essa é uma história A outra história O morador de rua Que eu sempre gostei Gostei muito dele Tive muita amizade com ele Eu gosto muito De conversar com eles Até para entender eles A história da vida deles Ele chegou e disse Tenho tanta vontade De ver minha mãe Ele disse Sua mãe mora onde? Mora aqui em Barauna Aí na hora Que ele estava falando Barauna Barauna é pertinho aqui Quarenta quilômetros Aí ele disse Mas me disseram Que ela está na casa Da minha irmã Em Apudi Aí já aumentou Para setenta e cinco quilômetros Mas eu tenho tanta vontade De ver ela Eu tive um sonho com ela Rapaz Acordei na madrugada Orei na madrugada É coisa de crente O cara se desvia Mas continua Usando o mesmo linguajar Eu disse Por que você não vai ver sua mãe? Eu não tenho dinheiro Pastor Eu sou um morador de rua Falei não Eu vou dar a passagem Para você e voltar Agora não vou dar o dinheiro A você não Vou dar o dinheiro Para você comer na estrada Alguma coisa Vou falar com o rapaz Do alternativo E vou pagar a passagem Para você E ver sua mãe Levo você e traz Se você quiser vir Se você quiser ficar lá Você fica Tá certo Após ele foi lá Conseguiu o cara Do alternativo Que aqui em Monsora Tem muito alternativo Fazer essa região Do alto oeste todinha Que trouxe o rapaz Naquela época Eu perguntei Quanto que era O rapaz disse É sessenta para ir Sessenta para voltar Eu tome Cento e vinte Para você levar ele e trazer E peguei para ele Falei tome Cinquenta Para você comer na estrada Vá ver sua mãe E se ela pedir Para você ficar Do lado dela Fique E pare de usar Droga homem Vá ser homem Vá ajudar sua mãe Ele saiu No alternativo Menos de duas horas Depois o rapaz Do alternativo Voltou Com o carro cheio Passageiro Chegou Encostou Eu estava até Fazendo o culto Do lar Ele parou na porta Adriana Carina Pastor Aquele rapaz Do alternativo Do morador De rua Está aí fora Eu peguei Botei uma música Saí Fui falar com ele Ele disse Olha aqui Seu dinheiro Olha como ele era honesto Me devolveu Os cento e vinte Está aqui Seu dinheiro Pastor Eu sou crente Pastor Mas sou Não vou ficar Com seu dinheiro Não Aquele cabra Entrou no meu carro Quando chegou lá Na frente Ele disse para mim Que ficasse com cinquenta E desse setenta Para ele Que ele ia ficar na cidade Que não ia mais viajar E eu disse Não Você vai ficar aí E eu vou lá Devolver o dinheiro Para o pastor Porque eu não vou pegar Essa carga simples Sobre mim não Rapaz Está vendo Eles inventam histórias E a gente Com coração bondoso Quer ajudar É por isso Que não pode fazer isso Sabe como é que eu faço Quando eles querem Viajar Eu compro a passagem Na empresa Na rodoviária Porque ele não pode Pedir o dinheiro de volta O motorista Levo ele Boto ele Dentro do ônibus A pastora compra Bolachinha Arruma A feirinha dele Para ele comer na estrada Quando ele está Dentro do ônibus Aí eu dou um dinheirinho A ele Para parar num restaurante Alguma coisa E comer alguma coisa Porque se não for assim Ele não fica Ele não fica Eles não podem pegar dinheiro Eu me lembro De um morador de rua Que eu Ele foi para Para A clínica em Fortaleza Se tratou lá Veio Quando chegou Caiu nas drogas de novo Pediu para voltar A passagem de Mossoró Para lá Era cento e poucos reais Eu dei duzentos A ele Botei ele na porta Assim da rádio Na porta Liguei para o alternativo O cara Eu passo já aí Para pegar ele Botei ele na porta Enquanto eu entrei Na rádio Fui dar um alô E voltei Ele já não estava mais Já tinha que comprar droga Então a gente A verdade é que a gente Só aprende com essas Essas coisas Hoje a mensagem inicial Do culto do lado E hoje foi exatamente Para interagir com vocês E dizer assim Cada dia que passa Nós precisamos pedir Mais e mais A direção de Deus É ou não é? Pedir a direção de Deus Eu vou trazer um louvor aqui E vou voltar com um conselho E você vai ficar impactado Vamos trazer o Marco Antônio Cantando Mas a sua irmã Quem me vê assim cantando Eita glória Quem vê você cantando Não sabe o que Deus fez Para mudar a sua vida Eita Jesus Cristo És o nosso Deus Quem me vê assim cantando Não conhece O tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites chorando Noites gemendo Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites Em claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Tu faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim Cantando Se você tem promessa de Deus Pode se alegrar Porque Deus é fiel E o que Ele falou O cumprirá E se a prova for grande Vier a morrer Vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa Porque Ele não falha Ele é Jeová Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Se Deus prometeu Que vai te levar Pra algum lugar Você irá Se Ele disse Que tem uma cadeira Pra você Nela você Sentará E se Ele falou Que vai te abençoar Na terra A bênção virá E o que Ele disse Que você vai ser Você será Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar O que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ninguém impedirá Ninguém toma Ninguém tira Ninguém cancelará O que Deus prometeu O que Deus prometeu É propriedade Tua É compromisso De Deus Pode se avançar Porque é teu É teu É teu Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Vamos trazer aqui agora Um conselho, pastora Em áudio Sim Vamos ouvir esse conselho aqui Esse pedido de conselho, amados Bicho, essa pedida é grande, viu É, pastor, deixa eu ver É Vamos ter uma ideia do que que é Boa tarde Graças e paz O Senhor Jesus Amém Eu preciso muito de um conselho Do pastor Chico Em abril de 2020 Logo quando eu iniciei Na Pão da Vida Que uma amiga minha me apresentou O canal Eu fui ficando assim Maravilhada, né Com tudo que eu fui vendo Conhecendo o pastor E os conselhos E pra mim foi um divisor de águas Né Na minha vida Ter conhecido vocês Amo muito vocês Amém Demais É Vou procurar ser breve o mais Possível que eu puder Foi dia 28 de abril Não sei se o pastor vai lembrar Porque São muitos Muitos, muitos pedidos Muita gente que lá atende Mas eu sei porque me marcou, né E eu tenho esses vídeos guardados Salvos Em um Grupo que é só meu Que é o meu mural Né O meu testemunho Na época eu ainda estava com o meu marido Assim, a gente não era casado no papel Mas fazia seis anos que eu vivia com ele E depois desse pedido de conselho Ainda vivi mais seis Mas acabei me separando Infelizmente, né Veio a separação Eu lutei muito Mas lutei com a força do meu braço Pouca sabedoria Não tinha muita Não tinha maturidade espiritual Hoje Apesar de ainda não ser tão madura Mas se fosse hoje Eu teria tomado outras atitudes, né E eu pedi um conselho ao pastor E hoje Me deparei ouvindo esse conselho E Vendo, né Ouvindo Não foi um relacionamento De um mar de rosas Né Foi um relacionamento conturbado Né De frustração Traições De mentira Da parte dele para comigo Né Eu procurei ser o mais sincera possível Não fui uma prostituta No passado Assim Não fui para um prostíbulo Mas era uma mulher solteira Que tive vários relacionamentos Né Que não deram certo Vivia buscando Né Talvez isso tenha sido uma carência Porque não tive pai presente na minha vida E vivia buscando Nas pessoas Preencher esse vazio Que a gente só encontra em Jesus Né Hoje eu entendo Mas antes eu não entendia E Jesus ele mesmo disse O que eu faço agora Você não entende Você só vai entender depois Verdade Mas graças a Deus Que eu encontrei Né O Senhor Jesus E também vocês Tão aprendido muito com vocês E É para falar sobre isso Né Fez dois anos Agora em outubro Que eu vim a me separar No caso eu o mandei embora Eu que mandei embora Foi uma separação muito traumática Para mim Para os meus filhos Né Eu tenho dois filhos Um filho com ele Que na época tinha cinco anos Hoje o meu filho tem sete Faz dois anos E assim Muita coisa eu já consegui superar Mas eu ainda não me relacionei Com ninguém Nem pensamento Né Me permitei Que o Senhor Sarasse essas minhas feridas Como eu escuto muito baixo Eu falar Não embarque Em outro relacionamento Não coloque outra pessoa Na sua vida Que não adianta Você só vai sofrer E fazer o outro sofrer E eu não estava pronta Porque na verdade Quando eu mandei ele embora Eu não queria mandá-lo embora Eu não queria me livrar dele Eu queria me livrar da dor Que ele me causava Né Que na verdade Ele era usado Pelo inimigo Por ele não ter O conhecimento de Deus Não ter o temor A crente era eu Me achava uma super crente Porque não traía Mas muitas vezes A gente trai as pessoas Né Não é Não é só com Né Cometendo adultério Você trai de várias formas Né Você desonra com palavras Né Hoje eu entendo Graças a Deus Então eu quero um conselho Do pastor Né Se devo continuar Orando Pela restauração Desse relacionamento Ou se eu devo Orar Mudar a minha oração Que até hoje Eu orei por isso Mas Quando eu mandei embora Eu disse Eu vou me arrepender Eu sei que eu vou me arrepender Mas vai ser necessário Isso acontecer Porque do jeito que estava Não estava bom Ele me machucava Eu machucava ele A gente se feria muito Então foi necessário Assim como Deus É Endureceu o coração de faraó Ele endureceu o meu Ele passou dois dias Ligando pra mim Chorando Pedindo pra voltar pra casa Mas ele não estava liberto Eu creio que teria sido o pior E a gente precisava desse tempo Só que no meio desse tempo Ele se relacionou com uma pessoa E tudo bem Estava vivendo com ela E pouco tempo De que ele embarcou Assumindo aí Com 15 dias que eu me separei dele Ele foi viver com essa mulher Ele já postou foto em redes sociais Eu sei Que não acaba do dia pra noite Foram seis anos Apesar de tudo Que a gente passou Eu nem vou romantizar Mas também Não deu amnésia A gente não trai Porque não ama Hoje eu entendo Que a gente trai Por falta de caráter E de cara Essa mulher engravidou E essa mulher Ainda é parente dele E é ex-mulher Do cunhado dele Ou seja Ela é ex-mulher Do atual Marido da minha cunhada Se é que dá pra o senhor entender Pastor Quando o senhor começar a ouvir Isso Dá um nó na mente Da gente E eles embarcaram nisso E colocaram ele dentro de casa Ou seja Ele não assumiu ela Ela que assumiu Colocou ele na casa da mãe E lá ajeitaram Esse relacionamento deles O irmão dela Tem umas condições Ele também Chegou o tempo De ele ficar desempregado Que também Foi a mão do senhor Que pesou Que foi necessário Abater a soberba dele E lá compraram Um caminhão Pra ele dirigir E É isso E ele também Não me deixava em paz Sempre ficava E jogando na minha cara E que vive com essa mulher Porque a culpa é minha Muita coisa Sim Eu sei Que eu mandei embora Fiz tudo isso Mas daí Eu me sentei culpada De ele ter colocado Outra mulher na vida dele Eu não posso também Foi uma escolha dele Mas eu respeitei Então pastor Eu já se passaram Dois anos Eu Espero muito O Boaz A restauração Né Na verdade Não me vejo Com outra pessoa Até o momento Não me olho Pra mim E me vejo Com outro homem Mas Se for de Deus Eu quero Muito Porque eu tenho apenas 35 anos E a solidão É muito ruim Sei que Minutos de prazer Não vale o inferno De uma vida Por isso mesmo Que estou sozinha Esperando no Senhor Eu até falo Senhor Quando o Senhor mandar Eu ainda vou fazer Com Gideão Senhor Se o Senhor Estiver num negócio Eu quero O novelo Seco Agora eu quero Ele molhado Então vou fazer Muita prova com Deus Porque eu só quero Um homem Se for de Deus Eu disse Ao Senhor Quando eu mandei embora Eu disse Senhor Tu tem ainda Propósito Com esse homem Na minha vida Se tu tiver Restaura e traz E se tu não tiver Senhor Me dê Descanso Para o meu coração Para a minha alma Eu aceito Pastor Apesar dele Viver com essa mulher E ter todas Essas coisas E ter sido isso Tudo muito rápido E lá Ele agora Está frustrado Mas eu desejo Que ele seja feliz Porque Como eu falei Para ele Ele disse Como é que pode ser isso Que ele falava Que eu nunca tinha amado ele Eu disse Se você souber Que hoje Eu amo você muito mais Que hoje Eu sei o que é E antes Eu não sabia Ele disse Como é isso Que eu não entendo Eu disse Meu filho O amor Ele não é invejoso Se você me disser Eu estou feliz Eu vou tentar construir Uma história com ela Você me mandou embora Então tudo bem Eu vou tentar Viver com ela Né Então eu disse Senhor Eu só quero ele Na minha vida Eu falo igual a Moisés Se o Senhor Tiver no negócio Se o Senhor Não tiver Senhor Não deixa Mas até então Pastor Ele não me deixa Mas eu não quero Ser tapete do diabo Pastor Eu não quero ser ousada Como eu falei Para ele Eu quero ser amada Porque eu mal como sou Se eu tivesse uma filha Jamais eu queria Que a minha filha Chegasse o ponto De se separar do marido E fosse servir de amante Para ele Eu até perguntei a ele Se ele queria isso Para a irmã dele Eu disse Pois é A gente mal como a gente é Queremos coisa boa Para os nossos E Deus quer bom Então pastor Eu preciso muito Desse conselho Porque já se passou Dois anos pastor E eu queria muito Descansar Muito que o Senhor Me desse esse descanso Mas eu preciso De um conselho De um servo De um homem Que tem experiência Como o Senhor Porque o Senhor Tem história para contar E o Senhor Tem respaldo Para me dar esse conselho Não tem outra pessoa Melhor no mundo Para me aconselhar Do que o Senhor Eu amo muito sua vida Admiro muito A pastora Jossanete A perseverança dela Meu Deus Como foi Deus Puro e na vida dela Admiro demais Se eu digo ao Senhor Me dá metade Dessa sabedoria E a metade Da paciência Da pastora Jossanete E 28 de abril De 2020 O Senhor Me deu o conselho E hoje eu medito Se eu poderia Ter lutado mais Mas como eu já mandei Né pastor Não tenho mais O que fazer Já foi Não posso ficar agora Me lamentando E chorando Pelo leito derramado Então pastor Me aconselhe Pastor Me aconselhe Como homem Como servo de Deus Como se o Senhor Fosse o meu pai Que eu não tenho Mas o Senhor É o meu Abraão Meu pai na fé Me aconselhe Pastor Eu preciso tanto Romper Isso Eu só quero Um homem Pastor Para casar Porque eu disse Senhor Para me usar Nunca mais Nunca mais Um homem Só vai me tocar Se for para ele Ter compromisso Comigo E com os meus filhos Com a minha casa Se for o meu marido Se não Senhor Eu não quero É muito ruim A solidão Mas eu prefiro Paz Porque Como eu já falei E esse ditado É bem conhecido O prazer do momento Não vale O inferno De uma vida Então eu prefiro Ter paz E a paz Que excede Todo entendimento Que só o Senhor Pode dar O homem Não pode dar Os filhos Não dá Amigo Não dá Mas eu preciso Pastor Me diga Se eu continuo Orando Por essa restauração Que Deus Se Deus Que se Deus Pode restaurar ele Eu não tenho Nenhuma dúvida Do poder de Deus A minha dúvida É se Deus quer Restaurar Ou ele quer Fazer novo Sim Ele pode fazer novo No mesmo Né Mas eu não sei Eu não entendo É Deus me deu Isaia 54 Pastor Através do Senhor O Senhor vai lembrar Porque foi no dia Que o Senhor Foi com a pastora Jossanete Fazer uns exames No filhinho Do caseiro Foi dia 3 De maio De 2021 Pastor E eu nunca Vou esquecer Como Deus Falou comigo Em Isaia 54 O Senhor Falou Versículo 17 Que nenhuma Arma preparada Contra ti Prosperará E quando eu não Tenho entendimento Eu disse Que eu senti Curiosidade De ler Né Hoje não Eu sei que foi Direcionada É o Espírito Santo Pastor O capítulo Inteiro É meu Todo dia Ele falou comigo Forte Em Isaia 54 Eu disse Senhor Nem se eu voltasse Para o mundo Que não me deixe Senhor Voltar para o mundo Eu ia esquecer A experiência Que eu tive Em Isaia 54 Pastor Eu não vou esquecer Nunca Parecia que eu estava Numa sala de aula Era eu lendo E ele me dando O discernimento Era ele me dizendo Ele falando comigo As letras da Bíblia Só faltava saltar Diante dos meus olhos Então Pastor Me aconselhe Me diga O que eu devo fazer Me direcione Como homem Como homem de Deus Como pai Que o Senhor É o nosso pai O meu pastor Eu sou a sua ovelha Me aconselhe Eu amo muito Sua vida Em Cristo Jesus Vou parar por aqui Que o áudio Vai ficar muito extenso Pastor Me aconselhe Em nome de Jesus Eu aguardo O mais breve possível Seu conselho Fica com Deus Pastor Amo a vida De vocês Cheio Não os irmãos Estão aqui Impactados Sabe quando você Ouve um áudio gigante E E ouve assim Se deleitando Que Que irmã quebrantada Que irmã temente A Deus Meu Deus Um pedido de conselho Com tanta palavra De Deus Aleluia Com tanto louvor Ao Senhor Os irmãos estão aqui Eu estou Maravilhado Com esse áudio É forte Né Silmara É A irmã Rosânia Colocou Meu Deus Estou aqui chorando Com a história Dessa irmã Que Deus te abençoe Minha irmã Sei que Deus Vai te guiar Pelo caminho certo Em nome de Jesus É de chorar Né Rose Ela colocou É de chorar Que coisa linda Eliane Verdade Durante todo o tempo Que eu Eu sou pastor Eu antes de ser pastor Eu era um homem Que as vezes mentia Mas nunca gostei de mentir Eu sempre gostei De ser muito verdadeiro Mas as vezes mentia Porque a situação Me obrigava a mentir E Diante desse pedido De conselho Tão forte Né Eu quero pedir A essa irmã Que eu possa dizer Seu nome Para os irmãos Orar por você O nome dela é Andresa Ela mora em São Bento Na Paraíba Percebi duas coisas aqui Que me impactaram muito Primeiro O seu conhecimento bíblico Você é uma mulher Que tem buscado a Deus E depois A sua disponibilidade De abraçar A decisão de Deus Para a sua vida Mesmo sofrendo E eu quero aqui Rasgar meu coração Até para dizer Para as irmãs Que Eu tenho certeza Que com as histórias Vividas por mim Nesses meus 62 anos de vida Eu tenho ajudado Muitas vidas Ela diz Pastor Você é um homem De muitas histórias Todo homem Tem muitas histórias Quando chega a minha idade Então tem muitas Mas as vezes Não quer contar Tem gente Que não quer usar A sua vida Para abençoar a vida Já eu conto Para a glória de Deus Primeiro Eu quero começar Dizendo que Ninguém pode Lhe roubar O desejo Do coração E o sonho Que você mantém De um casamento Restaurado E ninguém pode Também Lhe censurar Por um dia Ter mandado embora O homem Que você sempre amou O pai de seus filhos Mas eu preciso Dizer algo aqui Que vai mudar Que vai mudar Muita coisa Você disse Se eu talvez Tivesse O preparo Que eu tenho hoje Eu não teria perdido Meu casamento Olha Eu fui um homem De muitas amantes Muitas De vivárias E pelo amor de Deus Não pense que eu conto isso Me vangloriano Eu conto isso Para ajudar vocês Porque eu sei o vale Que eu passei O deserto Que eu andei Quando eu vivia No mundo do adultério Quando eu vivia No mundo De várias mulheres É um inferno Você sabe O que é o inferno É um inferno E vou dizer a vocês Porque eu não sou Diferente de nenhum Outro homem Quando nós estamos No pecado Nas mãos do inimigo Nós somos O mesmo cavalo Que ele monta E faz o que ele quer O diabo faz o que quer Quando o homem Cede aos desejos Da carne Mas você já viu Alguém Amar e trair Pois é desse jeito Ama e trai A mulher É muito difícil Uma mulher amar Um homem e trair É raro você ver Isso acontecer Agora o homem Ama e trai Eu amava e traia A minha primeira esposa A mãe da pastora Ângela Que já dorme em Cristo Ela era uma mulher linda Por dentro Era uma mulher Difícil de você encontrar Hoje em dia Muito bonita Bonita por dentro E bonita por fora Parecia uma menina Linda E eu traia ela E até hoje Eu me arrependo Mas eu sei Que já estou perdoado Por Deus Porque aquilo ali Era uma maldição Que havia na minha vida Na vida da minha família A minha mulher Bonitinha Toda durinha Toda arrumadinha Limpinha A ciadinha Uma excelente mãe Uma excelente mãe Uma excelente dona de casa E eu traia ela Com uma bagaceira Porque eu dizia assim O que é isso? Pelo amor de Deus Eu traia a minha mulher Com essas mulheres imundas Com essas mulheres Que se deitam Com qualquer um Com essas mulheres Que se vendem E quando eu chegava em casa Eu olhava ela Em cima da cama Com meus filhinhos Tudo arredondera Eu chorava de arrependimento Mas como eu não tinha Deus A maldição estava Sobre a minha vida Eu ficava ali Arrependido Um, dois, três, quatro E voltava de novo Para aquela Para aquele mesmo inferno Que o inimigo Estava construindo Eu estou dizendo isso Porque a primeira coisa Que uma mulher sente Quando o marido Trai ela É que ele Não ama mais ela Eu nunca disse Para minha esposa Minha primeira esposa Nem para a pastora Jossa Neto Que também foi muito traída Eu nunca disse Eu não lhe amo Não, nunca disse Porque não era verdade Eu sempre tive dificuldade Para mentir Eu amava E traía Mas que maldição Desgraçada é essa? Eu cheguei a viver Com outra pessoa Botar duas mulheres Ter a minha esposa Na casa nossa E um amante Noutra casa Eu cheguei a fazer isso Aquela amante Era um objeto Sexual na minha vida Mas a mulher Que eu amava Era a minha esposa Pastor E como é que você Eu ia lá? Eu ia lá Porque eu era Prisioneiro do diabo Eu era prisioneiro De uma maldição Na minha vida É muito fácil Atirar pedras Num homem Que tem uma vida Dessa Mas só Só ele Deus sabe O que é que ele passa Como prisioneiro Do diabo Cavalo do cão Quando alguém fala Que foi cavalo do cão Entenda que é porque O cavalo Você bota aquela brilha Na boca dele E puxa ele Pro lado Ele vai pra onde você quer Ele para onde você quer Ele avança pra onde você quer O diabo tem o domínio Na vida de um homem Que está debaixo de maldição Ou de uma mulher Ou de uma família inteira Era o que aconteceu Na minha casa Na minha vida E eu quero dizer aqui Não é pra confortar Os corações das irmãs Que são traídas Não Eu estou dando aqui Eu estou rasgando Meu coração Pra dizer pra você Que O homem que lhe trai O seu marido O pai dos seus filhos Aquele a quem você ama Não pense Que ele deixou de lhe amar Ele pode até Num momento de raiva Dizer isso Porque Amante Usada pelo diabo Ilude o coração dele Engana o coração dele Coloca uma venda Nos olhos dele Como está escrito Em 2 Coríntios 4,4 A palavra diz Que o diabo Coloca uma venda Fecha os olhos Pra ele não ver A glória de Deus A glória de Deus É resplandecida Em Jesus Cristo Mas é resplandecida Também na esposa Nos filhos Porque a família É um projeto de Deus E esse homem Na cegueira Ele destrói Tudo que construiu E destrói O mais importante A sua família Perde a sua família Perde a sua paz Perde o seu sossego A ilusão do pecado É uma coisa terrível Porque naquele momento O camarada O camarada se sente O bam, bam, bam Mas logo depois Vem a desgraça Das consequências Pra acabar Com a vida dele O choro da esposa Como é o choro Da irmã Andresa Aqui Enquanto ela chorava Eu me lembrei Quantas lágrimas Eu fiz derramar A minha primeira esposa Que partiu A pastora Jossanete E fiz outras mulheres Sofrer Mas eu estou aqui Como prova Aleluia Estou aqui Como testemunho vivo Testemunho vivo Do poder de Deus Testemunho vivo Do poder de um Deus Que transforma De um poder de Deus Que arranca o cão Do coração E bota o Espírito Santo Dele e diz Agora você é meu Eu não desisto De você É que eu não desisto Diz ele pra você hoje A minha esposa Tanto a minha primeira esposa A pastora Jossanete Foram muito sábias Em suportar tanta coisa A irmã Andresa diz Eu admiro muito A pastora Jossanete Eu também a admiro muito A igreja admira muito Porque a igreja conhece O meu testemunho Porque eu não escondo Nada de ninguém A minha vida É um livro aberto A minha pastora Jossanete Minha neguinha Ela chegou na minha vida Eu tinha 11 filhos Já com 3 mulheres E ela passou Para poder conviver Com esses filhos Você sabe que não é fácil Hoje está fácil Porque todos amam ela Todos respeitam ela Porque todos sabem O valor que ela tem Viver com tudo isso E ainda viver Com a minha infidelidade Com a minha traição E quando eu chegava em casa Ela sabia Que eu estava vindo Dos braços da amante Ou de qualquer outra mulher Ela sabia E ela vencia No amor Ela preparava O melhor prato Ela sabe que eu gosto De sopa Ainda ontem Ela fez uma sopa Deliciosa Que eu e a pastora Anja Jantamos juntos Aqui depois do culto Ela preparava Levava lá no quarto Eu deitado Arrependido E ela fazia Me arrepender Mais ainda Me tratando Daquela maneira E quando eu procurava Ela para a gente Fazer amor Ela nunca me negou Eu dizia O que é isso? Deus colocou na minha vida Mulheres para me constranger É por isso que às vezes Você apedreja Uma mulher Que luta pelo seu marido Mesmo ele estando Nos braços de outra É porque você não entende Que no coração dela Há um recado de Deus Dizendo Eu sou Deus do impossível Eu sou Deus Que quebro Que derrota a maldição Eu sou Deus Que muda história Eu sou Deus Que faço tudo novo Que arranca o coração de pedra Coloca o coração de carne Então minha amada Andressa Você pediu para mim Lhe aconselhar Fique na presença de Deus Como você está Eu sei que você não quer Outro homem tocando o seu corpo Você quer seu marido Se é isso que você quer Lute por isso E diga para Deus Transforma E ele transforma Como me transformou E ele transforma E envergonha Satanás Porque para glória E louvor do nome Santo de Jesus Cristo Eu sou um homem Transformado E hoje Através da minha vida Deus Não é eu não É Deus É Jesus O Todo-Poderoso Envergonha Satanás Dizendo Ele antes era Teu cavalo Mas ele agora É meu servo Ele antes Caminhava Com os que pecavam Hoje ele continua Caminhando com os que pecam Mas para tirá-los Do pecado E trazer para meus pés Esse é o Deus Que nós servimos Você está olhando Para um homem Que Deus fez Na vida dele Por isso que eu conto Meu testemunho Sem vergonha nenhuma Não tenho vergonha Conto dizendo Que me arrependo De tudo que fiz Não faria outra vez Porque Deus Primeiro porque Ele não permite Não permite Eu já pedi a ele Se eu for o Senhor Me mantenha No teu caminho Mas se eu for pecar Outra vez Para me distanciar Do Senhor Me mate logo Me leve logo Enquanto eu estou Na tua presença Eu não quero mais viver Sem o Senhor Porque eu sei Quanto é difícil Caminhar sem o Senhor Então Andres O teu sonho Quando você Começa a orar Em lágrimas Como você estava aqui Nesse pedido de conselho Tão forte Que impactou os irmãos E as irmãs Que estão aqui O teu sonho Ele se torna Sonho de Deus Porque você Você está adorando A Deus Pastor Com suas lágrimas Ana chorava Ana tinha O marido dela Elcana Nas mãos De Penina Nos braços De Penina Ana passava Um ano inteiro Chorando Quando ele vinha Era uma vez por ano Ele vinha sacrificar E adorar Ele ficava com Ana E mais uma vez Ela engravidava E outro ano começava E a tristeza continuava Até que um dia Próximo da vinda dele E ela está no templo Dizendo Senhor Mais uma vez Ele vai vir E o Senhor Não me deu O filho ainda E de tanto chorar Ela com suas lágrimas Balbuciava palavras Que eram Incompreensíveis O sacerdote ali Achou que Ela estava Bêbada E ela disse Não Senhor Não estou bêbada Não bebi nada Eu sou apenas Uma mulher Amargurada No meio da amargura No meio da angústia No meio da dor Onde a Kiana estava Nos pés de Deus No templo Orando Chorando Clamando E pedindo a Deus Pastor abre aí Segunda Samuel Depois você vai ler O 54 Põe marca aí Pega a fitinha Primeira Samuel Pastora Capítulo 2 Aquela parte Que Ana Sim Lê aí para os irmãos Vê que palavra Deus deu sete filhos A Ana Ana consagrou A Deus Você que está Com seu casamento Abalado Meu pastor Mas meu casamento Não presta mais para nada Diga assim Não presta mais para nada Está em frangalhos Está em pedaços Meu casamento hoje É só ruínas Pois consagre Essas ruínas A Deus Pegue as pedras Que restou Desse casamento E erga um altar A Deus Por você Pela sua família Pelo seu esposo Erga um altar A Deus Dizendo Eu consagro A ti Senhor Tuas lágrimas Elas são cartas Escritas Ao coração De Deus Ela vai ler Agora aí Ana já Não comia Com tanta Irritação De penina Só chorava E a Bíblia diz Que Ali no templo Ela pôs com amargura De alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente A gente Conseguiu perceber No áudio Da Andres Uma Ana Chorando abundantemente Na presença De Deus E o que Ana fez Foi aquele Voto Que agradou A Deus Porque ela disse Te lembrares Senhor Da tua serva Dela não te esqueceres E deres um filho varão Ao Senhor O darei por todos os dias Da sua vida Ana Faz como Andres Fez como Andres Está fazendo Eu espero no Senhor E O que o Senhor quiser Entregar a mim Conseguir Der o desejo Do meu coração É para Glorificar o teu nome É com o propósito Do teu nome Senhor Ser louvado Na minha vida Não é fácil A gente Orar E Chorando Coração apertado A alma Dilacerada E você dizer Deus Eu aceito O que o Senhor Quer pra mim Quando a gente Quando a gente diz isso É a gente dizendo Senhor Talvez nem seja O que eu quero O que eu espero Mas eu aceito Porque eu sei que O que vem do Senhor É melhor Essa é a adoração Que agrada a Deus Na lágrima No pranto No choro Na dor De uma situação Você dizer Que ama o Senhor Que espera no Senhor Que confia no agir dele Você até chegar a dizer Deus Se eu errei Já passou Não tem mais o que fazer Agora é o Senhor Pra chegar na minha vida Eu vi várias irmãs Aqui dizendo De versículos Do capítulo De Isaías Que a Andressa falou Que também são Versículos Que acompanham Essas irmãs Em suas caminhadas Com Deus Irmãs que colocaram Pastor Eu já vivi Esse momento De dor De espera E hoje Eu estou na bênção Outras que estão dizendo Eu me encontro Na mesma situação Dessa irmã E através Desse conselho Andressa Muitas irmãs Também estão sendo Recebendo Refrigério Estão Também sendo Abraçadas Ministradas Pelo Espírito Santo Na sua dor De espera Na sua dor De Muitas vezes dizer Deus E aí é o que Que o Senhor quer O que é que o Senhor quer Eu quero O que o Senhor quer Pra mim Mas ela disse Algo tremendo Ela disse Que Deus pode Restaurar Eu não tenho dúvida E aí É a fé Que Deus pode Fazer Pode Senhor Mas é isso Que o Senhor Quer fazer Que o Senhor Pode Que o Senhor Restaura Eu não tenho dúvida Porque Tu és Poderoso Tu és Tremendo E as vezes Você fica Como Ana Esteve Diante Do sacerdote Ali Sendo tão Incompreendida Na sua dor Muitos dizendo Já se passou Tanto tempo Já era pra você Estar conformada Levanta Levanta a cabeça Dá a volta por cima Bora Tem que viver E Mesmo tendo Se passado Dois anos Como ela falou A gente percebe Na voz Não expressar Como ainda dói Né Andres Como parece Que foi ontem E Deus bem sabe Eu quero deixar Aqui pra gente Então Se deleitar Também Como a Andressa Falou Que era como Se as letras Saltassem Aos seus olhos No capítulo 54 De Isaías Que é um capítulo Que fala do progresso Da glória De Sião E diz a palavra Do Senhor Canta alegremente Ó estéreo Que não deixe a luz Exulta de prazer Com alegre canto E exclama Tu que não Tiveste dores de parto Porque mais São os filhos Da solitária Do que os filhos Da casada Diz o Senhor Amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirás nações E fará que sejam Habitadas as cidades Assoladas Não temas Porque não serás Envergonhada E não te envergonhes Porque não serás Confundida Antes te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbio Da tua viúvez Porque o teu Criador É o teu marido Senhor dos exércitos É o seu nome E o Santo de Israel É o teu Redentor Ele será chamado O Deus de toda a terra Porque o Senhor Te chamou Como a uma mulher Desamparada E triste de espírito Como a uma mulher Da mocidade Que é desprezada Diz o teu Deus Por um pequeno momento Não se desviar Não se desviará De ti E o conserto Da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadece De ti Ó oprimida Arrojada Com a tormenta E desconsolada Eis que eu porei As tuas pedras Com todo o ornamento E te fundarei Sobre safiras E as tuas janelas Farei cristalinas E as tuas portas De rubis E todos os teus termos De pedras aprazíveis E todos os seus filhos Serão discípulos Do Senhor E a paz De teus filhos Será abundante Com justiça Serás confirmada E estarás longe De opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Eis que poderão vir Ajuntar-se Mas não será por mim Quem se ajuntar Contra ti Cairá Por amor de ti Eis que eu Criei o ferreiro Que assopra as brasas No fogo Que produz a ferramenta Para a sua obra Também criei O assolador Para destruir Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Glórias a Deus Louvado seja O nome de Jesus Quero tocar um hino Aqui de uma mulher Que é um exemplo Estou falando Da cantora Monique Sim Esposa do Nabucco Casal que cantava juntos E eu estou contando Isso aqui irmãos Porque ela contou Na pão da vida E onde ela passa Ela canta Ela conta Essa história O marido dela Nabucco Deixou ela Por outra mulher E ela Sofreu muito Ter perdido Seu esposo Para aquela amante Mas ela Como Ana Foi adorar Como Ana Ela foi buscar A Deus E um dia Do nada O seu esposo Volta para ela Amante do marido Também era crente E ela chega E ela chega no culto E quando ela Está no culto Todos que estavam ali Ficaram pensando Meu Deus Olha aí Monique chegou E a amante A ex-amante Do marido Está aqui Criou-se aquela Expectativa De uma briga De que algo Pudesse Dar errado Sabe o que ela fez Na hora do apelo Ela foi lá Onde estava A amante Pegou na mão dela E disse Venha se reconciliar Com Jesus E levou A ex-amante Do marido Até o altar Onde a igreja Em choro Em lágrimas Contemplou A ação Daquela mulher De Deus Levando a mulher Que tinha lhe feito Chorar tanto Para voltar Para Jesus Deus Ele é um Deus Tremendo Ele é um Deus De coisas grandes Ele é um Deus Que lhe realiza Coisas tremendas E essa mulher Ela é um grande Exemplo De quem Deus é E eles gravaram Esse hino Os sonhos Os sonhos De Deus Que o exemplo De Munique Possa encher Seu coração Andresa Da esperança Da restauração Estava sem esperança Sem forças Para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Deixe-me Deixe-me Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes novas não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Quando Deus me exalta, não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha, os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou, que ia me prosperar Os meus dias de miséria, nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho, eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido, não desista de lutar mesmo Em grandes novas não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes novas não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro servo de Deus Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus Eu estava aqui comentando com a pastora Ângela O que o diabo quer é ver os casais assim Pronto, saia tudo o que o cão quer, é isso aí Eu até cortei o fundo musical aqui Só para deixar essa mensagem nessas imagens O diabo quer isso aí Casal brigado, casal separado Casal negando um ao outro A intimidade Porque na intimidade O que é que acontece na intimidade do casal? Primeiro tem uma aproximação muito forte Porque a relação entre um homem e uma mulher Na sua fase mais íntima É uma doação do próprio corpo àquela pessoa Não é verdade? O que é que nós doamos para Jesus? Nosso corpo Para ser templo e morado do Espírito Santo O que foi que Jesus doou para nós? O corpo dele Para ir para a cruz E nos salvar de todo o pecado Então quando a mulher doa o seu corpo para o seu marido O marido doa o corpo para a mulher É tipo uma tipologia da doação de Cristo Quando se entrega E pastor, o senhor está falando isso? Mas está escrito Está escrito na palavra Eu estou pregando Bíblia Isaías capítulo 53, versículo 10 A palavra diz que agradou a Deus moer Jesus Deus sentiu prazer no sacrifício do filho dele Então o diabo não quer Quer isso aí Ele quer você brigado Porque você brigado não tem doação Você brigado, você nega o seu corpo Você brigado, você quer distância E ele se alegra nisso aí A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 3 Que quando o casal está separado O diabo entra no meio Está escrito Ele não quer isso aí A união não Ele não quer isso aqui não A mãe, os filhos felizes Não quer Ele não quer isso não Ele quer o choro As lágrimas O sofrimento Porque ele veio para matar Para roubar e para destruir Então esse aqui é Nabuco e Munique Que ela foi quem levou A ex-amante do marido até o altar Para restaurar a comunhão dela com Deus Imagina como ficou o diabo naquela hora Meu Deus do céu Ficou louco Mas não adianta Quem sempre vence é Deus Quem sempre vence é Deus Deus não perde nunca Deus ele não vai perder nunca Nunca ele será derrotado Está entendendo o que é? Se Jesus tivesse negado o corpo dele para ir para a cruz Onde é que nós estávamos irmãos? Perdidos Condenados ao fogo eterno Ao inferno Não tínhamos nenhuma oportunidade De glorificar a Deus De viver para Deus Então o que ele quer é isso Mas só que em nome de Jesus Cristo Ele não vai conseguir Nunca Ele não vai conseguir Porque Deus é grande Eu quero avisar a você Que amanhã Às oito horas da manhã Vai ter a reprise Só das mensagens do culto do lado da semana De segunda a sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Desses seis dias A reprise das mensagens Não é do culto todo Mas o conselho dessa irmã Foi tão forte Que eu vou reprisar ele amanhã Tem que mudar Foi muito forte Eu vou me reprisar amanhã Começando às oito horas da manhã Aí você vai pegar seis mensagens Terminando uma Começando outra Se tiver entre um e outro É um hino Só para dar um descansozinho Para a gente começar a fazer isso Para você ouvir Para você se edificar Para você Ter um domingo abençoado Cheio de mensagens Eu não sei nem como é que está aqui Eu nem olhei no Youtube Qual é a audiência Que está tendo essas reprises Mas eu sei que Agradando a Deus está Agradando a Deus está Porque tudo aquilo que você faz Para a glória do nome de Jesus Cristo Vai agradar o coração dele Aqui é gravado isso aqui Deixa eu ver aqui a reprise Acho que eu coloquei cortes Pronto O cortes do último domingo Já está com mais de sete mil visualizações Deixa eu ver o outro que eu botei Deixa eu ver o outro que eu botei Deixa eu ver se eu encontro aqui Está aqui O outro está com onze mil visualizações Anterior Cortes Até botei mais do podcast aqui O que eu quero dizer O que eu quero dizer a você é que Não desista Daquilo que você tem colocado Diante de Deus Não desista O inimigo O inimigo faz o que ele quiser Se dane Ele Não vou nem dizer que ele vai para o inferno Não quero falar que ele vai mesmo Quero saber dele não Quero saber de Deus Eu quero saber do que Deus tem reservado para mim Para minha família Para minhas ovelhinhas Para os irmãos que eu amo O inimigo ele quer nos destruir mesmo Mas ele não consegue Porque Jesus Cristo disse Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a vontade de Deus Pastora Prepara uma palavra aí Pastora Deixa Deus te usar Para a gente colocar nos cortes amanhã também Deus é Deus Irmãos Irmãos Deus é Deus E ninguém frustra Os sonhos desse Deus grandão Não tem quem frustre Não adianta Não adianta teimar Não adianta correr contra Não adianta fazer nada Contra a vontade dele Porque não vai fazer aquilo Que ele não quer que seja feito O inimigo não vai vencer você Porque você está com Deus Quem vai vencer é você Você é que vai vencer Você que será abençoado Você que vai erguer o troféu de vitória É você que vai Vai recebendo aí Eita Deus Irmão José Silva Botou que culto maravilhoso Hoje foi forte Hoje foi forte Hoje foi tremendo Espera aí a palavra Deixa Deus usar a pastora Anjo Para mim e para a tua vida Amém Jesus Que Deus lindo irmãos Como nós reconhecemos Que precisamos Da mão de Deus Do poder de Deus Da ação Do Senhor Nas nossas vidas Algo que Alegra o nosso coração É a certeza De que o nosso Deus Ele é suficiente Para agir em todas as áreas A nossa vida Ontem eu estava no canal E dando uma palavra Para os irmãos O canal Jesus é lindo Enquanto ela está pregando Eu vou colocar aqui Para vocês irem se inscrevendo Porque todo dia tem gente nova No canal O canal da pastora Anjo Se inscrevam irmãos A gente vai começar a colocar Os cortes também do culto No Lala Se Deus quiser E a gente falava exatamente Sobre a entrega da nossa causa Ao Senhor Nós precisamos levar a nossa causa As nossas causas ao Senhor E quando a gente fala De entregar ao Senhor essas causas São os impossíveis Porque pastor Todos nós temos causas Que fogem o nosso controle Todos nós vivemos situações Que deixam a gente Buscando Sem encontrar a saída E a situação Da irmã Andressa Pode não ser a sua Pode até não ser O que você está vivendo O sofrimento que você está passando Mas da mesma forma Que Andressa colocou Nas mãos de Deus E está esperando no Senhor Confiando na ação Do Todo Poderoso Para a sua vida Na decisão que Deus quiser Reconhecendo que A vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Nós também devemos fazer assim Sobre todas as causas Nós vemos o ministério de Jesus Um ministério marcado fortemente Por plataformas de De poder De intimidade com Deus De compaixão pelos necessitados Do Senhor Ou chamar a gente Para descansar De socorrer as almas Aflitas E de Jesus Não se Deterem em cansaço Demasiado Para ajudar as pessoas Eu estou cansado demais Que eu não posso ajudar No ministério terreno Nós vemos Jesus Operando Com curas Com milagres E como a Bíblia diz Que Jesus passava E aonde ele passava Era multidões Que Iam ao encontro do Senhor Outros que eram levados E a gente vê cura Sobre toda sorte De enfermidade Eu falava para os irmãos Pastor Que eu gosto muito Quando o pastor diz assim Uma frase bem simples Mas muito poderosa No seu sentido Da ação do Senhor Que é Para Deus tanto faz Curar uma feridinha Como um câncer Porque ele é poderoso Para a gente Em qualquer situação Nada diminui O poder de Deus Ele continua sendo fonte Jorrando Poder Graça Sobre as nossas vidas E nós podemos Pedir socorro ao Senhor Talvez hoje você Esteja dizendo Senhor A minha situação Não é como Da irmã Andres Mas eu estou sofrendo demais A minha alma está aflita E eu não estou suportando Deus eu estou chorando Como Ana Senhor Nos teus pés Na tua presença Pedindo que o Senhor Me ajude Dizendo para o Senhor Senhor me tira Dessa vergonha E assim como Ana Eu não estou pedindo Para o Senhor mostrar Papenina Que o Senhor é Deus Na minha vida Eu estou dizendo Senhor Realiza com grande propósito Glorifica o teu nome Através da minha causa Você lançando Sobre o Senhor Essa ansiedade Esperando no Deus Do impossível A ação poderosa Para chegar nessa causa Nós podemos confiar em Deus O salmista diz Senhor eu confio No teu amor leal Então Senhor Eu posso confiar a ti A minha vida A minha família Os meus projetos As minhas causas E fazer como essa irmã Que pactou nossas vidas Nesta manhã Dizendo Deus Eu espero No que o Senhor Quiser para mim Eu aceito O Senhor operou Libertando Pense no coração O coração dessa mãe Eu sei que tu és poderoso Eu sei que tu és poderoso Eu sei que tu és poderoso Para libertar Senhor Não só de uma grade De prisão Mas de um vício Senhor De toda maldade Deus Deus Ainda que chorando Ainda que doendo O que a última palavra Onde eu e você Por confiar em Deus A palavra diz Que todos aqueles Que conhecem o nome do Senhor Confiam nele Você sabe quem ele é Ele é o Deus que sara Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que liberta Ele é o Deus que transforma Ele é o Deus que levanta Ele é o Deus que fortalece Ele é o que ressuscita Ele é o que muda história Aleluia Aleluia Entrega ao Senhor Faz a oração Ainda que só chorando E ninguém entendendo Ainda que gemendo Ainda que com lágrimas E Deus conhece Deus sabe Eu não sei aonde você está Se é fazendo uma atividade do lar Se é no seu trabalho Se é dirigindo Se é sentado numa tristeza Doido para ficar só numa cama Deitado Porque acha que não tem mais o que fazer Entregou os pontos Eu quero te convidar nesta hora E te encorajar Entregar a tua causa ao Senhor Ore a Deus Talvez você diga Eu nem tenho palavras bonitas Jesus não está esperando palavras bonitas Jesus está esperando palavras sinceras Jesus quer ouvir um filho Que tem um coração aquebrantado E que diga como a Andressa falou Deus eu acho que eu errei Eu que coloquei para fora Mas quer saber Senhor Eu não posso ficar aqui chorando Pelo leite derramado Antes eu quero dizer Senhor Toma essa causa nas tuas mãos Porque aquilo que eu erro Senhor Tu és poderoso para consertar Aonde Senhor eu piso na bola O Senhor chega Trazendo algo novo A palavra nos garante Que Ele transforma a maldição em bênção Esse é o nosso Deus Aleluia Eu não sei como o seu coração está Se você está assim o tempo todo chorando Só de lembrar Do que você ouviu Só de lembrar Da porta que se fechou Só de lembrar Do olhar Zombador de alguém Sobre a tua vida Sobre a tua casa Só de lembrar Que ouviu falar Que falaram da sua família Que disseram Que crente é essa A casa toda bagunçada Entrega para Jesus Vou repetir Ninguém perde Por confiar no Senhor Entrega a Ele E faz aquela oração Ainda que seja oração De uma frase Senhor Cumpra o teu querer Nessa causa Faz a tua vontade Senhor E glorifica o teu nome Em nome de Jesus Eu quero orar com você Nesta hora Por esta causa Sim meu Deus Por este impossível Irmãos Eu amo Quando Jesus Nos dá essa liberdade Quando Ele faz A gente sentir A graça dEle dizer Vai liberando aí filha Porque eu estou fazendo Vai liberando Porque eu estou Só querendo ouvir As conversas Dos meus filhos As frases deles As declarações deles Subindo ao meu trono De glória E confiando Que eu posso fazer Porque eu já estou pronto É para operar Nesta causa Pastor Nesta semana Falou sobre os sinais De Deus E eu quero O Senhor está dando graça Ele está dizendo Vocês abriram a semana Falando sobre sinal Então fecha a semana Falando também Porque eu vou dar sinal Para a crente Aleluia Irmão Mas como é que vai ser Esse sinal Irmão Você vai sentir Uma graça Um poder Uma presença Que vai ter sinal Você andando No trânsito E você dizendo Jesus Que negócio esse Eu não estou aguentando Eu vou chorar É o Senhor Trabalhando Operando Vai ter crente Pastor Que vai testemunhar Porque é isso Que o Senhor me mostra E eu creio Pai Tu sabes como eu creio Naquilo que o Senhor diz Vai ter crente Dizendo Pastor Que o sinal Foi através Do Como é que chama Do semáforo Eita Como é que vai ser Esse irmão Não sei não Mas se Jesus está dizendo Eu creio Se Jesus está dizendo Eu creio Porque a irmã falou Que ia pedir ao Senhor O que pastor Prova com Deus Não foi? Foi Ela disse Senhor eu vou fazer Como o Gideão Eu quero fazer Prova com o Senhor Se é isso mesmo Eu me lembro de Uma Um culto do amigo Que nós fizemos Na igreja Pão da Vida Ainda quando era No prédio pequenininho E Naquela responsabilidade Do culto do amigo Irmãos A gente quer alma Para Jesus A gente quer Vidas se rendendo Aos pés do Senhor E eu estava lá Numa noite Fazendo umas lembrancinhas Para aquele culto do amigo E já era tarde Já ia entrar na madrugada E eu ouvindo No aplicativo Da rádio E começou Um louvor E eu disse Deus O Senhor me disse assim Olha filha Quando você chegar lá Você já vai dizer Que tem vida E se rendendo Nesta noite Aleluia Aí eu fiquei Senhor mas Se eu disser isso E ninguém aceitar o Senhor Né? Que a gente fica Porque era tudo Que eu queria Claro Que aquele culto do amigo Tivessem vidas no altar E o Senhor disse Você vai chegar lá Assim que abrir o culto Você já vai dizer Nesta noite Tem salvação Aleluia Disse Deus Se a ousadia Vem do teu espírito A gente faz Né? Mas aí aquele receio Eu disse Senhor Me confirma Se é isso mesmo Me dá um sinal Eu disse Deus Aí estava tocando Começou a tocar Aquele louvor Pastor Raridade Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Que é muito Eu lembro disso Desejado É muito tocado Principalmente Para esses momentos Aí começou a tocar Aquele louvor E eu fazendo lá A lembrancinha Eu disse Senhor Se é mesmo O Senhor Que está falando Comigo agora Esse louvor Vai repetir Terminou o louvor Começou de novo O mesmo louvor Aí eu dei uma De Gideão Né, paixão Aí eu disse Deus Pode ser que lá Na rádio Colocaram para repetir O playlist E na repetição Caiu no louvor De novo Então Se é o Senhor Agora não vai tocar O mesmo louvor Aí foi Entrou outro louvor Já não era mais O raridade Mas aí Crente Não era Testando Deus Mas Deus conhece O nosso coração Era temor Para fazer aquilo Que Deus queria Aí lá vai eu de novo Senhor Só mais essa vez Se é o Senhor Que está falando comigo Vai tocar de novo Raridade Quando terminou O louvor Que não era raridade Entrou de novo Raridade Aí eu disse Deus Tu és tremendo Fiquei ali Maravilhada Com a ação de Deus Naquela hora Fiquei Deus me perdoa Pai Tu sabe Senhor Porque o Senhor Conhece o coração Ninguém engana O Senhor Tu sabes Que eu não estou Te testando Apenas eu pedi Porque com temor Pai Para fazer a tua obra Eu estou aqui Com temor e tremor Eu te agradeço Papai querido Eu te amo Jesus Obrigada Pai Pelos teus sinais Mas só vai fechar Jesus Se é o Senhor Pronto Não vai tocar Raridade mais não Aí pronto Aí mudou Entrou outros louvores E eu fiquei lá Nessei na madrugada Trabalhando naquelas lembrancinhas E foi benção Você fez o que Deus falou Irmão Fiz Deus ainda me deu uma visão Como 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 que estaria a igreja Quando eu cheguei Eu cheguei A igreja já estava lotada Era a gente terminando De arrumar as coisas A igreja lotada E o que você fez Irmão Uai Eu abri o cu do jeito Que Deus mandou Hoje é noite de salvação E o que aconteceu Irmão Poder de Deus Tinha crente Que levantava a mão Para aceitar Jesus Antes mesmo de perguntar Quer aceitar Jesus Por quê? Porque Deus é fiel Eu estou falando Eu estou falando para você Para te dizer Confia Confia Irmão Eu vou pedir um sinal A Deus Não é porque eu estou Duvidando de Deus Não é porque Deus Sabe que eu temo É com temor É com tremor Então pronto Peça o sinal a Deus Deus vai dar direção A crente Deus vai dar estratégia A crente Irmão Deus está dizendo Para você Você está dizendo assim Jesus Eu até que quero esperar Mas tu sabes Que eu não aguento Eu sou daquelas Que me levanto E vou atrás Jesus está dizendo Porra Eu vou te aquetar Esse é o meu sinal Para você Eu vou Eu o Senhor O teu Deus Eu vou te aquetar Não vou deixar mais você Fazer o que você está dizendo Que quer fazer Que todas as vezes Se levanta E não perde tempo E Deus está dizendo Pois eu te paro Eita Deus Para o teu bem Eu te paro Se você quer o sinal E para saber Que é Deus Que está dizendo Eu vou fazer Então espera Deus está dizendo Eu vou te parar Eu não vou levantar não Jesus Vai não Vai não Porque se você quer A vitória de Deus E você entregou A causa nas mãos do Senhor Ele está dizendo Eu faço Quem confia nele Vê coisas grandes Acontecendo Irmãos Deus é fiel demais Deus é tremendo demais Eu sei que vai ter filhos Dizendo Deus Eu posso pedir um sinal Assim Tipo O que eu posso falar A pastora Ângela Diz que ela Pediu um sinal E se eu disser ao Senhor Para fazer assim E se eu disser para você Que de madrugada Teu marido vai te acordar Eita É ele que vai chamar você Para orar Irmã Isso vai acontecer Deus está dizendo Que é para alguém aqui Agora irmão Testemunha Não é para dizer A pastora Ângela falou Não sou eu que estou falando Não porque eu não tenho Como garantir nada Nem ao meu respeito É para louvar Engrandecer o nome do Senhor Edificar a fé dos irmãos Porque Deus Porque Deus não faz Só nas nossas vidas Não Ele faz na vida De todos aqueles Que a palavra diz Que buscam Esperam Amam Temem ao Senhor Aleluia Para dar glórias A ele Porque é ele Viu A oração é poderosa Não é porque a gente Que ora É porque é ele Que ouve É ele que ouve Você tem fé Que ele ouve E ele com a sua mão Estendida Opera Em seu favor E nós vamos orar Nesta hora Amém Por essa causa aí Por essa vida aí Por essa situação aí Que você até está dizendo Deus eu não sei nem como orar Jesus entende Aleluia Jesus Pai querido e Deus amado Senhor Sim papai Das nossas vidas Eu quero te louvar Senhor Com meus amados irmãos Pai Porque tu és fiel É Deus Não há nada Senhor Que impeça o teu agir Não há nada Deus Que detém a tua mão poderosa Quando o Senhor Quer fazer algo Pai É nesta hora Que nós oramos juntos Pai Numa certeza O Senhor Sabe trabalhar O Senhor Sabe o tempo certo De agir O Senhor Sabe como tocar O coração O Senhor Sabe Pai Como mexer Na estrutura Do homem O Senhor Sabe Meu Deus Porque o Senhor Nos criou Nos formou Deus Em nome de Jesus Eu oro Senhor Para que Esses corações Aflitos Para que Esses corações Que esperam Pai Uma mudança Mesmo sem saber Como acontecerá Que eles Contemplem A grandeza Do Senhor Que eles Possam Pai Testemunhar Que o Senhor É fiel E que o Senhor Faz grandes coisas Deus Para essas vidas Que estão se sentindo Envergonhadas Senhor Eu me sinto Como uma mãe solteira Deus Eu me sinto Como uma viúva Com marido vivo Senhor Senhor Eu me sinto Mais desprezado Da minha casa Senhor Ninguém me chama Para nada Porque olha Para mim Como o menor Da minha casa Mas eu espero Em ti Senhor Eu espero No Senhor Pai querido E amado Que essa situação Que tem abalado A fé Dos meus irmãos Pai Venham ser Exatamente A situação Que vai fortalecer A fé deles Que eles vão Contemplar O sobrenatural Ah Deus querido Eu te peço Em nome de Jesus Nesta hora Os teus sinais Sim Pai Tu és Deus de sinal O Senhor não deixa Os teus filhos Pai Se sentindo Indiferentes Com Deus Da sua salvação Não Pai O Senhor não é indiferente Com a nossa dor O Senhor é cheio De amor De compaixão De misericórdia Renovada sobre a nossa vida Todas as manhãs E é no nome de Jesus Que eu te peço Nesta hora Pai Dá sinal Para estes filhos Confirma O que a turma De serva Falou nesta tarde Senhor Início de tarde Deus eu quero Senhor em nome de Jesus Que estes filhos Possam enviar Os seus áudios Falar das maravilhas Que o Senhor fez Porque é o Senhor Que faz Não é a gente que faz Nós estamos aqui Pai Como instrumentos Do Senhor Levando a tua palavra Orando com os nossos irmãos Encorajando eles Na fé Deus Porque o Senhor Não abandona o teu povo Pai querido e amado Eu te peço Senhor Suprimento Chegando para esses celeiros Mães que estão vazios Sinais do céu Porque tem filho Dizendo Deus a tua palavra Diz que o Senhor Envia anjo Então envia um anjo Aqui na minha porta E eu creio Meu pai Porque a tua palavra Diz que tu és O mesmo O Senhor Não mudou O Deus eterno Todo poderoso Tu és Pai Eu te peço Em nome de Jesus Onde há um coração De uma mãe aflito Chorando pelos seus Que ela Senhor Receba um sinal Um sinal Senhor Mães que estão dizendo Pai Só um sinal É Deus Manda Se o Senhor Me der só um sinal Meu coração Descansa na certeza Que a tua promessa Ainda está de pé Deus Eu te peço Em nome de Jesus E eu contemplo Pelos olhos da fé E recebo no meu coração A tua voz Que está dizendo Eu vou enviar Telefonemas Para filhos Receberem notícias Dizendo Este é o sinal O Senhor Dá o sinal Como o Senhor quer O Senhor faz Como o Senhor quer Mas uma certeza Eu tenho Pai O Senhor Não deixa Os seus filhos Desamparados Pai querido e amado Nós precisamos Pai Nós necessitamos De ti Tu és A nossa porção diária E esses sinais São para que Deus Tu sabes Para que a nossa Esperança Esteja cada vez mais Senhor Firmada em ti Somente em ti Nós esperamos Somente em ti Nós confiamos Somente em ti Senhor Nós podemos Crer Que o impossível Pode acontecer Tu és O Deus do impossível Pai Eu não sei porquê Mas assim Tu me direcionas A orar por filhos Que estão em mudança Filhos que estão Passando por tanto medo Senhor São muitas interrogações Como é que vai ser lá Deus Eu estou como Abraão Só ouvindo a tua voz Mas não sei Nem onde é Nem o que eu vou fazer Nem como eu vou sobreviver Mas se o Senhor Está dizendo E confirmando Como sinal Neste início de tarde Eu quero confiar em ti Acalma o coração Destes filhos Pai Que estão passando Por vários processos Mudanças No meio da dor Como um dia Minha família esteve Mas que eles Contemplem Ouça tua voz Dizendo Haverá uma transformação Aleluia O Deus que está com você Nesta terra Vai cuidar de você Também Nesta mudança de terra Viu Filho Filha O Senhor está dizendo Ele é fiel Vai se cumprir O propósito do Senhor Porque as vezes No meio da dor A gente não consegue Perceber que Deus Está agindo E o Senhor Está dizendo Vou eu dar o sinal Para você saber Filho Filha Que eu estou com você Nessa mudança E nesse processo Há um trabalhar Da minha parte Para os seus Deus querido e amado Eu te peço Todas as coisas No nome santo Do teu filho amado Jesus Crendo meu Pai Crendo o Senhor Crendo na vitória Dos meus irmãos Crendo meu Pai Nos sinais Que o Senhor Já está liberando Para ser testificado Pai A tua fidelidade A tua bondade A tua grandeza O teu poder O controle do Senhor Sobre todas as coisas E o seu nome Sempre Pai Louvado Honrado E glorificado É assim que eu oro Com os meus irmãos Pedindo e já agradecendo No nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja O santo nome Do Senhor Jesus Cristo Que benção Que benção Maravilhosa O nosso culto Deste sábado Amém Valdelice Caldas Minha felicidade Minha fidelidade A Deus Diz-me oferta Bom dia Pastor Faz do Senhor Jesus a paz Valdelice Deus te abençoe Querida irmã Olga Deus te abençoe Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Deus abençoe vocês Ponderosamente No nome de Jesus Jesus Cristo Pastor vai lá Dá uma olhada Numa obra Que está sendo feita Na igreja do Belo Horizonte Está terminando hoje A obra E o Nosso irmão Dagmar Nosso mestre de obra Está lá Esperando o pastor Para ver a obra Terminada Para a glória De Deus Amados Eu quero agradecer Que culto lindo Não foi? Auristela Está dizendo Que culto lindo Foi uma benção Tem dia que o culto É de Pá Hoje foi um dia E está acontecendo Na igreja Pão da Vida Amados O Janeiro Profético Ainda tem hoje E tem amanhã Você que está em Mossoró Na região Vem assistir com a gente O Janeiro Profético E você que está a distância Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró A partir das 7 horas da noite Está bom? Participe do Janeiro Profético Cada dia um tema diferente Ontem foi cura de enfermidades Eu falei Na sexta-feira Sobre Família E amigos A salvação de família E amigos Todo dia tem um tema diferente Você é convidado especial Para assistir Muito quebrantamento Muita palavra Muito louvor Muita adoração Hoje é vivamente em unção Hoje é vivamente em unção É E você é convidado A estar conosco Para louvar E adorar o nome de Jesus Vamos Eu não posso deixar De orar pelo azeite Porque tem gente esperando Vamos orar pelo azeite Vou até passar aqui Que está ardendo aqui no meu rosto Eu sei que aqui Já não virou uma ferida Porque esse azeite não deixou Jesus não deixou através dele Vamos orar Vamos consagrar Pegue aí o seu azeite Vamos consagrar a Deus Que não podemos ficar Sem a oração de cura Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Aqui está o azeite santo Pai a tua palavra nos diz Que ele é símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E o Senhor tem feito milagres E maravilhas através desse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Paisinho querido Abençoa agora este azeite Que está em nossas mãos Estendendo Jesus A tua mão santa E derramando a tua unção De cura sobre todo este azeite Que todas as vezes Que ele for usado O teu nome santo Seja glorificado Meu Pai Abençoa Paisinho querido Os nossos dizimistas E ofertantes Recompensando-os Com milagre da multiplicação Com saúde e paz Atende Deus A todos que tem votos E propósitos Com a igreja Pão da Vida Com a casa do Pai Abençoa Deus Teus filhos e filhas Que oram E amam esta obra Porque sabem que ela é a obra Do teu coração E abençoa agora Meu Paisinho querido Esta oração Que nós vamos fazer Para vidas serem abençoadas Vidas serem cheias Da tua presença Da tua unção milagrosa Opera Deus agora Curando toda a enfermidade Sarando toda a ferida No nome de Jesus Cristo No poder do sangue de Jesus Estamos aqui com a nossa Imposição de mãos Porque o seu diz Sem porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome expulsarão os demônios E tudo o que pedirem Em nome de Jesus Receberão Em nome de Jesus No poder do sangue do cordeiro Estamos pedindo a cura A cura de toda a enfermidade Estamos pedindo a cura De toda a enfermidade Em qualquer parte do corpo Estamos pedindo também Que a família seja restaurada Que haja mesa farta Celeiro cheio Portas abertas Que Deus abençoe as famílias Com suas bênçãos celestiais Receba a sua cura meu irmão Sim Minha irmã Receba agora Diga Eu tomo posse Dessa cura Sim Se tem alguém Na família doente Passe o azeite Em seu corpo Como se estivesse Passando no dela Não esqueça De blindar os portais Da sua casa Portas e janelas Não esqueça Graça de Deus Deus lindo Que Deus tremendo Beijo Juliana Brandão Colocou o que aqui Juliana Paz Pastor Há mais de 40 dias Eu estava em oração E pedindo um sinal de Deus Sobre uma questão minha De mudança E hoje Veio pela sua boca Obrigado Deus abençoe Deus abençoe de uma forma tremenda Amém Amamos vocês em Cristo Jesus Juliana Nossas ovelhinhas queridas Que haja sempre no seu coração Juliana Todas as confirmações do Pai Ele é fiel Beijo nas nossas ovelhinhas Pense sempre Coloquem no seu coração De novo Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo você pode Naquele que nos fortalece Ele fortalece Ele fortalece Marta Cavalho Hortência Beijo Susana Bom final de semana Dá um joinha E escreve-se Deus abençoe E vamos declarar Que Jesus é Lindo Eta culto Abençoado Jesus Obrigado queridos Amadas de Deus Moderadoras Deus abençoe A palavra de hoje É uma palavra Confirmando A misericórdia E o amor de Deus Por cada um de nós Salmo 9 Versículo 10 A palavra diz que Em ti confiam Os que conhecem O teu nome Porque tu Senhor Não abandona Os que te buscam Deus não abandona Os que amam ele Os que confiam nele Sabe irmãos As vezes eu fico Pensando assim A gente depois Que adquire uma certa Maturidade de vida A gente vira Pensador Sem querer Sabe Você pensa muito Eu as vezes Estou dirigindo Minha esposa Está do meu lado E ela diz assim Amor Eu estou aqui Amém meu amor Eu sei que você está aqui E agradeço a Deus Por isso Mas é porque a gente Fica pensando muito Nas coisas da vida E uma das coisas Que eu penso muito É meu Deus Do que seria desse mundo Se o Senhor Tivesse abandonado o mundo Como estaria esse mundo Porque esse mundo Que tem A presença de Deus Tem o Espírito Santo De Deus Tem um Deus Tão presente Em nossas vidas Que a gente sente Ele a toda hora Que a gente vê Os milagres E maravilhas Dele a toda hora Ainda esse mundo Passa por tudo Que passa Imagina pastor Se Deus não estivesse aqui O desamor Nesse mundo Meu Deus Como seria a vida Das pessoas Sem Deus O poder De Deus Ele é tão grande Que nesse Ministério De aconselhamento Eu posso perceber Minha filha Joana Juliana Brandão Um grande abraço Minha amada Eu posso perceber Que quando eu estou Aconselhando as pessoas As vezes elas estão Em meio a desespero A gente dá um conselho Na palavra Faz uma oração A pessoa se renova Logo em seguida A pessoa que está Falando com você Já não é mais Aquela pessoa Que estava falando com você Contando as crises Os conflitos Os desafios da vida Caminhar com Deus É caminhar em meio A tudo que esse mundo tem Mas com uma certeza Você está caminhando Com um amigo verdadeiro Um amigo leal Que não lhe trai Não quer tomar O que você tem Porque tudo que você tem A dele até você A dele E um amigo Que te compreende Um amigo Que te entende Fala a verdade Quantas pessoas Se afastaram de nós Por não compreender A nossa amizade Por não concordar Com a nossa direção A direção que Deus Deu às nossas vidas Porque as vezes Irmãos Você ama demais As pessoas E essas pessoas Estão ouvindo muito A voz do mundo E quem escuta Muitas vozes Entram em confusão Mas quem escuta A voz de Deus Entra na direção Olha a diferença É por isso Que eu digo Muito aos crentes Assim Firme-se Em uma igreja Santa Que prega a palavra Que vive a palavra Firme nela E prossiga nela Não fique Vai num canto Vai no outro Busca um Busca outro Correndo atrás de profeta Não, não fique Vai entrar em confusão Se você perceber Que aquela igreja Que você está Que aquele líder espiritual Que você segue Ele é o homem Ou a mulher Que teme a Deus Que prega a palavra de Deus Com honestidade Sabe Que não te explora Ontem mesmo Eu falei com uma irmã Muito querida Ela dizendo Quanto ela foi explorada Por lideranças religiosas E eu vi um vídeo De uma irmã Falando dos abusos Da fé Homens e mulheres Que estão no ministério Apenas para tomar O que as pessoas têm Que não vê a necessidade Não vê a dor Mas vê o que é Que a pessoa possui Alguns líderes Que vê uma pessoa Bem vestida E se aproxima dela Porque está bem vestida Está bem calçada Tem um carro bom E na hora Dão maior valor Aquela pessoa Mas quando ela Começa a dizer Que está endividada Que vai perder o carro Que o banco Vai tomar a casa Eles se afastam E se eu não fosse Deus Para essas pessoas Recorrerem a Ele E dizer Deus Eu sei que o Senhor Não me abandona Está aqui olha Ele não abandona Aqueles que eu busco Eu quero que você Entenda isso Para você ter direção Muitas vozes Confusão Confusão Uma voz A voz de Deus Direção Será que você Conseguiria alguém dizer É por aqui É por aqui É por aqui Você ouvindo Milhares de pessoas Falando Não Você não ia entender No meio daquela confusão Você não distinguiria A voz de Deus Você viu Foi que Deus Feio lá Feio lá no deserto Deus Deus em alguns momentos Ele bradou A palavra diz Que ele bradou Do céu Quando Abraão Foi sacrificar Isaac No monte Moriá Que ele levantou O cutelo Para sangrar O filho A voz diz Que Deus Bradou Bradou E gritou Abraão Não faça isso Com o menino Eu só queria saber Se tu me amavas Ao ponto de sacrificar O que mais tu amas Olha Diz que quando H pegou Ismael Filho de Abraão Deixou lá E se afastou A um tiro de flecha E estava chorando Porque de onde ela estava Ela ainda via O solo sal O choro do menino De fome e sede Ela estava chorando E a palavra diz Que Deus Bradou do céu Dizendo H Ouvi o choro Do menino Eita glória Por que? Ele não ouviu O choro Da escrava egípcia Não Porque ela não Acreditava No Deus De Abraão Mas ouviu O choro Do menino Porque tinha O sangue De Abraão Nas veias Eu estou falando De comprometimento Com Deus Em ti Confia Os que te conhecem Deus Conheça o teu nome Porque Senhor Se eu não Abandona Os que te buscam Fique Na presença De Deus Ouça A voz De Deus Porque tem Muita gente Dizendo Que quem é crente Está perdendo A vida Não irmãos Está perdendo A vida mundana Jesus disse Quem perder A sua vida A xalaá Eita glória Quem perder A sua vida Qual a vida Que ele está falando Perder A vida mundana A vida do pecado A vida da bebida A vida das drogas A vida do sexo Promíscuo A vida do pecado Quem perder A xalaá Deus está dizendo assim Quem me encontra Encontra a vida Verdadeiramente Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu não posso viver Nesse mundo Escutando as vozes Do mundo Outro dia Eu vou passando Aqui no sinal Aqui do bairro Macarrão Para um carro Do meu lado O cara escutando Um som alto Dentro do carro Irmão Um som tão alto Que eu dentro Do carro da igreja Dos vidros fechados Estava escutando O som dele alto Dentro do carro Que eu estava E imagina lá dentro Onde ele estava Qual era o som Que ele estava ouvindo Uma música que diz Hoje tem cabaré Hoje tem cabaré Hoje tem cabaré Eu falei Misericórdia a Deus Eu estava ouvindo Nando Azevedo Cantando O sacrifício do calvário Você entendeu? Ele estava ouvindo A voz do mundo E eu estava ouvindo A voz de Deus Eu estava adorando a Deus Há uma diferença Muito grande Olhei no rosto Daquele rapaz E vi uma expressão De tristeza Ele num volante triste Era manhã Talvez ele tivesse Vindo de uma farra Chegou em casa Brigou com a esposa E foi embora Para beber mais Porque é isso Que o diabo faz A mensagem de hoje É para dizer Para você Que confie Naquele Que não te abandona Em momento nenhum Da tua vida O nome dele É Jesus Cristo Aquele que te compreende Aquele que sabe Quando você chora E o que você está Realmente sentindo No profundo Do seu coração Eu posso ver você chorar Você pode me ver chorar A Ângela É minha filha Eu a criei Desde que ela nasceu Amo ela Desde que ela nasceu Mas eu vejo Mas eu vejo As lágrimas dela Como pai Eu sinto dó Sinto pena Meu Deus Minha filha está chorando Mas eu não consigo Dimensionar Entrar no coração dela E sentir o que ela está sentindo Mas a palavra de Deus Diz que Jesus Ele se compadece De íntima compaixão Ele entra no seu coração Ele sabe o que você está passando Ele sabe O quão está doendo Aquela dor O que aquilo Que para outras pessoas Não representa nada Mas para você Representa muito Porque às vezes As pessoas nos ferem Com palavras Elas dizem uma coisa Que para elas Não foi nada Mas para nós Está causando um efeito Devastador Dentro da gente Você já viu Aquele sorriso Do disfarce Eu sei que você Já fez isso Porque já aconteceu comigo De uma pessoa Falar uma coisa Que me feriu E eu indo olhar para ela E esboçar um sorriso Sem graça Aquele sorriso Sem graça Para ela Não vai transmitir nada Porque ela vai achar Que eu ouvi aquilo E não aconteceu nada Mas na verdade Me magoou Um filho ingrato Uma filha ingrata Uma nora Um genro Um irmão em Cristo Um pastor Que às vezes Diz alguma coisa Para você Que você fica Magoado Ele não percebe Mas ele entrou Dentro do seu coração Com uma lança E furou seu coração Mas quem estava lá O Espírito Santo Que é sensível Que sentiu E que te consola E que te compreende E que diz Não pare Marche Continue caminhando A mensagem Hoje é Confia em Deus Porque ele nunca Te abandona Todos podem Virar as costas Todos podem Embora Todos podem Ter amizade Com você Pelo que você tem Pelo que possui Pelo cargo Que você ocupa Sabe Mas você tem um Deus Que não olha Para nada disso A não ser Para o que você vive E o desejo dele É te salvar E te dar vida E não é uma vida qualquer É uma vida com abundância Como Eu definiria Junto com todos vocês Deus agora Eu definiria como A expressão máxima Do amor de Deus É Jesus Cristo E ele é O meu melhor amigo É aquele que sempre Está do meu lado Em todos os momentos Eu tenho 62 anos E ao longo desses anos Muitos me abandonaram Até meu pai Me abandonou Meu pai terreno Me abandonou Quando eu era muito criança Eu comecei Os abandonos da vida Quando eu era muito criança Mas tudo isso Me fortaleceu Hoje Quando alguém Sai da minha vida Eu posso até sentir Mas não sofro Eu quero que você Entenda que Deus Deus está falando Com você hoje Deus está dizendo Quem te abandonou Quem fala de você Quem te critica É porque não te conhece Mas quem te conhece Sou eu Você está ouvindo Jesus dizendo Quem te conhece Sou eu Quem sabe O que você sofre O que você sente Sou eu Deus está dizendo Deus está dizendo Eu sou aquele Que nunca me distancio De você Estou sempre aqui Aleluia Cada abandono Cada decepção Cada momento de solidão Cada momento de dor Cada momento de desespero Tudo isso serve Para afirmar O nosso caráter Aumentar a nossa fé E nos dá A absoluta certeza Da presença De um Deus Que não nos abandona Recebeu? Após receba mais Da pastora Angela Fala pastora Da parte de Deus Para você Nesse dia Ah como é bom Ouvir Jesus Né irmãos? Em ti confiarão Aqueles que conhecem O teu nome Aleluia Porque tu Senhor Não desamparas Os que te buscam Glória a Deus Hoje pela manhã Eu fiz uma oração E eu estava dizendo Ao Senhor assim Deus Se eu estou entregando Ao Senhor Eu não tenho Com o que me preocupar Porque o Senhor É meu amigo Porque tu és O meu salvador Tu és O meu pai Tu és o que me ama Tu és tudo Para mim Então Meu coração descansa Por quê? Porque o que eu posso Esperar de Deus O melhor De quem só quer O meu Bem Está nas tuas mãos Senhor E se eu estou buscando O Senhor E esperando no Senhor É porque eu confio em ti E eu sei Que o Senhor Não deixa sem resposta Aquele Que busca o Senhor E que te ama E que te teme Eu queria Só deixar aqui Abrindo parênteses Para um Testemunho Talvez você esteja dizendo Senhor Eu estou te buscando E aí? E aí que você tem Resposta de Deus? Você Já ouviu falar Alguém que busca o Senhor E não encontra nele Refúgio? E não encontra nele Abrigo seguro E não tem dele Refrigério? Quando o rei Ezequias Recebe as cartas De ameaça De Sennacherib Ele faz o que? Ele entrega ao Senhor Ele buscou o Senhor E o que o Senhor fez? Chegou dando vitória Aleluia Quando você busca A Deus Você está dizendo Senhor Eu confio em Ti Está aqui minha vida Está aqui a minha situação Está aqui os meus projetos Está aqui os levantes Sobre a minha vida Eu entrego tudo ao Senhor Eu busco o Senhor Porque o Senhor É tudo para mim E Eu fico pensando assim Sabe pastor Que amor Que realmente Não tem como a gente explicar Se a Bíblia diz Que é um amor Que foge a compreensão Ao entendimento É porque É um amor Incalculável Tremendo demais Da parte de Deus Para conosco Esses dias Eu estava no culto Saí de casa Lembrando de uma irmã E o Senhor Me falava algo Para dizer aquela irmã Cheguei no culto Estava ali louvando a Deus Passou um tempo Eu olho para a pastora Que está do meu lado E digo Pastora, a senhora viu fulana Aqui no culto Ela disse Não Eu acho que ela não veio hoje Aí eu fiquei Ela sempre está no culto Aí tudo bem Passou um tempo Eu desci Procurei ela na igreja Ela realmente não estava Cheguei em casa Depois do culto Lembrando da irmã Presta atenção irmãos Ok Mas não liguei para a irmã Quando foi no outro dia Antes de entrar no culto Lá o Senhor disse Liga para ela Eu liguei para ela Entreguei aquilo Que o Senhor mandava falar E a irmã Claro Deu glória a Deus Era a resposta de Deus Para a vida dela E dois dias depois Ela foi me contar O que tinha acontecido Pastor E eu fiquei Deus Como o Senhor ama a gente De um jeito Que o Senhor move Do jeito que o Senhor quiser Para dizer Olha filho, filho Você estava me buscando Eu não ia deixar você Sem resposta Enquanto o Senhor Me inquietava A respeito daquela irmã Ela estava fazendo Uma oração Pastor Ela me disse Pastor Eu fiz uma oração Dizendo Deus Ela disse Eu saí de um lugar Chorando Preocupada Desesperada Deus sabe Eu fiz uma oração Dizendo Deus Eu sei que o Senhor é grande Eu sei que o Senhor é poderoso Eu sei que o Senhor é fiel Eu sei que o Senhor pode Todas essas coisas Mas o Senhor conhece Meu coração O Senhor sabe Que eu estou aflito Eu te peço Fala comigo Me diz alguma coisa A respeito dessa situação Isso à noite Quando foi no outro dia de manhã Ela disse Eu chorando Mais uma vez Jesus O Senhor não vai falar comigo Eu preciso que o Senhor Me diga alguma coisa Olha ela buscando a Deus E dizendo Eu confio em Ti Eu preciso Eu preciso Deus desampara Aqueles que buscam a Ele Não De jeito nenhum Ela disse Só deu tempo De eu terminar a minha oração E sentar no meu local de trabalho Você ligou Pastor E Deus me deu a resposta Que eu precisava O que eu quero dizer com isso Que Deus vê suas lágrimas Deus sabe o que você está falando Deus sabe o que você está pensando Deus sabe o que você está sentindo Deus sabe exatamente O que você está pedindo Ele é teu amigo Ele não está indiferente A sua dor O pastor já ministrou aqui E nós sabemos que é isso Deus não abandona os seus Ele se preocupa com a gente Ele olha pra gente Mas esse se preocupar de Deus Conosco Não é Deus olhando Dizendo O que eu vou fazer Pra ajudar meus filhos Ele se preocupa No sentido de se compadecer De sentir o que nós Estamos sentindo De saber do que nós estamos Passando E eu fiquei tão maravilhada Eu olhava pra aquela irmã Enquanto ela testemunhava isso Pastor Eu pensava assim Jesus te ama demais Jesus te ama demais Porque Deus Mover dessa forma Pra dizer Filha Eu sabia Que você estava me pedindo Eu sabia Porque você estava chorando E eu não ia deixar você Desamparada Nessa situação E Deus chegou mesmo Chegou movendo Chegou mudando o cenário Chegou com milagre Aleluia É testemunho de crente Eu quero te dizer Em nome de Jesus Nesta hora Você está buscando Esperando Confiando É nesse que é grande Que é quem Nos fez Que é quem cuida Da gente Eu fico pensando Deus Ah se nós Nos entregássemos mais Descansando no Senhor A respeito de tudo Na nossa caminhada E como Ele é bom Porque Ele conhece A nossa fragilidade Ele sabe disso O Senhor está falando Com você hoje Filho Filha Eu sei Do que você está passando Pra aqueles filhos Que estão dizendo Senhor Você não está me visto chorar E Ele Te responde Quem você acha Que colhe cada Lágrima Que desce No seu roxo Quem você acha Que sabe Quantos fios De cabelo Tem na sua cabeça Eita Deus É Você já parou Pastor Pra contar O que tem E o que cai É impossível E a gente nem se preocupa Com isso Pastor A gente vai lá Tomar banho Os cabelinhos Pega o bolinho Enrola e joga fora E pronto Deus sabe Ele está dizendo Eu sou o Deus Da tua vida Eu sou o teu Senhor Aleluia O que Deus está dizendo É Eu não deixei você Eu não te desamparei Eu acho linda A promessa do Senhor Quando Ele diz Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então nesse dia Que você está Angustiado Nesse dia Que você está Vivendo essa aflição Nesse dia Que você está Se sentindo fraco Nesse dia Que você está Sentindo porque Realmente você Foi rejeitado Nesse dia Que você está chorando Porque te decepcionaram Demais Nesse dia Que você está Sozinho Aí nesse quarto Acredite É o melhor momento Para você entender Que este Deus Não te deixa Ele não te deixa Ele não te desampara Ele não te abandona Por nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é bom Jesus Ter a tua presença Quão maravilhoso é Sim Senhor Saber que o Senhor O nosso Deus O dom do universo Está conosco Em todos os momentos Receba aí Em nome de Jesus Agora Esse refrigério Que você está Precisando Receba aí Em nome de Jesus Ei Jesus Está tirando o fardo De crente Nesta hora Aleluia Irmã Por que você está Dizendo Porque ele está Ordenando E quando ele ordena É porque ele sabe O que tem filho pedindo Jesus fala comigo Dessa forma Ele está dizendo Eu falo Porque eu te respondo É para você saber Que no meio De tantos Olha tem quantas pessoas Assistindo nesse momento Daqui a pouco Tem mais Tem mais de duas mil pessoas Só aqui no Youtube E o Senhor está dizendo Eu estou falando Dessa forma Porque você disse Se é comigo Fala sim Senhor E Deus fala Porque ele ama demais Ele ama demais Você está buscando ele Você está confiando nele Aleluia Tem refrigério para você Aleluia Tem descanso para você E só há um lugar para isso É no Senhor É no Senhor Filhos que estão com o peito Sentindo como se fosse Aquela dor do coração E o Senhor está dizendo É tanta angústia Que parece que o peito Vai explodir Está chegando na garganta É você segurando o choro E o Senhor está dizendo Chora filho Chora filha Pode chorar Porque eu estou colhendo As suas lágrimas Pode chorar Porque eu estou te abraçando Eu estou te consolando E você vai ficar leve Neste dia Porque estou eu Levando os fardos Pesados demais Que não são Para você carregar Neste choro Nestas lágrimas Que estão descendo É você sorrindo E dizendo Obrigado Jesus Eu precisava disso Senhor Realmente eu não posso Deus Você está chorando E está entregando A Deus Você está lançando Sobre Ele As tuas ansiedades As tuas preocupações Os teus cuidados É errado Não é certo É o que diz na palavra Em 1 Pedro 5,7 Não sai sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado De vós É Ele que tem cuidado De você É Ele que tem te levantado É Ele que tem te sustentado É Ele que tem olhado Para você É Ele que tem mandado A providência É Ele É Ele É Ele que tem te feito Esperar com paciência Ainda que parecendo Que você não está esperando Até agora você está aí Por quê? Porque Ele tem dito Espera Só mais um pouquinho Filha Só mais um pouquinho É Ele É Ele que tem olhado Pelos seus É Ele quem tem guardado Os seus É Ele que por amor A você que chora Que ora Que busca Que diz que confia nele Ainda que sofrendo Ainda que doendo É Ele que tem guardado Os teus Receba em nome de Jesus Que coisa boa É quando Jesus diz Eu estou com você Eu sou contigo Não temas Eu sou contigo Seja abençado Por Deus Em Cristo Jesus Hoje pela manhã Eu Amanheci pensando Em Natanael Natanael Foi discípulo De Jesus Natanael Ele estava Muito desiludido Porque Israel Estava sobre o domínio Do império romano Então as esperanças Dele Tinha-se esvaídas E Filipe Chegou para ele E disse Eu encontrei Jesus Aquele de quem A palavra de Deus Falou De quem Moisés Falou Ele vem de Belém E Natanael Diz Pode vir alguma coisa Boa De Belém De Nazaré Porque eram cidades Não valorizadas E Felipe E Felipe disse Venha e veja E Natanael Veio ver E quando ele chegou Jesus disse Eis aí Um verdadeiro Israelita De quem não há dolo Estava dizendo Ele não tem Não tem Defeito nenhum E Natanael E Natanael Naquela hora Olhou para Jesus E pensou Que era alguém Que estava Elogiando ele De graça E ele disse De onde o senhor Me conhece E Jesus disse Antes que Felipe Falasse com você Eu já tinha Te visto Debaixo da figueira E Natanael Se emocionou Chorou E disse Vejo Que tu és Verdadeiramente O filho de Deus Natanael Tinha A mesma idade Que Jesus Quando Herodes Mandou matar As crianças Abaixo de dois anos De idade A mãe de Natanael Escondeu ele Debaixo da figueira Os soldados Entraram em sua casa No seu quintal Mas não viram ele Porque Jesus Tinha escondido ele Debaixo da figueira Essa era uma história Que só ele E sua mãe sabia Porque ninguém sabia Porque se ele contasse Seria morto Porque eles estavam Querendo matar o Cristo O enviado de Deus Então ele guardou Esse segredo Por toda a vida Com a sua mãe A sua mãe e filho Nunca contem pra ninguém Porque os filhos De Herodes Ainda governam Se eles descobrirem Que você é uma Daquelas crianças Mandam te matar E eu pensando Em Natanael Comecei a recordar A parte da minha vida É muito bom A gente lembrar a vida Especialmente Quando você sabe Da presença de Deus Na sua vida Eu tinha 5 anos De idade E meu pai Tinha uma Relojoaria Muito boa Vendia relógios Joias Vários relogioeiros Trabalhando pra ele Era ali quase De frente A Mr. Capas E eu tinha 5 anos E eu não sabia O processo Que meu pai E minha mãe Estavam vivendo Que meu pai Tinha arranjado Uma outra mulher E estava planejando Fugir com ela E eu fui numa loja Que ali Onde é a papelaria Mesmo naquele lugar Onde é a papelaria Da Dorinha Bulamark E vi um carrinho De bombeiro lá Coisa mais linda Era um carrinho assim Mais ou menos Mas pra aquela época Era um carro Muito evoluído Porque os carrinhos Naquela época Era tudo feio A indústria Não tinha essa Perfeição de hoje E esse era um carrinho Muito lindo Abria as portinhas Sabe E eu fui aquele carrinho E perguntei Quanto que era Corri na relogiaria Papai, papai Tem um carrinho De bombeiro ali Na loja Papai, compre pra mim Meu aniversário Tá chegando Compre pra mim Ele está Depois eu vou lá ver E depois ele me disse Que tinha ido E até hoje Eu não sei se ele foi Porque quando eu Reencontrei meu pai Depois disso Ele estava tão fragilizado Tão arrebentado Que eu não tive coragem De falar que aquilo Foi um trauma Muito grande Na minha vida E eu ficava Todo dia Eu estudava Pela manhã E quando era tarde Eu queria ir pra relogiaria Só pra ir lá Olhar o carro Eu chegava lá Olhava o carro E dizia Ainda está aí Papai, o carro ainda está lá O senhor tem que comprar logo Senão o pessoal Vai que só tem um O senhor tem que ir lá Comprar, papai Tá, depois eu vou lá Meu filho Depois eu vou lá Papai gostava muito De prometer E não cumprir Apesar que era um homem Muito Muito correto Nas coisas dele Mas eu acho Naquela época Ele já estava muito Sem dinheiro E um dia Papai abandona a mamãe E vai embora Eu era criança Naqueles dias Eu via minha mãe chorar E eu chorava também E o choro Era sentindo falta dele Porque todo dia Eu preparava água Pra ele lavar as mãos E os pés E dava toalhinha Pra ele enxugar E esperava E esperava Meu carrinho De bombeiro E agora Ele tinha ido embora E não tinha Como esconder Porque ele foi embora No dia que mamãe Teve a missionária Aparecida a bórdia Naquele dia Mamãe estava Na sala de parto A parteira estava lá Eu me lembro Ele saindo com a irmã E indo embora E eu fiquei muito triste E eu falei pronto E passado alguns dias Vários dias A relogioaria dele ficou Já muito quebrada Quase sem nada Só tinha meus irmãos Elita e Nonato Que trabalhavam nela Mamãe me levou Pra relogioaria E eu saí de lá Fui lá Não estava o carrinho O carrinho ainda estava lá E eu olhei E falei pra mamãe 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 vamos olhar o carrinho Vamos olhar a mamãe Pra senhora comprar Ela foi lá Olhou Perguntou o preço Ela não podia comprar Não tinha dinheiro E aquela decepção Foi grande Quando ela disse Mamãe não tem dinheiro Meu filho Papai foi embora Deixou a gente sem dinheiro Eu fiquei triste E o meu padrinho Que tinha um ponto de táxi E um posto de gasolina Ali onde hoje É aquela pracinha pequena Ao lado da catedral Foi visitar minha mãe E saber como é que estava As coisas E me viu muito triste Por que você está tão triste A mamãe disse É por causa de um carrinho ali Que o pai tinha prometido Dar a ele O pai foi embora E ele está assim E ele Sem que eu soubesse Ele levou minha mãe lá E comprou o carro E um dia eu chego da escola E falei Mamãe Quando eu crescer Eu vou trabalhar E vou comprar um carro Igual aquele Ela disse Não Quando você crescer Você vai trabalhar E vai comprar outra coisa Porque o carro já está aqui E foi uma emoção Foi tanto choro Tanta alegria Por que eu estou contando isso Porque foi um trauma Na minha vida Eu estou contando Para dizer Que Deus hoje está falando Que os teus traumas Ele vai transformar Em vitórias Para a tua vida A dor que você sente Pelo que você passou Pelos abusos Pelas surras Pelas vezes Que você se sentiu Ninguém Que foi desvalorizado Que foi desrespeitado Que foi envergonhado Deus está dizendo Que vai juntar Tudo isso E vai transformar Numa grande vitória Na sua vida Porque ele é lindo Ele ama E ele é o verdadeiro pai Aquele que realiza sonhos Aquele que mesmo sem a gente merecer Ele faz Porque ele compreende O que está no meu No seu coração No coração da pastora Angela Ele é Deus E todos que confiam nele Não são abandonados É lindo Como ele é lindo O rosto de Jesus É muito lindo João vi E é verdade Não é uma fantasia É realidade João cai Quando avistou E veja como ele o comparou É como o sol Se reluzindo O rosto de Jesus O rosto de Jesus É muito lindo Ele é lindo É lindo Lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo É lindo 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 Já contemplo ele Pela fé Lindo São lindos São lindos Como são lindos Os pés de meu Jesus São muito lindos João vi São reluzentes É como um latão Incandescente As suas mãos Estão marcadas Os seus cabelos Brancos Como a lã É como a neve Que vai caindo Os cabelos de Jesus Também são lindos Ele é lindo Ele é lindo 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 Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo É lindo 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 Já contemplo ele Pela fé Já contemplo ele Pela fé Já contemplo ele Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Né Eu não tinha ido Acho que eu passei duas ou três semanas sem ir Mandei os meninos irem E ontem eu fui E chegando lá eu vi realmente Muita gente Mulheres Muitas mulheres na rua Aumentou o número de mulheres Aumentou o número de jovens Aumentou o número de jovens Aumentou bastante Eu Sinceramente Eu estou pensando que Deus me perdoe se eu estiver errado Mas a impressão que eu tenho É que vai aumentar muito nos próximos meses Pastor Por que isso? Porque está aumentando o desemprego Está aumentando o desemprego Irmãos O desemprego está muito grande Né Aí a partir do próximo domingo agora O almoço vai ser feito na casa do pai O dia domingo Aí onde está Vocês estão vendo essa imagem aí Esse portão azul Aí é a Rádio Pão da Vida Aí é fornecido todo dia o comezinho Para eles que vem aí Durante a semana de segunda a sábado Eles Vêm menos Por que? Porque eles tem lanchonete aberta Tem Carro para vigiar Carro para lavar Lanchonete para pedir Né Olha isso aí como está Tadinho Então É menos Mas no domingo vem muitos Então já estava falando para as irmãs ontem na igreja Quem assistiu o culto ouviu eu falar Que a gente vai Fazer de início Duzentas quentinhas E deixar preparado para se precisar voltar para buscar mais Porque aumentou muito Ontem eu disse Meu Deus Como aumentou E eu vi também muitas mulheres Aumentou demais o número de mulheres na rua Né E eu quero preparar para me levar eles para a casa do pai Para fazer Uma visita lá para eles verem Porque assim vocês conhecem a casa do pai aqui Porque vocês veem A gente mostra os vídeos aéreo Feito lá dentro Não é verdade? A gente mostra para vocês Mas eles não conhecem Eles não conhecem a casa do pai Eles ouvem falar Eles não tem celular Olha um coitadinho desse Nessa idade Sofrendo Jogado no meio da rua Né? Tadinho Então assim Aí eu até mostrei a quentinha Olha Pedi a ele para tirar a tampa Mostrar a quentinha Está vendo? Linguiça Carne Feijão Arroz Macarrão Cuscuz E a água geladinha E nós vamos fornecer a eles também O suco Né? O suco O suco O suco da acerola O suco da goiaba Né? O suco de maracujá Vamos oferecer o suco Eu queria até ver pastora Você poderia até ver isso depois Para a gente comprar umas embalagens Mandar fazer as embalagens com a logomarca da igreja Que uns Que no começo a gente vai fornecer no copo, né? No copinho descartar Mas eu queria fazer umas garrafinhas Que se vir depois para eles guardarem água Né? Inclusive aí pastora Não sei se você viu Quando a gente vinha chegando Ia um com a mochilinha da Sim, de vez em quando a gente passa É Ia um com a mochilinha do amonhação, né? Eu até falei Olha, está ele aí com a mochilinha do amonhação, né? A gente distribuiu muitas mochilas E muitos ainda tem Essas mochilas Outros dão um fim, troca, faz tudo Né? E o que eu estava observando, irmãos É que O desemprego Não sei aí na sua cidade Deixa eu tomar aqui um pouquinho d'água Mas aqui na nossa cidade O desemprego aumentou demais Aumentou muito E aí Quando o desemprego aumenta Aumenta A quantidade de pessoas Que vão pra rua Porque tem famílias Que ajuda eles E quando fica desempregado Para de ajudar Para de ajudar Então eu estou mostrando aqui O almoço de ontem Dos moradores de rua Ontem Né? E vocês vão ver Vou deixar passar aqui Pra vocês verem Quando a gente sai daí Vai pra praça Porque na praça Tem uns moradores de rua Que são cadeirantes Outros que estão machucados Inclusive tem uma cena De uma irmã aí Que ela está cortada Ela sofreu um corte grande No braço E eu disse a ela Você tem que ir pro PA Pra costurar isso aí Isso aí tem que costurar Senão vai ficar aquela cicatriz Mais feia do mundo Ela disse Não, eu tenho medo Mas tem que ir Né? Passar um O médico tem que passar Um remédio Pra gente comprar Pra você Pra você tomar Pra desinflamar Passar a logo Porque assim irmãos Embora eu tenha vontade De comprar o remédio Mas eu não posso Comprar um remédio Sem ser um médico Passando Vou lhe explicar Por quê Porque eles Às vezes Você dá um remédio A eles Pra passar uma ferida Eles bebem Entendeu pastor? Sim Eles vão beber Eles bebem esse remédio O que é que pode acontecer? Pode acontecer De um morador de rua Desse que Deus nos defenda Tomar um remédio Desse fazer Não é Eu ia comprar Rifocina pra ela Pela xeringar em cima Aí a pastora Joça Neto disse Amor não compre não Não compre não Porque Pode ser que eles Bebam rifocina Né? E assim Como eles tem um corpo O corpo muito fragilizado Eles bebem um remédio desse Pode fazer mal Até levar ele à morte A óbito Aí lá vem problema Pra cima de você Amor Aí eu não comprei Né? Mandei que ela fosse do PA Pegasse Costurasse aquilo ali Disse ela Olha ele vai aplicar uma anestesia Você não vai sentir nada não Criatura Aí o médico vai passar Aplica uma injeção Antitetano Que ela cortou Ela caiu em cima De um caco de vidro E abriu um corte grande E abriu um corte grande Música 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 Música